Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Rosenberg Reis, Marcelo Dino, Eliomar, meu irmão, meu amigo Samuel, meu irmão, meu amigo Átila, meu irmão, meu amigo Eliomar, de novo, grande imperador de Madureira, Dionísio Lins, meu padrinho, muito obrigado, Tado Gustavo, Luiz, enfermeira, Val, Márcio, Kinoploch, Amorim, Flávio, doutor Deodalto, Ronaldo Anqueta, Márcio Galberto, Márcio Pacheco, Zaca, subtenente, o homem da caneta, subtenente Bernardo, Deputada Lucinha, doutora Marta Rocha, assessoras e assessores. Bom dia, presidente democrático, André Siciliano. Boa tarde, Miki, boa tarde, Bebetão, boa tarde, Chiquinho, meu irmão. E aí, presidente? Ainda não consegui, porque a bolsa não chegou ainda, Bebeto. Mas falo já. Deputado Márcio Pacheco. Só ligar. Presidente, eu queria... Eu queria chamar a atenção dos senhores e senhores deputados, o senhor presidente, e dar uma notícia. Há um tempo atrás, apresentou nesta casa um PLC, o deputado Sérgio Fernandes. Apresentou um PLC, deputado Serafine, muito importante. E eu quero falar da importância desse PLC, porque foi feito um anúncio hoje, deputado Márcio Alberto, a respeito deste... do tema que eu acabo de partilhar aqui com os senhores, vossas excelências. Dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais da educação da rede estadual de ensino. Este PLC de autoria do nosso colega deputado Sérgio Fernandes. O que é este abono Fundeb? Muito resumidamente, um recurso federal do Tesouro e que, presidente, volta para o Tesouro se não for utilizado. E esse recurso, senhor presidente, o governador do Rio de Janeiro, hoje anunciou, junto com o secretário Alexandre Valle, eu estava do lado deles dois, que repassará e fará esse abono com o recurso do Fundeb para a rede, para os professores. O que significa, senhor presidente, na prática, a ordem de quase dois salários a mais na conta do servidor da educação neste final de ano. Repito, senhor presidente, o recurso que será depositado pelo governo do Estado na conta do servidor da educação significa um acréscimo de quase dois salários na conta do servidor. É quase pagar um décimo quarto e um décimo quinto. Essa é uma manifestação feita, já publicada, inclusive eu queria pedir a vossa excelência, foi enviada agora há pouco, com uma urgência urgentíssima, pedindo-lhe solicitando a vossa excelência que fizesse uma publicação para que ainda hoje pudéssemos votar. Mas eu não posso deixar de fazer o registro da intenção e da autoria do PLC, do deputado Sérgio Fernandes, que já havia encaminhado à liderança a importância deste tema. E eu quero agradecer ao deputado Sérgio Fernandes pela autoria e todos os deputados que discutem a educação, mas de um modo muito concreto, agradecer ao governador Cláudio Casco e ao secretário Luciano de Vale pela iniciativa. Repito, o abono será pago agora, no fim de ano, vai ser depositado, claro, vamos votar aqui na casa. Agora eu peço, senhor presidente, nós precisamos de velocidade, precisa ser votado com agilidade, sem emendas, claro, todos podem apresentar, precisamos votar hoje, para que o dinheiro caia na conta do servidor ainda no fim deste ano. Repito, quase dois salários a mais para o profissional da educação, para toda a rede. Queria tirar uma dúvida, presidente. Deixa... Uma dúvida. É uma dúvida. É... Uma dúvida. Deixa... Primeiro, pela manhã, hoje, por volta de oito, nove horas, o governador me ligou junto com o secretário e eu falei que nós vamos votar ainda hoje. Serão duas mensagens. Uma, essa e uma, para adequar uma lei federal em relação a refis com recebimento de precatórios. O texto está sendo sinalizado e nós vamos votar as duas ainda hoje. É uma dúvida, presidente. É uma dúvida. Sim. Deputado Márcio Pacheco, assim, aqui a notícia é boa, quero aqui saudar a notícia e não há nenhuma intenção de faturar o que quer que seja. Só lembrar que há... Você, senhora, deve ter mencionado que eu cheguei atrasado, há um projeto na casa do Sérgio Fernandes e meu, que é... Não, não tem problema, que é autorizativo, inclusive. Podia ser votado e resolvido isso. Esse é um dado. Mas o que importa é pagar o auxílio Fundeb. O que importa é pagar o auxílio Fundeb com os saldos do Fundeb. O abono Fundeb, perdão. Agora, aproveita a ocasião fazer um apelo à Vossa Excelência, renovar um apelo à Vossa Excelência, há uma outra questão que está aturdindo os profissionais de educação da rede estadual a partir de uma boa iniciativa do governo, que foi a iniciativa de pagar o chamado auxílio tecnológico, no valor de R$ 3 mil. E por que isso está aturdindo os profissionais de educação, deputado Rodrigo Amorim? Porque foram fixadas regras que, na prática, impedem vários de ter acesso a esse recurso, diferentemente do que aconteceu com os colegas profissionais de educação da rede Faietec, que também receberam o auxílio tecnológico, teve um decreto baixado pelo governador instituindo o auxílio, também uma boa novidade, uma boa iniciativa, porém, sem as exigências que foram apresentadas aos profissionais da Seduc. Várias exigências. Então, eu queria fazer um apelo saudando a boa iniciativa do governo, mas que pode ficar pelo caminho e usar o mesmo padrão, o mesmo parâmetro que foi usado para os profissionais de educação da rede Faietec. Então, é um apelo que eu queria fazer. Isso não depende de lei, não depende de nada. Foram atos executivos, um decreto do governador, uma resolução da Seduc que fixam, Vossa Excelência, a de convir, exigências desnecessárias e que não foram fixadas para os profissionais de educação da Faietec. Entendeu, deputado Rodrigo? Não tem sentido, por exemplo, dizer que o profissional da educação só pode usar o auxílio tecnológico para equipamentos que tenham comprado de julho agora para cá. A pandemia começou em março do ano passado. Muitos de nós aperfeiçoamos o nosso aparato tecnológico por causa da pandemia. No ano passado, inclusive, os profissionais da educação também. Então, é um apelo que faço para que o auxílio tecnológico anunciado pelo governo e até já depositado em conta, deputado Marcio, até já depositado em conta, senão eles vão ter que devolver e tendo feito despesas. E tendo feito despesas. Então, eu faço um apelo para que se trabalhe com simetria. Não se pode trabalhar com dois pesos e duas medidas. São todos profissionais da educação, das duas redes estaduais. E no contexto desse debate trazido por vossa excelência sobre o Fundeb, eu faço esse apelo para que a gente possa resolver também, nesse final de ano, resolver neste final de ano esse problema, que um detalhe, uma medida simples do governador saneia os exageros dos atos executivos. Faço esse apelo. Sr. Presidente, deputado, deputada, deputado Marcio Pacheco, líder do governo, em primeiro lugar, eu quero saudar essa iniciativa. A gente realizou uma audiência pública na última semana que debateu isso, os recursos do Fundeb e a possibilidade de pagar um abono foi um dos temas que a gente mais debateu e mais defendeu. O deputado Valdeck traz agora uma das discussões que a gente também fez na audiência pública, que foi relacionada ao auxílio tecnológico. E eu quero trazer um terceiro elemento que a gente tentou construir um entendimento com a Seduc e acho que o momento é agora, nesse final de ano e antes da gente votar essa mensagem que acho que a gente resolve uma série de questões com relação à remuneração dos servidores, que é a questão do descongelamento das progressões. As progressões de 2021 podem ser pagas com o Fundeb. Então, é um valor relativamente baixo com relação ao que é a sobra do Fundeb, dá para o governo pagar as progressões de 2021 e manter o abono. Então, essa é uma reivindicação importante da categoria que eu queria trazer para a gente fechar o ano bem com relação aos recursos do Fundeb. Até dialogando com o deputado Valdeck, eu entendo, a gente não conseguiu, o governo não conseguiu demonstrar isso para a gente na audiência pública, que a verba do Fundeb, ela é dividida em dois tipos diferentes de investimentos. Um tipo de investimento tem que ser necessariamente voltado para a remuneração dos profissionais. Isso equivale a 70% da verba do Fundeb. É essa verba que o governo pode fazer para descongelar as progressões e é essa verba que o governo está anunciando esse abono, que é uma boa medida que alguns estados e alguns municípios já adotaram num ano atípico como foi esse, que acabou tendo sobra de recursos do Fundeb. A outra parte da verba é uma verba que pode ser indenizatória, ou seja, não pode ser para pagar salário, mas pode ser para, por exemplo, pagar um auxílio tecnológico. Se foi dessa verba que saiu o auxílio tecnológico, o governo tem que manter algum tipo de prestação de contas, mas aí ele pode melhorar ainda essa regulamentação, esse é um diálogo que a gente também está com a Secretaria de Educação e pode, por exemplo, ampliar o período de prestação de contas e ampliar os aparelhos que podem ser comprados. Essa é uma sugestão que a gente faz, que a gente mantém do governo, porque a gente fecha o ano muito bem com o abono e o governo dando uma olhada cuidadosa nesses pontos, consegue responder as principais pautas da categoria nesse momento que diz respeito a recursos do Fundeb. São recursos que o governo tem que investir, que estão sobrando em caixa e que podem resolver essa agenda, mas a questão das progressões é uma questão muito importante que eu acho que o governo poderia já solucionar com esses recursos do Fundeb. A gente debateu muito isso na audiência pública e por isso que eu queria saudar o anúncio e pedir para que você converse ainda com o secretário, eu mesmo vou ligar para ele para ver se é possível fechar esse pacote. Me permite, senhor presidente, responder as questões dos colegas. Primeiro, o deputado Flávio Serafini faz aqui uma explanação muito pertinente. As verbas do Fundeb, repito, vou repetir a fala do deputado Serafini, tem dois caráteres. O primeiro é remuneratório e um indenizatório. E por conta da verba do auxílio tecnológico, ser do caráter indenizatório, ele requer um preciosismo no quesito prestação de contas. O que acho que deve ser feito, deputado Valdé, que é a linha que o deputado Flávio Serafini propõe. Uma dilação, uma nova maneira para tentar adequar esse processo. Se vossa excelência me permitir, se vossa excelência me permitir, por exemplo, não precisa fixar a aquisição dos equipamentos de julho para cá só, pode dilatar. E mais do que isso, nas especificações técnicas, foram muito exageradas, por exemplo, não levou em conta smartphone. Todo mundo usa smartphone para entrar em sessão digital. Eu compreendo. O detalhamento desse processo é só para especificar, seu presidente, a necessidade de que o profissional de educação recebesse o recurso do auxílio tecnológico se deu justamente pelo caráter indenizatório. Agora, o abono, não. O abono é remuneratório e ele vai ser pago agora em conta. E eu quero, mais uma vez, ressaltar a importância dos deputados que debateram aqui na casa. Mas, Márcio, eu não estou falando só dessa exigência, eu queria que você se entendesse. Tem outras que podem ser suprimidas sem afetar o caráter indenizatório da medida. Ok, vamos fazer esse encaminhamento. Eu fiz agora há pouco a fala agradecendo o deputado Sérgio Fernandes, agradeço aqui também o deputado Baldeck, mas, deputado Sérgio, acabei de fazer aqui a importância de que o teu PLC deu a tua iniciativa, o teu debate com o secretário, deu início a esse debate e a realização da efetivação do que o governo está fazendo graças à vossa iniciativa. Presidente André, os deputados aqui desta casa, nós todos aqui, muitas vezes, entramos em sessão digital usando smartphone, é um equipamento tecnológico, por que que não pode ser validado? Deixa eu pedir a ajuda de Vossa Excelência. Não, já terminou o debate, Flávio, por favor. Presidente, questão de ordem, só de registrar a presença aqui do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, que a democracia prevaleceu, Rubens. Parabéns, prefeito. Nosso amigo, nosso irmão, na verdade, como diria o deputado Luiz Paulo, é o deputado do Blede Prefeito, literalmente. Vivo o prefeito ecossocialista, Rubens Bontempo. Aqui, então, Márcio, estamos aguardando chegar outra mensagem, vou publicar. Aqui já encontra a mensagem 40 que é do abono Fundeb, senhor presidente. Eu vou enviar agora se vossa excelência permitir. Não, no grupo. No grupo. Pode ser. Vou enviar a mensagem do abono Fundeb para o grupo de deputados. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 5258 de 21, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem 3821, que altera a lei estadual 91, 91 de 2 de março de 21, que institui o programa Supera Rio de Enfrentamento e Combate à Crise Econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus a outras providências. Pendente de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia e de Orçamento. Para emitir parecer para a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Presidente, sem prejuízo das emendas, parecia favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Deputado Luiz. Eu queria que o senhor me desse ao se discutir três minutos para me explicar esse projeto. Com os pareceres emitidos em discussão para discutir aqui do microfone de aparte, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é só para explicar. O programa Supera Rio é uma criação do Parlamento Fluminense. O autor intelectual deste projeto é o deputado André Ceciliano. E nós, todos os deputados, somos atores coadjuvantes. O programa Supera Rio, ele foi criado para se estender até 31 de dezembro de 2021. Viu, senhor presidente? 31 de dezembro de 2021. O governo do Estado está propondo prorrogá-lo para 31 de dezembro de 2022. Senhor presidente, mesmo em ano de eleições, mesmo com os oportunismos políticos partidários de praxe, trata-se de auxílio emergencial. E eu, particularmente, não nego auxílio emergencial a ninguém, até porque o volume de pessoas que necessitam é imensa. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu queria só alertar se receber emendas, vai sair de pauta. e se sair de pauta, só volta o ano que vem, em fevereiro. E aí vai haver um interregno no mês de janeiro sem cobertura legal. Quantas emendas? Desculpa, deputado Spauldo. Eu só estou esclarecendo. Eu não preciso saber. Não há emendas, não há emendas. Não há emendas? Não é porque o MIC deu o voto favorável, independente das emendas. sendo atualizado, temos três emendas. Vou pedir para a vossa... Pois é, senhor presidente. Eu queria era a reflexão. Fez bem. E eu estou fazendo como oposição, porque se não aprova hoje, só pode aprovar em fevereiro. Aí não tem cobertura para auxílio emergencial no mês de janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, eu corroboro da preocupação levantada aqui pelo deputado Luiz Paulo, mas já estava aqui dialogando com o líder do governo, Márcio Pacheco, para que ele pudesse acolher a emenda da bancada do PSOL. É uma emenda de transparência, utilizando já um serviço do governo do Estado, que é o portal de transparência fiscal do governo do Estado. Então, eu acho que dar uma... em deputado Luiz Paulo. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Apresentar um substitutivo na lei aprovada, na lei original, tem uma exigência de, no portal da transparência do governo, ter nome e CPF. Então, tem duas mensagens, duas, pelo menos que eu estou vendo aqui da bancada do PSOL e do Bruno da Wari, salvo que ele quer aumentar o Vale Gás. Mas, já há essa exigência de botar nome e CPF, então, teoricamente, estaria prejudicada a emenda da bancada de V. Exª. Acho que não. Mas, Sr. Presidente, ainda há para sair da NACCJ também. Ele chamou o trabalho às ordens. E o deputado Bruno, Bruno, que quer CPF e nome, como já está na lei, mas ele quer aumentar o Vale Gás de R$ 80,00 para R$ 110,00. E o Valdeque fica permitido a acumulação de benefícios de renda emergencial desde que a soma dos benefícios acumulados não ultrapasse o valor de um salário regional. Não dá, olha só. Sempre são boas as iniciativas, mas tem que pensar, como disse o deputado Luiz, se entrar em emenda, entendeu? Fica essa reflexão. Eu vou adiantar a pauta e aí volto o primeiro da pauta, ok? Anuncio. Em regime de urgência, em discussão, única projeto de decreto legislativo 6521 de autoridade do deputado André Celiano, que sustra os efeitos da licença prévia número IN 5207 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente INEA, apendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça e Defesa do Ambiente e Transporte. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição de Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Projeto de decreto legislativo, senhor... Para constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira. favorável, senhor presidente, parabenizando a iniciativa, muito importante. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, se é a da discussão ou em votação, os senhores que aprovam permaneçam com o voto. Para discutir. Aprovado, vai a promulgação. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Declaração de voto, declaração de voto. Deputado Luiz Paulo. Depois, deputado Carlos Mink. Presidente André Siciliano. Mink, deixa o Luiz estar no microfone. Um instante, Vossa Excelência, fala em seguida. Espera aí. Eu vou cantar já. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto tecral legislativo 65 de 2021 susta os efeitos da licença prévia número IN052107 emitida pelo INEA em relação ao futuro funcionamento das ampliações do aeroporto Santos Dumont. Em detribento do hub do aeroporto do Galeão, além de não ter havido para essa licença as audiências públicas exigidas em lei. por isso o decreto legislativo aprovado caça na linguagem mais técnica, faz cessar o efeito dessa licença. Agora, senhor presidente, eu queria levantar com Vossa Excelência a seguinte questão. Como Vossa Excelência sabe, existe muitos pedidos de adesão a diferentes legislações de incentivo tributário, como, por exemplo, a do QAV, do queronene de aviação, lei recente que aprovamos tem alguns meses, depois de uma grande audiência pública, que muitos participaram e que eu, inclusive, presidi a audiência pública. Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que muitas empresas de aviação estão querendo aderir à lei do QAV e não conseguiram até agora ou por morosidade administrativa ou quiçá, quiçá, com terceiras intenções. Além do mais, senhor presidente, há muitos burburinhos de que muitas empresas, por exemplo, na área de um projeto que Vossa Excelência discutiu muito aqui na Casa, que era para igualar com o Espírito Santo as alíquotas dos produtos aqui das das empresas que fazem a estocagem e a venda dos produtos, que nenhuma ainda teria conseguido aderir. Essas reclamações têm sido muito grandes e isso pode caracterizar sentar em cima dos pedidos, vender dificuldades. Então, eu queria levantar a seguinte questão de Vossa Excelência. Vossa Excelência, na última reunião do Colégio de Líderes fez uma alusão que, se até junho muitas coisas não funcionarem, a gente pode até abrir uma CPI para investigar a questão dos incentivos fiscais. Mas, nesse momento, eu queria que o senhor pedisse ou autorizasse ou pedisse ao plenário a autorização para a gente oficiar, e estou com os ofícios pontos, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a CODIM, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Fazenda e a CODIM, que nos enviem todas as empresas que estão com pleitos parados, se estão parados por quê e em que regime especial elas querem aderir, no prazo de 30 dias. Se não vierem respostas convincentes, aí podemos desdobrar em medidas mais drásticas. então, eu queria que o senhor autorizasse ou pedir sua autorização ao plenário, estou com os ofícios aqui já prontos, para que a gente possa encaminhar no dia de amanhã. presidência da EFRE, pedir vossa excelência, eu quero, chamei aqui o líder do governo, quero a atenção de todas e todos aqui, porque essa questão do querosene da aviação, nós votamos aqui, já foi regulamentada, isso ajuda a viabilizar o Galeão, mas já foi regulamentada e a informação do dia de ontem, eu troquei vários telefonemas com o secretário de fazenda, não há nenhuma empresa que conseguiu ainda a redução do que a ver, isso favorece essa covardia que querem fazer com o Galeão, e aí, hoje eu conversei com o doutor Eduardo Eugênio, na Fijã, não há nenhuma vantagem para o governo federal nessa questão de transferir os voos do Galeão para o Santos Dumont, pelo contrário, há prejuízo, porque o próprio governo é dono de quase 50% da concessão do Galeão, então, de novo vou dizer, eu não sou contra a concessão do Santos Dumont, mas da forma que está sendo construída essa concessão, da forma que está sendo conduzida, ela vai quebrar o Galeão, e nós vamos ter um voo regional e um voo, um aeroporto internacional, fechado, é aí todas as conexões, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, é um contrassenso, o presidente da República é do Estado do Rio de Janeiro, o ministro da Infraestrutura é do Estado do Rio de Janeiro, o ministro da Economia é do Estado do Rio de Janeiro, e não dá para entender unanimidade hoje na Fijã, essa questão do Galeão, unanimidade, mais ainda, já foi anunciado, na virada do 31 de dezembro para janeiro, nós vamos ter mais um aumento no gás natural, agora em torno de 50, vai passar de 120% no aumento no ano, de novo, Luiz Paulo, eu disse isso lá para o presidente, vocês viram que eu falei de público, essa história de vai conceder, vai melhorar, a lei do gás vai destravar, vai reduzir preço, Paulo Guedes disse que o gás iria reduzir o preço do gás, 120% no gás, pior, o gás vendido para São Paulo com 50%, quase 50%, com preço diferenciado, a menos, e quem produz o gás é o Estado do Rio de Janeiro, não dá para entender. E não é a commodity, não é, presidente? É, porque eles querem fazer, dolarizar, indexar o preço do gás, o gás não é commodity. E mais, quem me conhece aqui desse mandato dos outros, sabe que eu não estou aqui para fazer oposição à ABC, a gente quer que funcione, mas não dá para o preço do gás aqui, ao final, ser 50% mais caro que para São Paulo. Então, não está na hora de governo, assembleia, as entidades, judiciário, todos os partidos, todas as bancadas, todas as bancadas, estarem unidas, porque isso é um absurdo. nós vamos ter o gás GNV lá no São Paulo 4 reais, aqui quase 7. E isso já está dado. Então, a gente precisa defender o Estado do Rio de Janeiro, precisamos defender o Estado do Rio de Janeiro, sem fazer política menor. Eleição é o ano que vem, lá no período vai ter eleição, vai ter disputa ideológica, vai ter disputa partidária, mas agora é em defesa do Estado do Rio de Janeiro. São dois absurdos. Essa modelagem, não dá para entender, Luiz, concederam lá o Confins, e querem conceder agora o Santos Dumont, viabilizar três aeroportos de Minas Gerais, porque não fizeram isso lá no Confins, e aí o da Pampulha entregaram ao Estado. Lá, não concedeu lá o regional, como o Santos Dumont, foi entregue ao Estado. e aqui eles querem fazer uma modelagem que vai quebrar o Galeão, mais de 20 mil empregos. Nós vamos perder o hub aqui, se não tem voo regional, não tem voo internacional, se não tem voo internacional, não tem saída e chegada de mercadorias. E não tem uma vantagem sequer para o governo federal, não dá para entender esse modelo, alguma coisa está por trás disso, cara. De novo, isso aqui não é contra o governo, isso aqui é em favor do Estado do Rio de Janeiro, porra. Chega, meu irmão, minha irmã, chega, é a defesa do Estado do Rio de Janeiro. Vossa excelência quer usar a palavra, deputado Andres? Para discutir. Não, é declaração de voto, depois do Luiz Paulo, é o Carlos... A declaração. Presidente... O deputado Alexandre Freitas, que votou o contrário, mas agora entendeu e se absteve. Porque isso não é a favor contra a iniciativa privada, não, porque lá é a iniciativa privada. O Galeão é a iniciativa privada. Só que hoje o consórcio que administra 51% ou 51%, alguma coisa é privada, mas 49% e pouco é do Estado. Então, não dá, isso é um contrasenso, não tem uma vantagem, não tem um real a mais em favor do governo, não tem um centavo. é um jogo só de perdedores. Deputado Carlos Mink, em seguida, deputado Anderson Moraes. Então, faz... Presidente democrático, Marta, André Siciliano. Alexandre, depois Valdeca. Por favor, Mink. Presidente democrático, André Siciliano, votei favoravelmente e quero fazer uma consideração e um pedido. A consideração é a seguinte, o licenciamento ambiental é muito atacado, mas, na verdade, ele não é contra o empreendimento. Ele analisa o impacto e vê como mitigar esse impacto, vê qual é a melhor localização, qual é a melhor tecnologia e tem os condicionantes ambientais. Condicionante ambiental significa que uma atividade não prejudique outra atividade, que uma expansão não prejudique outra atividade e não leve, como V. Exª disse, ao prejuízo econômico do Estado do Rio. Portanto, de forma excepcional, porque a forma correta de combater isso é no próprio processo de licenciamento, mas houve omissão. Então, esse decreto que eu votei favoravelmente visa corrigir, porque faltou isso, faltou ver o impacto não só social e ambiental, mas o impacto econômico e as chamadas medidas compensatórias para evitar que esse impacto econômico cause prejuízo. Então, essa é a minha consideração. Agora vai aqui o meu pedido. Eu já tinha falado, presidente André Ciliano, com vossa excelência, ontem, ontem, foi votado na CCJ, para ser, pela constitucionalidade, de um projeto, o relator foi o deputado Márcio Pacheco, Ecoespiritual, o projeto 4871, que permite ao INEA, autoriza o governo a contratar os analistas ambientais concursados do INEA. A mesma coisa que a gente já provou para a área da segurança. Como é autorizativo, vossa excelência, disse que não tem problema. Como muita gente diz que o INEA demora, porque faltam quadros, e vossa excelência, está incluindo projetos, eu pediria que esse PL 4871 fosse incluído na oitava ou na nona sessão de hoje, já que tem o parecer pela constitucionalidade da CCJ. Eu mandei para vossa excelência e mandei para a Aline também, nossa afetiva e operacional assessora. Deputado Carlos Mink, logicamente, vossa excelência conhece muito a área, quem sou eu para fazer contaponto com vossa excelência. Eu participei e quero pedir licença aqui à deputada Marta, deputado Anderson Moraes, deputado Anderson, deputado Alexandre Anderson, deputado Valdeque e Luiz Paulo. É só uma consideração que quero fazer em cima da palavra do Mink, depois é o Anderson e Marta. Escuta que é importante, Alexandre, os dois, eu participei há uns 45, 50 dias de uma solenidade, de uma entrega, de uma licença ambiental lá em Maricá. O governador estava junto. uma licença que demorou 12 anos para sair, 12 anos. Eu disse que era uma vergonha aquilo, que o empreendedor tinha que ganhar a licença, receber a licença e ganhar um troféu. é verdade. Não, não, 12 anos. E o benefício é o contrário. Mas foram demandas judiciais, demandas judiciais. Mas aí eu vou falar da outra demanda judicial. Nós temos há 10 anos uma demanda judicial em relação ao porto de Maricá, tal da Bitrock. Fizeram tanta defesa da Bitrock, defesa, defesa, que o empreendimento virou 20% do que poderia ser. 10 bilhões de reais de investimento por conta de uma pedra lá no mar, 37 metros de profundidade. Para defender a pedra, ocorre que a Petrobras passou dentro dessa pedra um tubo, uma tubulação de gás. Sabia disso, não é, Mink? Então, Sabia, sim. Passou uma, passou, por conta de 10 anos, ainda não saiu a licença. 10 anos. Então, se não pode conceder, não pode, e aqui, senta e sapo-te. Não pode, é ficar 10 anos com uma demanda. Então, o que o Luiz Paulo falou que colocou, eu disse agora há pouco para o Márcio, e eu não falei, mas agora falo, naquela ocasião, está chegando muitas denúncias em relação a Codim, em relação a Agerrio, em relação a um buraco negro. E eu, na conversa com o secretário de Fazenda, ontem, coloquei essas questões, ele falou, André, e quando chega o parecer da Codim, não chega conclusivo, porque precisa do parecer da Fazenda para saber se a empresa que está requerendo benefícios está em dia, com os impostos, esse é o primeiro momento. E a questão do empreendedor do investimento de quanto é que a Codim e vai para a Codim, volta para a Codim, volta para a Codim, vai para a Codim. Então, e tal da CPPDE também, é informação que tem mais de 70 empresas esperando definição para ver se está lá no Estado do Rio de Janeiro. Alguma coisa está fora da ordem. Então, eu conversei já com o líder do governo, o Luiz Paulo está fazendo algumas notificações, não dá para, há um ano regulamentado o Rio Log, e ninguém conseguiu aderir. Tem três ou quatro trades lá para a região dos lagos. Lá no Noroeste eu recebi uma reclamação. Aqui no Rio tem três ou quatro também que não conseguem ter o benefício do Rio Log. Então, então, não, tem que ter transparência, logicamente, mas uma coisa depois de, todo o trabalho que tivemos, cinco audiências públicas, acompanhamento do MP, do... Mas não, ninguém consegue aderir porque tem um buraco negro aonde concede. Então, faz bem o deputado Luiz, é uma questão que não é de A ou B ou C, nem contra o governador, pelo contrário, não sei que, não tenho dúvida que o governador Cláudio Cádio não concorda com isso e não tem nada a ver agora. Não pode, é o sujeito que está lá, não conheço a pessoa da Codim, não conheço a pessoa da Gerrio, está sentado lá, ao invés de estar facilitando a vida do empreendedor, está dificultando. Então, ninguém quer fazer nada errado, ninguém quer não cumprir as regras. Mas, mas, então é isso. Então, fica aqui o desabafo. Deputada, deputado Anderson... A excelência concede o meu pedido de incluir esse projeto na pauta. Manda aqui para mim, porque o último... Já mandei, mandei agora mesmo. Deputado Anderson, seguido a deputada Marta. Presidente, boa tarde. Com relação ao que o senhor acabou de falar e referente a Codim, de fato, o senhor tem total razão. antes de eu chegar na política, eu escutava muito falar assim, ah, só tem isso ou só tem aquilo se você for amigo do rei. Só tem isso ou só tem aquilo se você for amigo do rei. E, na verdade, e na verdade, eu tenho visto que isso não condiz com a realidade. O problema não é o rei. O problema não é o rei. A gente tem esbarrado com diversos problemas aqui embaixo, o problema está bem aqui embaixo, de pessoas que, na verdade, trabalham dentro da máquina que deveriam facilitar a vida do contribuinte, facilitar a vida do empresário, facilitar, que eu digo, na moral, não é fazer sacanagem não, é facilitar, a documentação está legal, vamos embora, vamos avançar, o RioLog foi aprovado, então, a empresa tem as características para poder aderir, vamos ajudar elas terem. Eu tenho histórias aqui reais, de uma pessoa que conseguiu o benefício, quando foi no dia seguinte de manhã, uma pessoa ligou para ela e falou assim, olha, fui eu que consegui esse benefício, preciso conversar com você, que eu retirei o benefício na Codin, a documentação, mas eu preciso acertar meus honorários, o que é isso? O que é isso? não tem dificuldade nenhuma, eu vou chegar lá, não tem dificuldade nenhuma, eu só quero pegar o artista primeiro, mas, de fato, isso está acontecendo. Agora, presidente, queria chamar a atenção do senhor aqui, porque eu também estou com dúvida sobre a matéria do que se trata o aeroporto Santos Dumont e o Galeão. Primeiro que, na minha opinião, eu acho que, quanto mais, não sou dono da razão, não, quanto mais concorrência, vou esperar, quando o senhor puder dar atenção, eu falo. Eu vou explicar, vossa excelência, o que se trata. Não, deixa eu só colocar minha pergunta. Pode, por favor. Eu sou a favor da livre concorrência, da liberdade dos mercados, eu acho que, se o Galeão concorrer com o Santos Dumont, quem vai ganhar, para mim, é o usuário, é o cliente, isso aí é sadio, antigamente, nós tínhamos só uma empresa de telefonia, se chamava Telefônica, se eu não me engano, a conta de telefone, ela era um absurdo, e depois da abertura do mercado, veio a TIM, veio a Claro, veio a Oi, vieram diversas outras empresas, e o que aconteceu? Popularizou o serviço, e hoje, todas as pessoas têm a oportunidade de ter telefonia celular. E eu não consigo ver diferente, se uma medida vai beneficiar mais um aeroporto ou outro, o que eu acho que nós devemos ter é a liberdade da economia, é a gente fortalecer o Galeão e fortalecer também o Santos Dumont. Agora, eu não consigo entender, até na justificativa do projeto, alega que o governo federal, ou isso, ou aquilo, eu acho que isso não seria justificativo, então, eu queria entender do senhor, de melhor forma o porquê que a gente, desse jeito, eu nem sei se a gente está atrapalhando o Santos Dumont em negar a licença, ou se a gente está beneficiando o Galeão. Então, eu queria que o senhor me explicasse, porque eu, sinceramente, não estou entendendo e até agora o meu voto é não com relação à matéria. o Santos Dumont tem uma pista de 1.300 metros. A menor pista do Galeão são 3.200 metros. Quando chove, fecha, quase sempre fecha o Santos Dumont. O Santos Dumont não tem área no entorno para ter, por exemplo, oficinas de manutenção de aeronave. Esse é um dado. O Santos Dumont não tem toda aquela estocagem do terminal de carga do Galeão. pegaram dois terços dos voos e destinaram ao Santos Dumont, esvaziando o Galeão. Isso faz com que, de novo, o avião internacional não vai pousar mais no Estado do Rio de Janeiro. Vai lá para São Paulo, já vai para Minas Gerais, vai para Brasília, porque um avião grande não pousa naquela pista. Isso tem acontecido com o Airbus A320 ou A320, ou A380, não sei. Ele não reconhece a pista, do tamanho da pista do Galeão. do Santos Dumont ele arremete. 27% dos arremessos acontecidos no Brasil ano passado foi aqui no Santos Dumont por conta desse reconhecimento. Mas, pior, toda a estrutura que existe lá no Galeão, uma vez que você transforma, transfere para cá, vai ser quase o dobro de passageiro transportado esse ano no Santos Dumont para o Galeão, para viabilizar a otorga, para quando você tiver a concessão o sujeito pagar mais. de novo, o Galeão já pagou mais de 13 bilhões de reais ao governo da otorga e o governo é sócio. Da mesma forma que é do Santos Dumont. 100% ali é infra-aero, não é isso? Mas você não tem nenhuma vantagem pelo quanto só tem desvantagem e você transformar, trazer tudo do Galeão para o Santos Dumont e agora, pior, vai falar, não, vai fazer um metrô ligando, isso é história da Carroxinha, não resolve nada metrô, metrô para Niterói, para São Gonçalo, ótimo. Por quê? Por quê, deputado Anderson? Não é ali, não é a questão, para ter dois aeroportos concorrendo um com o outro precisa ter 39 milhões de passageiros usando. e hoje você não vai ter 10, 11. Então, para você viabilizar dois precisa de ter 39 milhões. Mas ali é algum interesse porque foi conversado em agosto e ia se resolver, não resolveu, agora está dizendo que não, que vai ser bom para o Rio, que vai ter o metrô ligando, o metrô ligando, o outro não tem, não tem porquê ter o metrô. Pior, tem um outro exemplo no Ministério da Infraestrutura. O Estado do Rio de Janeiro tem direito a uma compensação por conta da malha de carga da MRS. Tem uma discussão se é 1,2 bilhão, se é 1,1 bilhão, se é 1,1 bilhão, se é 1,1 bilhão, são 5 bilhões que a iniciativa privada deixou de investir na malha do Rio. E essa contrapartida está indo, está saindo do Rio para ir para o metrô do Belo Horizonte. 350 milhões de reais. Nada contra Minas, pelo contrário, tem que ter lá 3,5 bilhões, não são 350. Mas não pode tirar o direito do Rio. Então, isso é um contrasenso. A gente precisa defender o Estado do Rio de Janeiro. Eu não estou contra a concessão do Santos Dumont, não, pelo contrário. Tem uma vocação regional e precisa cumprir essa vocação, que é ter um voo até 500 quilômetros de distância do aeroporto regional. Não dá para a gente fazer a concessão do Santos Dumont para viabilizar três aeroportos em Minas. Uberlândia, Uberaba e Monte Claro. Em cima da concessão do Santos Dumont. Então... Teria que haver esse condicionante ambiental na licença. Vossa Excelência está certa. Não tem estudo, Miki, não tem estudo de impacto nem relatório de impacto ambiental na licença. Não teve estudo. Está errada, não teve estudo. A Bahia de Guanabara eu acho que também não tem como poluir mais. Então, acho que isso aí a gente nem deveria se preocupar. Não, não, não. É poluição. É para ampliação, não pode. Vamos concluir, por favor, deputado Anderson. De novo, deputado Anderson. Nós não estamos aqui contra o governo federal, não. Está muito claro que precisa defender o Rio. Estou dizendo dois casos. Dois casos graves. Não é nos próximos meses, não nos próximos dias. Porque do jeito que vai a concessão vai se dar em março. E a questão do gás, que eu disse também aqui, é na virada do 31 para o dia 1º de janeiro de 2022. São dois casos que nós precisamos defender o cidadão fluminense e carioca e defender o Estado. Nós não temos a tradição no Estado do Rio de Janeiro de defender o Estado do Rio. De discutir o Estado do Rio, perdão. Porque a gente discute o Brasil e não discute o Estado do Rio. A exemplo disso é lá em São Paulo, o jornal é a Folha de São Paulo, é o Estado de São Paulo, é o Estado de Minas. Aqui nós somos o Globo, o Jornal do Brasil. Precisamos fazer a defesa do Estado do Rio de Janeiro, Anderson. Volto a dizer, não é questão contra o governo federal, não. É em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Para concluir, por favor. E de que forma o senhor acha que nós poderíamos trabalhar para que haja talvez uma fusão entre os dois aeroportos? O que o senhor acha? A gente tentar trabalhar isso e quem sabe fazer um IPO ali na frente? É verdade. Lá em Minas, a solução foi conceder o Confins e o outro aeroporto foi cedido para o Estado. Pampulha foi foi dado para o Estado e o Estado fez uma coisa e entregou o outro. Ninguém aqui está dizendo que tem que entregar o outro. Porque você não pode ter dois aeroportos um concorrendo com o outro. Um é complementar o outro. Por que então não trabalhar uma fusão dos dois, pô? Mas o governo federal quer conceder ele concorrendo predatoriamente com o outro, cara. Não dá, são coisas distintas. Estou dizendo para você, a pista de 1.300 metros contra 3.200, mais que o dobro. Se você comparar com o aeroporto de Cabo Frio, a pista do aeroporto de Cabo Frio tem 2.550 metros. Fora a questão do estatuto da cidade que tinha que levar em consideração o movimento ali no entorno. Entendeu? Mas nós estamos defendendo, eu não sou contra a concessão do Santos Dumont. Da forma que está sendo conduzida, vai quebrar o Galeão e não vai resolver o problema. Deputada Marta e em seguida o deputado Alexandre que eu não aploco. Presidente, eu quero inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência por esse projeto. Acho que o gesto de apresentar esse projeto para suspender a licença do INEA é uma resposta à maneira como o Estado do Rio de Janeiro está sendo tratada pelo governo federal. Acho que o que essa casa está fazendo através do seu projeto de lei é não ficar em silêncio e não se quedar inerte a esse projeto de destruição do Estado do Rio de Janeiro. Nós estivemos aqui, ouvimos aqui serenamente, mas o que temos, na verdade, deputada Mônica Francisco, é que, de um lado, nós temos as pessoas buscando os mercados para comprar osso. do outro lado, nós temos as pessoas fazendo fogueiras e fogão de lenha porque não tem como pagar o gás. E isso é uma decisão simplória, simples, por parte do governo federal. As iniciativas do governo federal por trás das pseudo-concessões, quando o mundo inteiro está fazendo o caminho contrário da estatização, só está levando uma coisa ao povo do Estado do Rio de Janeiro, a miséria e a pobreza. Então, eu me assusto quando as pessoas ainda acham que há uma identidade do governo federal com o Estado do Rio de Janeiro. E eu quero dizer ao governador, pelo respeito que eu tenho, por ele ter sido escolhido, que ele não pode ficar em silêncio, que ele não pode aceitar essa manobra financeira destruidora do Estado do Rio de Janeiro que quer acabar com o aeroporto do Galeão, que quer, na verdade, majorar o Santos Dumont para vender alto, para ter uma concessão que traga dividendos para o governo federal que nada fez pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós enfrentamos a Covid e aqui tínhamos sete hospitais federais e nada foi feito pelo Rio de Janeiro. Então, presidente, eu quero começar a concluir, dizer que é preciso que o governo do Estado verifique o que está acontecendo, porque as notícias das dificuldades de se conseguir, os benefícios que foram autorizados pegar essa casa, na questão do querosene de aviação, na questão da logística colocada aqui pelo deputado Luiz Paulo, não se concretiza por um único motivo, que, na verdade, não há vontade política para fortalecer o Estado do Rio de Janeiro. E isso será cobrado, será cobrado, e eu não estou falando da eleição, não, porque eu não sei, deputada Mônica, como é que as pessoas dormem quando as pessoas estão comprando osso e fazendo forno de lenha. Eu não sei como as pessoas dormem do alto da sua responsabilidade. Então, presidente, parabéns pela iniciativa, uma licença feita a toque de castra para atender os interesses mais nebulosos que vão destruir o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Presidente, eu, de antemão, queria dizer que eu sou favorável ao programa que o Salim Matar criou no governo federal. Eu acho que, sim, o caminho é você desestatizar quase tudo, inclusive a Petrobras, que não tem condições de fazer a exploração de todo o petróleo que nós temos no Brasil. Para você ter uma ideia, tivemos agora uma, um leilão no Golfo do México, nos Estados Unidos, onde 30 empresas apareceram para fazer a exploração, enquanto no Brasil só aparece sempre a mesma, que é uma chinesa, e ainda tem que dividir com a Petrobras. Porém, com relação ao Santos Dumont, a gente tem uma questão muito clara nisso. Primeiro, que, antes de mais nada, falar do metrô para o Santos Dumont é um absurdo, aliás, é um dos maiores absurdos que eu ouvi, porque qualquer grande metrópole do mundo sabe que os modais não podem ser concorrentes. Se a gente tem um VLT chegando no Santos Dumont, qual é a lógica da gente criar um metrô para atender os mesmos lugares do VLT? Se hoje os modais no Rio de Janeiro estão quebrados, é porque o trem concorre com o metrô, o metrô concorre com o ônibus e o ônibus concorre com a van e aí todos quebram. Voltando ao Santos Dumont, a questão do Santos Dumont, primeiro, que ele não foi projetado para ter voos regionais longos, por exemplo, para Manaus, para Belém, porque você precisa de aeronaves maiores, aeronaves maiores não conseguem pousar naquele aeroporto. Segundo, nós obrigamos aqueles que quiseram participar do leilão do Galeão lá atrás a investir mais de 10 bilhões no aeroporto, onde as condições eram o seguinte, olha, você aqui vai ser um hub, você aqui vai fazer voos internacionais, você vai fazer voos regionais longos e nós iremos aqui investir, inclusive, levando o BRS, BRT, enfim, para o Galeão, coisa que aconteceu mal e porcamente. Então, você pegar uma empresa que investiu, que investiu no Galeão e agora, falar para o seguinte, olha só, todos os voos internacionais, esquece, porque a pessoa pode pegar um avião pequeno aqui do Rio de Janeiro e ir fazer o hub dela em Guarulhos, ir fazer o hub dela em Campinas, ir fazer o hub dela em Brasília, ir fazer o hub dela em Fortaleza, porque é isso que acontece hoje. E o Galeão, por sua vez, fica sem voo nenhum. É óbvio que a concorrência não existirá nunca entre o Galeão e o Santos Dumont. Por quê? Porque o Galeão é muito caro manter o Galeão. O Galeão é longe, o Galeão tem uma pista maior, o Galeão tem uma estrutura de cargas maior, o Galeão tem oficinas que o Santos Dumont não tem e é óbvio que com isso o preço dele vai ser muito maior do que o Santos Dumont e menos competitivo. Fora que, óbvio, que as pessoas também preferem viajar pelo Santos Dumont. Então, o que nós temos que fazer é sim, fortalecer o Galeão. Não existe cidades no mundo que recebem uma grande quantidade de turista que não tenha um aeroporto hub. Eu não vejo em Nova Iorque o Laguardian querendo pegar o espaço do John Kennedy. Eu não vejo em Paris o Orly querendo pegar o espaço do Charles Legan. Por quê no Rio de Janeiro o Santos Dumont tem que querer pegar o espaço do Galeão? Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. E para finalizar, da mesma forma que Madrid investe no Barajas, da mesma forma que a França investe no Charles Legan e por sua vez Nova Iorque investe no John Kennedy que aliás o John Kennedy é mais longe de Manhattan, Victor, do que o Galeão é aqui do nosso centro. então vamos investir sim muito mais Valdeque vamos investir sim no Galeão o Santos Dumont é muito importante para o Rio de Janeiro mas é muito importante para as pontes aéreas para voos menores voos rápidos que a gente precisa aqui investir no empresariado que está no centro do Rio precisa do Santos Dumont Obrigado, presidente. Eu antes de passar a palavra para o deputado Valdeque esteve conosco aqui a prefeita Jeane de Cardoso Moreira não sei se está aí ainda seja bem-vinda deputado Valdeque deputado André Siciliano eu fiz questão de me inscrever para fazer esta declaração de voto não apenas porque sou favorável ao PDL que nós estamos votando 65.201 como eu subscrevo integralmente cito aqui a presença do professor Ricardo Lodi reitor da UERJ entre nós sempre bom ter o nosso reitor aqui conosco eu subscrevo integralmente as posições que vem sendo defendidas pelo André em relação a esse debate sobre a concessão do Galeão em primeiro lugar para tratar do PDL eu quero lembrar para começar por aí para ter uma licença desta natureza alguns procedimentos tinham que ter sido observados Lucinha inclusive audiências públicas que não aconteceram então só por isso só por isso esse licenciamento deveria ser tornado sem efeito mas tem mais existe vedação constitucional e vedação legal para a construção de obras na área da Baía de Guanabara no passado no passado o próprio Galeão e até a Marina da Glória não tiveram licenças solicitadas porque em área de Baía de Guanabara tem vedação para fazer a construção ora a proposta que estamos discutindo aqui é uma construção sobre estacas para aumentar as pistas de pouso e decolagem do Santos Dumont num claro processo de enfraquecimento do Galeão que é o nosso aeroporto com vocação internacional Alexandre foi claro aqui quando trouxe os exemplos da França e dos Estados Unidos são duas vocações completamente diferentes aliás o Santos Dumont não tem nem porte não tem retroária Alexandre para fazer por exemplo manutenção de aeronaves todo o transporte de carga do Rio de Janeiro passa pelo Galeão só falta ter que desenhar para essas pessoas tem que desenhar agora o que me chama a atenção também para mim está claro e aí o governo federal não tem tido nenhuma sensibilidade com o Rio de Janeiro não é apenas nessa pauta não tanto o presidente quanto o ministro da economia no caso o ministro da infraestrutura agora me chama a atenção deputado Luiz Paulo me chama a atenção é que o governador do estado não levante claramente a sua voz deputado enfermeira Regiane não levante claramente a sua voz contra esse ataque ao Rio de Janeiro quantos quantos empregos comprometidos André cerca de 20 mil empregos mais de 20 mil empregos comprometidos então eu acho que é importante esse papel que a Assembleia vem fazendo André eu estou alinhado com você nessa luta subscrevendo as suas posições mas gostaria de ver o governador Cláudio Castro que é o governador legítimo do estado foi eleito vice-governador mas assumiu o governo nos marcos da constituição depois do impeachment do governador quero ouvir o governador Cláudio Castro levantando a sua voz contra esse ataque essa afronta esse assíntio ao Rio de Janeiro em defesa do nosso estado da nossa economia dos nossos empregos em defesa do bom senso em defesa do bom senso o Galeão tem uma vocação internacional o Santos de Monta tem uma vocação regional e isso não pode ser alterado governador levante a sua voz eu aqui o nosso amigo Rubens Bom Tempo veio aqui para dar um abraço na gente porque ele vai assumir no sábado então queria chamar todos os parlamentares para que pudéssemos estar aqui aqui na frente para tirar uma foto logicamente quem quiser com ele e depois não sei se antes ou depois ele vai fazer uma saudação aqui e aí em seguida o Amorim usa a palavra é só para anunciar presidente por favor Amorim eu escuto sempre falar meu irmão vereador na capital meu irmão é melhor que eu e é melhor não muito melhor muito melhor mas assim o irmão do deputado Paul Bell é muito melhor que ele também então eu não sei a presença do vereador Paul Bell que é muito melhor do que o deputado Paul Bell entendeu não fica aqui quem quiser vir aqui e a gente vai perfilar aqui também vem para cá vem para cá concordo também e os amigos que estão remotamente se sintam aqui contemplados no plenário quem quiser vir aqui vir aqui para cima por favor viva o prefeito ecossocialista Rubens Bontempo vem para cá vem para a esquerda aqui vem para cá tem muita gente à direita vem para cá Ronaldo Ronaldo aqui entra sub vem para cá vem para cima aqui no bloco vem aqui para cima Marmorim ficou muito distante aí vem para cá para cima vem para cá Lana vem aqui para cima ficar do nosso lado Rosane 3, 2, 1 agora 3, 2, 1 agora parabéns Rubens deixar o Rubens fazer uma saudação aí ok valeu um bom tempo eu queria em primeiro lugar agradecer todo o carinho toda a gentileza do nosso presidente André Siciliano com a minha pessoa aqui atenção por favor aqui será rápida aqui a saudação do nosso irmão nosso amigo Rubens por favor Rubens eu queria em primeiro lugar agradecer ao nosso presidente pela minha pela acolhida pelo jeito que administra a casa de forma democrática ouvindo todos todas independente das suas posições políticas com sabedoria com o acúmulo de uma trajetória vencedora e permitindo sobretudo o contraditório e um bom debate isso daí pra gente é o que valoriza o parlamento é o que faz com que todos nós possamos nos sentir fortalecidos porque esse é o nosso alimento o nosso alimento é a busca da solução e a solução ela só aparece se houver a contradição sem a contradição você não consegue avançar dentro da sociedade então parabéns meu irmão muito obrigado pela acolhida quero te dizer do fundo do coração que Petrópolis hoje está em festa porque encontra na sua classe política uma verdadeira representatividade hoje nós temos uma crise muito grande de representatividade o povo não se sente mais representado pela classe política existe um fosso uma distância e cabe a todos nós nos aproximar novamente das nossas origens das nossas bases para que a gente possa escutar um pouco mais o povo e foi assim que eu sempre governei e será dessa forma que eu vou continuar governando porque é a única forma que eu acredito que é possível fazer o Urubem em grandes proporções queria agradecer a todos vocês aqui de coração peço desculpas se em algum momento eu me excedi isso faz parte do bom debate isso daí faz parte da vida do parlamento e dizer para vocês que essa história aqui é uma história que pertence a todos nós que representa a verdadeira justiça porque no estado democrático de direito que nós vivemos que nós conquistamos com sangue e suor ninguém pode perder seus direitos políticos porque foi condenado por uma sentença que não lhe pertence por um plágio condenado por uma sentença que foi cópia de uma outra sentença isso a gente tem que lutar e tem que fazer com que o judiciário faça também a sua autocrítica para que o judiciário possa avançar como instituição e melhorar a democracia no nosso país ninguém aqui é contra o judiciário pelo contrário a gente quer fortalecer o judiciário mas é importante fazer essa autocrítica fazer a sua depuração e muitas vezes ter que cortar na carne muito obrigado a todos vocês estou esperando vocês todos na serra feliz natal e feliz ano novo parabéns parabéns obrigada anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido a ser emendado projeto de lei 4695-421 de autoria das deputadas enfermeira rejane e tia ju que autoriza o poder executivo a instituir o projeto hora do colinho na rede pública de saúde do estado do rio de janeiro em discussão não haveria o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo projeto de lei 4707-A de 21 ao final tia ao final obrigado projeto de lei 4707-A de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro as figuras do mestre sala e porta-bandeira protetores dos estandais das escolas de samba e das outras providências em discussão não haveria o que que ele discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo perdão aprovado vai autógrafo em segunda discussão em redação do vencido o projeto de lei 4559-A de 21 de autoria do deputado Ronaldo Alqueta que autoriza o poder executivo a implantar o centro para o Olímpico do estado do Rio de Janeiro em São Gonçalo na forma que menciona em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em primeira discussão o projeto de resolução 468-220 é retirado de pauta porque não tenho para descer a presidência antes de passar a palavra a presidência vai voltar aqui deputado Márcio foi construído um acordo Márcio Pacheco primeiro projeto da pauta 5258 meu irmão em relação às emendas os autores retiraram as emendas não todos retiraram sim ou não senhor presidente é óbvio que não vai ser a bancada do pessoal que vai impedir que o supera Rio deixe de ser esfera Rio e consiga consolidar em um ano de 2022 a possibilidade da nossa população acessar essa transferência de renda tão fundamental então a emenda do pessoal era basicamente para ter transparência publicação no portal sobre as receitas e transferências para o pagamento desse desse importante auxílio para a nossa população que passa fome que hoje está cozinhando com em fogão a lenha ou até com álcool em gel já pegamos na comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza diversas famílias que se queimaram ao utilizar álcool então senhor presidente a bancada do pessoal vai retirar a o a nossa emenda mas entendendo que é importante a transparência e a fiscalização sobre a implementação do supera Rio obrigado presidente deputado maldeque também quero dizer que vou retirar a emenda que apresentei vou fazer essa discussão falei com o líder do governo a partir do início do ano que vem discussão importante mas é muito importante a gente não criar um fosso de um mês de 40 dias no pagamento do supera Rio que a pobreza e a miséria são fatores gravíssimos da contemporaneidade no Rio de Janeiro portanto vou retirar minha emenda com esse espírito mas não abro mão do debate que quero fazer com a emenda a partir do ano que vem ok deputado deputado Bruno Dauari e seguido deputado Pedro senhor presidente eu tive o privilégio de estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social Direitos Humanos do Estado durante a operação o início da operacionalização do Super RJ não sou o culpado que se eu estivesse lá ele estava funcionando perfeitamente mas eu deixei o programa pronto para ser para estar em funcionamento efetivo nós defendemos sim uma busca ativa e é por isso que eu criei aqui uma comissão especial para fiscalizar o Super RJ e ajudar a essas pessoas que precisam do poder público desse programa de transferência de renda eu vou retirar minha emenda minha emenda ela ela elevava o valor do Vale Gás de 80 para 110 reais porque entendíamos que o gás hoje está mais caro que 80 reais a gente tem um problema grave aqui no Rio de Janeiro ainda com a atuação das milícias mas não vou fazer com que este importante projeto volte as comissões então eu vou retirar a emenda mas fazendo aqui o registro que hoje ninguém consegue comprar um gás a 80 reais o gás hoje está 90 100 110 dependendo da localidade que o cidadão mora mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante já esse valor muito obrigado senhor presidente deputado Pedro Brazão presidente quero agradecer só a presença do nosso vereador de Paulo de Florentem Ernesto da CEDAI aqui muito obrigado seja bem vindo Ernesto meu irmão eu a presença antes de encerrar a primeira a sessão ordinária do dia chamo os trabalhos a ordem e chamo a atenção dos parlamentares presentes e chama o presidente da comissão de Constituição e Justiça deputado Atila Nunes por favor deputado Márcio Pacheco de Paulo mas vamos lá então deputado Atila antes de eu colher o parecer do primeiro projeto da pauta da estender o prazo vossa excelência chegou a conclusão conclusão com o deputado Márcio então um instante só por favor em relação ao PL 5258 deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco Oi Márcio Oi Márcio Dado Márcio Pacheco em relação o parecer pela constitucionalidade primeiro da pauta parecer pela constitucionalidade pela comissão de economia deputado Noel de Carvalha deputado Noel seguida já em Márcio já chamei os trabalhos a ordem para falar do deputado Atila favorável presidente obrigado pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada Dani Monteiro senhor presidente no mérito favorável saudando o autor a pauta do né das pessoas com deficiências ela é fundamental ainda mais atrelada ao esporte parabéns ao autor pela comissão de orçamento deputado Márcio deputado Márcio sim senhor presidente a questão do orçamento pela comissão de orçamento favorável então atenção senhoras e senhores parlamentares nós acabamos de colher os pareceres do PL 5258 em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam mas eles estão aprovados vai autógrafo chamo os trabalhos a ordem para retomar atenção senhores parlamentares no dia de ontem nós votamos um projeto de autoria do deputado Atila Nunes que teve uma incorreção no parecer então quero chamar os trabalhos a ordem vou colher de novo o parecer da comissão de condição de justiça e vou votar na verdade ficou um parágrafo segundo do PL 5145 então em relação PL 5145 de 21 chamo os trabalhos a ordem e convoco convido o deputado Márcio Pacheco pela comissão de condição de justiça para fazer a reparação para que a gente possa republicar o PL em primeiro lugar senhor presidente queria agradecer a vossa excelência pelo gesto e pedir desculpas ao deputado Atila e aos demais pela incorreção favorava as emendas 1 e 3 favorava com submenda a emenda 10 favorava com submenda aglutinativa as emendas 2 14 4 6 e 13 5 e 11 predicada a emenda 9 pela emenda 1 contra as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação é só para dizer que este projeto trata sobre a questão da máscara facial senhor presidente presidência defere de vossa excelência e voto substitutivo com uma nova com uma nova redação em relação a uma emenda aqui do deputado Valdeck que criou o parágrafo segundo então os senhores que aprovam a lei como estão aprovado vai ao autógrafo com voto contrário da deputada Marta e deputado Valdeck e deputado Flávio Serafim Carlos Mink e Carlos Mink então vamos aqui de novo nada mais a tratar na sessão ordinária mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta primeira sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 21 presidência convida deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima na centésima sétima sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 37 minutos Lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia presidência chama os trabalhos chama a atenção dos parlamentares que nós vamos votar a redação final do orçamento e do plano mas eu quero chamar a atenção para a mensagem seguida que é projeto de proteção social dos policiais militares e bombeiros nós estamos construindo um acordo e vejo que há três destaques quero chamar a atenção do deputado Márcio deputado Márcio para que possa conversar ah ok as emendas estão acolhidas estou sendo informado agora ok então eu ia pedir para a vossa excelência já ter um entendimento mais ótimo melhor então vamos à pauta ok redação final redação final do projeto de lei 49-51-21 de autoridade do poder executivo mensagem 27-21 que estima a receita fixa a despesa do estado do janeiro para o exercício financeiro de 22 em discussão perdão 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 em discussão não havendo o que que ele discutisse errada discussão em votação os senhores que aprovam eles estão aprovados projeto de lei 49-51 só para consignar o voto contrário da bancada do pessoal senhor presidente obrigado não eu queria saber o teor do substitutivo não mas ah não desculpa nós estamos falando da redação final da lei orçamentária desculpa desculpa redação final do projeto de lei 549-52-21 de autoridade do poder executivo mensagem 28-21 que dispõe sobre a revisão de 2022 do plano plurianual 2020-23 instituído pela lei 8.730 de 24 de janeiro de 20 em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam eles estão aprovados vai autógrafo com voto contrário da bancada do pessoal senhor presidente agora sim então vamos a votação queria chamar a atenção dos presentes porque tinha uma por parte dos técnicos do governo do estado havia um impasse em relação a mensagem nós conversamos com o governador hoje pela manhã conheci com o líder do governo com o deputado Marcelo então nós estamos encaminhando uma tentativa de acordo não sei se o deputado o Márcio já obteve a resposta mas vai no sentido que a gente vai pegar o 122 e levar para 152 150 perdão já quero botar mais dois mas com o seguinte com o seguinte encaminhamento são um impacto considerável em a partir de 1º de janeiro de 22 entraria 15% ou 50% desse aumento ok e a partir de janeiro de 23 outros 15% ou 50% esse é o encaminhamento eu quero saber por parte do líder do governo se foi acordado se conseguiu avançar porque na minha opinião estava mais de 90% fechado senhor presidente em primeiro lugar dizer corroborar a fala de vossa excelência houve um debruçar da nossa equipe técnica junto com a equipe técnica da fazenda por conta da questão do estudo de impacto nós estamos falando aí hoje de algo muito grande par perpassam 800 milhões e eu conversei muito com o deputado Marcelo do Seudino a gente tem conversado muito a gente sabe da necessidade o debate foi amplo aqui nesta casa o número de emendas é considerável os deputados quase unânimes nessa questão inclusive deputado outros deputados além do deputado Luiz Paulo deputado Amorim debateram deputado Marta Rocha debateu desde o início do processo a questão de uma forma mecânica equiparando a 192 e meio por cento que é a grete dos oficiais isso no nosso entendimento era absolutamente impraticável mas no entendimento e eu conversei muito vossa excelência nós nos debruçamos ontem até as 4 horas da manhã nesse sentido então o encaminhamento de vossa excelência eu quero anuir então se vossa excelência sim encaminhar não esse é o meu encaminhamento e mais com os aposentados e pensionistas também o benefício o aposentado e pensionistas nós conseguimos fazer aquele movimento de que a porcentagem de 10,5% seja cobrada apenas acima do teto do INSS está previsto já no substitutivo eu acho que avançamos muito presidente lembrando que quem não por favor Márcio continua por favor senhor presidente repito eu fiquei até as 4 horas da manhã senhor presidente e como líder do governo nem tenho autorização para dizer que nós vamos que hoje este impacto que está sendo colocado aumenta salário o regime de recuperação fiscal que vossa excelência várias vezes vem dizendo aqui na casa de que nós não estamos fazendo parte do regime estamos lutando para fazer parte do regime eu anunciei agora há pouco hoje pela tarde que nós vamos dar o abono fundeb para os professores mas não é salário é recurso do tesouro nacional neste caso específico não neste caso específico ao implementar a medida que estamos votando aqui hoje nós estamos falando de um impacto de aumento de salário que é absolutamente justo e meritório não se discute isso mas ao fazê-lo nós estamos colocando e essa casa precisa ter esse discernimento e o que será votado hoje aqui coloca o Rio de Janeiro num perigo iminente de que não seja aceito no regime de recuperação fiscal a necessidade da judicialização ou de um bate político ou de um debate político e isso pode de fato acontecer como anunciado muitas vezes inclusive eu pedi a vossa silência que votasse colocasse em votação ontem conversei com o deputado Luiz Paulo a questão da calamidade financeira que já está eu quero dizer por quê porque a questão da calamidade financeira era importante que fosse votado justamente para dar ao estado do Rio de Janeiro não porque ela está ou não com recurso mas porque hoje por exercício de eliminar a dívida está a dívida a dívida está suspensa o rolamento da dívida está suspenso que já é enorme portanto hoje não se paga a dívida a necessidade é que nós tenhamos um mínimo de equilíbrio financeiro para que não haja daqui a quatro cinco meses o problema que já tivemos vamos damos um aumento hoje repito meritório daqui a seis meses não temos dinheiro para pagar os servidores eu neste nesta atuada eu vou no que diz respeito ao meu papel aqui dizer que eu vou acolher o acordo de vossa excelência se assim for feito o encaminhamento com a casa não vou não vou me debruçar a fazer os técnicos fizeram o encaminhamento e eu como deputado vou fazer vou acolher aquilo que a casa está fazendo a responsabilidade é minha vocês entenderam não a casa está fazendo é isso que ele está dizendo não presidente vai anuir o que eu encaminhar e agora o que eu acordar mas presidente eu não posso eu não posso eu não posso como líder do governo fazer o encaminhamento até porque desde o início dos trabalhos eu disse a vossa excelência que por conta do possível saída do regime de recuperação fiscal nós teríamos problema pelo elevado impacto agora o tema o tema carece de merda ele é meritoso e por essa razão eu vou eu vou como líder do governo ouvir o parlamento e acolher o apontamento dos senhores e senhoras deputados é porque nós tínhamos daqui alguns destaques em relação a 192 e solicitar se vossa excelência assim permitir a retirada dos destaques se houver um acordo não, já está acordado a gente vai fazer subemendas emendas para que a gente possa trazer para os 150 da forma que a gente foi encaminhado aqui ao acordo e é isso eu não quero não vai todos falarem mas tem alguma divergência em relação a esse acordo não presidente eu só estou aqui fazendo uma única ponderação porque hoje eu fiz três contatos com a CCJ e a CCJ não tinha ainda o substitutivo cheguei o plenário contactei o deputado Márcio Pacheco e não tinha o substitutivo então não deputado se o senhor puder ouvir eu estou apenas ponderando eu estou apenas ponderando porque participei das audiências públicas apresentei um destaque não vou não vou não vou não quero manter o destaque desde que a gente possa ser tomar ciência dessa decisão e compartilhar essa decisão Márcio acho que é legítimo discutir isso aqui se eu me permite presidente primeiro eu quero responder deputado Marta Rocha com muito respeito e com toda a verdade senhor presidente a que momento eu e vossa excelência chegamos a um acordo do substitutivo não faz sete minutos ali atrás daquela mesa o substitutivo não está pronto não estava pronto eu estive aqui não ele vai ficar pronto ele sequer está pronto deputado da Lucinha eu tive uma reunião com o deputado Marcelo do Seudino Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Márcio Galberto a coisa de deputado Zaca a coisa de 20 minutos todos os outros deputados que estavam na audiência pública deputada Marta só devia ter convidado os outros deputados que estavam na audiência pública deputada Marta me perdoe eu não convidei eu quero dizer o seguinte eu estava no gabinete almoçando coisa que eu não consegui fazer porque eu estava até as quatro horas da manhã almoçando eles os deputados com todo o respeito eu vou usar a palavra aqui do meu querido amigo invadiram o meu gabinete então eu não convidei ninguém para a reunião mas eu nem eu eu almocei sozinho eles me viram almoçando a minha mesa então eu quero dizer assim eu não divulguei o substitutivo porque ele não existia porque não havia acordo ainda não havia não e não há eu conversei com o presidente André Siliano que me chamou há dez minutos atrás mas Márcio podemos chegar nessa conclusão e eu disse senhor presidente à luz da técnica da fazenda eu diria não mas à luz do que pensa e a prerrogativa do que defende o parlamento eu como líder do governo como deputado vou anuir ponto eu não eu vou me submeter ao ao crivo do parlamento agora eu peço desculpa não havia o substitutivo mesmo e ainda não há não há só conseguimos chegar num consenso e que agora o deputado André Siliano depois que me ouviu dizer o impacto nós chegamos à conclusão que poderia ser dividido em duas vezes e chegamos a 150% por que 150% porque os praças seriam equalizados aos oficiais intermediários aos aos oficiais intermediários lembrando que do jeito que hoje está a Gret os 122% dos praças ainda tem uma categoria que manterá 122 eu direi qual é salvo engano porque eu não estou aqui são os estudantes os que estão em formação ainda os que estão na academia porque hoje eles recebem 122 e os praças também esses não subirão a 150 então os que estão na academia formação esses se mantêm a 122 quem sobe a 150 segundo a proposta do presidente André Siliano são os praças que já estão na atividade que estão na rua essa é a proposta que o deputado André Siliano me encaminhou e que eu repito a contra proposta da fazenda a fazenda é contrária por conta do regime mas eu não serei senhor presidente em relação ao acordo que fiz com vossa excelência em relação ao acordo do que pensa o parlamento conversei hoje de manhã com o governador fiz os meus apontamentos o governador disse várias vezes o desejo dele e a palavra dele é apoiar a tropa porque o governador conta tem apoiado a polícia a polícia as forças de segurança obrigado deputado André governador é um apoiador das forças de segurança então o desejo dele é chegar a 192 mas há uma incapacidade clara em relação ao regime de recuperação fiscal e esse é o temor que ele tem esse deputado Rodrigo Amorim não houve da parte dele em nenhum momento e não há dizer eu não quero dar a equalização ele apenas apontou o perigo que temos de por conta do aumento salarial não entrarmos no regime é isso a capacidade que tem o governador de apoiar as forças de segurança é a maior já vista nos últimos governos é o maior já vista é essa a questão então o governador Cláudio Castro apoia as forças de segurança apoia os praças apoia o oficialato apoia de verdade o programa mais importante do governo de estado digo talvez um dos mais importantes já feitos da história é o segurança presente e o bairro presente o bairro seguro perdão segurança presente e o bairro seguro tem dado tem dado eficácia aos números e a redução de segurança pública então seria um contrassenso imaginar que o governador Cláudio Castro seria opositor à ideia de melhorar salário de policial isso não é verdade o governador só teme assim como o que o governador teme é em dando esse aumento justo e meritório seja ele elevado de uma negativa do governo federal do tesouro em dizer não estamos mais do regime esse mesmo aumento não só não poderá ser dado ser dado ano que vem inclusive podemos ter risco de não pagar esse importante servidor da segurança pública então o governador não é contra ele é a favor mas eu encerro dizendo senhor presidente eu vou acolher o encaminhamento de vossa excelência no sentido de que podemos chegar no centro e peço desculpas senhor presidente agora o senhor me permita eu quero elogiar a equipe da CCJ a equipe trabalha muito senhor presidente e se não chegou é porque confesso senhor presidente era uma matéria difícil a assessoria trabalhou muito Marcelo Milena Juliana e assim se não chegou o único culpado sou eu sem dúvida porque fui eu fui eu que esperei chegar fui eu que determinei que chegasse só depois de conversar com vossa excelência então se tem algum culpado não é assessoria sou eu mas quero informar que neste exato momento substitutivo atrasado por minha culpa já está no grupo de deputados muito obrigado senhor presidente deputada Marta não presidente primeiro lugar eu sempre elogio a equipe da CCJ quem acompanha a minha participação direta no colégio de líderes sabe disso eu não estou aqui criticando a CCJ eu estou aqui criticando a escolha seletiva das pessoas que tem notícia é diferente presidente me permita falar por favor presidente por favor eu e tantos outros deputados da esquerda participamos diariamente sobre esse debate fomos voz na defesa dos policiais isso não pode ser negado nessa casa da mesma forma que ontem só ficaram aqui pouco mais de 10 deputados até as 9 horas da noite muito bem então o que eu estou ponderando aqui é a escolha seletiva de quem vai ter a informação é isso que eu estou ponderando eu vou retirar o nosso destaque apresentei o destaque quero agradecer aqui ao sargento portugal em nome dele aos natas da praça e a todos os policiais militares que procuraram o nosso gabinete nós apresentamos as emendas esse projeto não é perfeito esse projeto ainda tem uma diferença abissal entre quem está na ponta dentro da viatura e quem está por trás da mesa nós não estamos fazendo justiça nem justeza mas eu vou retirar o meu destaque porque ouvi os policiais militares que aceitaram o acordo que foi aqui anunciado porque as pessoas estavam conversando e não como deveria ter sido feito no colégio de líderes mas com uma escolha seletiva de quem tinha informação então salve a polícia militar e quero dizer que temos ainda que debater sobre a questão dessa lei porque não fizemos justiça com aquilo que foi firmado aqui muito obrigado presidente uma questão por favor só uma questão só o seguinte primeiro quero chamar a atenção do plenário quero chamar a atenção do plenário e aí também especial deputada marta até nós descemos aqui para o plenário para começarmos a sessão ainda não tinha o acordo fechado como não tem deputado o Luiz Paulo foi lá no meu gabinete levar a preocupação do governador que não poderia conceder o aumento os técnicos estão dizendo que é risco no futuro não pagar papapá chamei o Márcio conversei com o Márcio falei Márcio vamos fazer 50% no 2022 50% e ele está dizendo ali que encaminha o acordo que eu encaminhar aqui porque ele mesmo está dizendo da questão dos técnicos então na verdade agora pouco chegou aqui o rapaz do praça dos Natas e eu disse assim eu estou encaminhando com o Márcio o seguinte acordo esse acordo 150 mais metade em 22 e metade em 23 aí ficou aqui depois foi conversar lá atrás então não tinha deputada Marta como não tem ainda que eu vou bancar o acordo porque estou vendo o deputado Márcio e é certo ele é líder do governo querer dizer que ele vai seguir o que a gente determinar aqui a gente conjunto dos parlamentares é o conjunto dos parlamentares então é porque eu disse ao Márcio o risco era se tivesse um destaque aqui para levar todo mundo para 192 ser aprovado aqui porque uma grande parte inclusive da bancada do governo iria votar com destaque ninguém ia votar contra então nós procuramos o caminho do meio procuramos o Luiz Paulo e ele sabe ele falou André me chamou lá para conversar então nós descemos juntos inclusive no elevador então eu vou fazer o seguinte senão todos vão querer encaminhar o discutir tem um destaque só um questionamento breve então eu vou encaminhar o seguinte a questão a gente vai votar e vamos abrir para declaração de votos tá senão todos vão querer presidente só um questionamento presidente só uma dúvida falar do nosso destaque deputado Alexandre em seguida deputado Flávio e vamos a votação tá presidente primeiro só declaração cada um primeiro só parabenizar vossa excelência se esse acordo fizer é um acordo pilotado por vossa excelência e a casa em geral direita esquerda governo oposição todos estão a favor da polícia militar e dos policiais então inclusive parabenizar o líder de governo Márcio Pacheco que muitas vezes é colocado até como inimigo da situação mas não é ele tá fazendo o papel dele de mostrar o cenário atual e nós aqui temos que debater e chegar ao melhor denominador comum então Márcio parabéns não vou me furtar como vice líder de governo de parabenizar ao meu líder e dizer que toda a casa tá a favor da polícia militar e parabéns por esse esse acordo presidente presidente só a questão é o seguinte com relação aos inativos por invalidez se os inativos por invalidez vão ter o aumento da greve também porque é importante pelas contas que o deputado Márcio me apresentou que todos irão ganhar porque não dava pra estender para o ativo e não os inativos peraí vale pra todo mundo eu vou passar a palavra pro deputado Flávio vale pra todo mundo porque ele já me mostrou o impacto presente um instante por favor galeria um instante deputado vai aqui é uma questão de ordem aqui é só uma pergunta é pra saber é pra saber se os policiais da reserva os atuais agora que foram alvejados que foram reformados por ato de serviço agora mas isso tem que estar escrito isso tem que estar no papel os da reserva agora os atuais agora que foram alvejados não assim porque não foi falado não foi debatido é ativos e inativos não, não está reserva agora os que foram os atuais certo os atuais da reserva isso a gente tem que deixar bem claro e que por algum motivo tá foram baleados ato de serviço estão na reserva se vão ser alcançados ou não porque isso tem que fazer parte hoje e é muito temerário uma uma discussão que a gente está falando hoje aqui de da vida dos policiais militares a gente fala então curto tempo entende presidente essa é a grande pergunta pra gente incluir e ó como a deputada Marta Rocha falou tem que parabenizar mesmo todos os deputados aqui na casa nós não marcamos a reunião com o deputado Márcio nós fomos no gabinete do deputado Márcio tá a gente falou ele estava almoçando até interrompeu o almoço pra deixar claro que nós não nós não fomos lá por trás pra querer pra querer ganhar mérito louro tá da glória aqui é todo mundo pró-polícia pra ajudar os policiais militares e o reformado vai concluir por favor deputado deputado Flávio senhor presidente deputado Márcio Pacheco deputados e deputadas eu me escrevo pra formalizar que nós da bancada do pessoal que apresentamos uma emenda emenda 221 estava destacada buscando a equiparação porque a gente entende que a Gretchen é uma gratificação importante principalmente pra quem está na ponta pro policial que está na viatura pro bombeiro combatente que vai apagar o incêndio pro salva-vidas que vai entrar no mar então a gente tem feito essa defesa da importância da equiparação e quando tem uma lei que é a lei de proteção social isso tende a se cristalizar então é importante que a gente enfrente a injustiça nesse momento da lei então a gente vai retirar o nosso destaque buscando esse acordo que caminha no sentido da equiparação caminha no sentido não alcança ainda e nós vamos continuar batalhando pra que a Gretchen seja paga com justiça garantindo a quem está na ponta a remuneração que o desgaste do trabalho do dia a dia do militar policial do militar bombeiro leva esses profissionais então nós da bancada do PSOL estou aqui junto com a nossa líder Renata Souza estamos retirando o nosso destaque pra fechar esse acordo e valorizar os praças do estado do Rio de Janeiro senhor presidente eu, eu olha só essa matéria não cabe discussão porque ela está em votação senhor presidente só pra encaminhar o senhor sabe que eu sou um dos defensores eu hoje eu hoje represento como os meus companheiros aqui a segurança pública dizer que nós conseguimos avançar até conseguimos mas essa discussão não pode parar nós temos aqui o nosso secretário que sempre me atende e dizer que nós precisamos de uma paridade sim mas entendemos o momento eu também tinha um destaque mas nós temos que caminhar pra chegar a 192,5 no futuro temos que fazer isso mas avançar nesse momento como temos que avançar também com relação a escala que ontem nós estávamos no palácio conversando com o governador essa escala 24,48 12 por 24,12,48 que não existe o governador é até solícito e eu peço ao nosso comandante sei da dificuldade de efetivo de tudo isso mas precisamos avançar e os que estão na reserva precisam também senhor presidente que eu peço aqui a todos eu sou da reserva também não quero legislar em causa própria não não quero legislar em causa própria mas eu sei o que os meus companheiros passaram ao longo do tempo do passado e hoje nada mais do que justo tentarmos chegar a um denominador nem que seja futuro para reconhecer tudo que eles fizeram ao longo do tempo então nós vamos estar aqui lutando o coronel mesmo estava na reserva e voltou agora então quero dizer que nós estaremos aqui unidos para avançar cada dia mais e com relação também quero pedir aos excluídos para que possam eu sei que o senhor já está empenhado no Carpalho está avançando a major tem trabalhado bastante mas precisamos reparar as injustiças feitas ao longo do tempo por aqueles que estiveram à frente e não fizeram mas esse parlamento hoje junto com o nosso presidente que vem fazer quero agradecer o senhor presidente agradecer o governador também que também teve a coragem que quero dizer que eu não aceito esse regime de recuperação fiscal com tanto dinheiro federal tanto dinheiro que vai para Brasília e nós estamos hoje submetidos a esse regime de recuperação fiscal não tínhamos que estar não tínhamos que chegar aos 192 porque o Rio de Janeiro consegue sim ter muito dinheiro aqui para poder chegar até isso mas infelizmente nós estamos no regime obrigado senhor presidente e não é de perda de peso então eu vou colher os pareceres e vamos votar em seguida vamos lá declaração de voto deputado Márcio Pacheco para emitir parecer sobre as emendas de plenário pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco por favor mais uma vez senhor presidente eu queria fala com a voz boa rapaz eu estou gripado vai estar valorizando o policial o bombeiro eu sei disso senhor presidente alô alô por gentileza senhor presidente eu queria mais uma vez dizer que todas as emendas que falam da Grete foram acolhidas como uma subemenda aglutinativa queria elogiar a todos os deputados que fizeram esse debate desde o início desde o início do primeiro dia em que o deputado Luiz Paulo falou de paridade integralidade em que a deputada Marta Rocha se empenhou e se empenha muito nas questões de segurança pública a ela publicamente o meu pedido de desculpas por caso não agir de forma respeitosa peço a senhora vossa excelência desculpas deputados da base que trabalham a segurança pública me dirijo ao coronel comandante-geral que teve todo o respeito e carinho para atender todas essas questões especialmente a vossa excelência que mais uma vez de forma democrática e serena encaminhou o debate dessas discussões a todos os deputados o nosso o nosso respeito parecer é favorável as emendas 4 100 101 101 169 194 195 favorável com subemendas emendas 3 11 105 247 favorável com subemendas aglutinativas emendas 5 e 77 favorável com subemendas aglutinativas emendas 6 e 80 favorável com subemendas aglutinativas emendas 8 96 e 149 favorável com subemendas aglutinativas emendas 210 e 254 favorável com subemendas aglutinativas emendas 104 138 e 182 Favorável com submenda aglutinativa As emendas 151 e 211 Favorável com submenda aglutinativa As emendas 106 150 e 181 Favorável com submenda aglutinativa As emendas 13, 36 43, 44 54, 55 56, 57, 72 83, 95 109, 112 120, 125, 129 156, 157 166, 177 179, 183 201, 221 228 299 230, 231 232, 233 e 234 Favorável com submenda aglutinativa As emendas 1, 2, 14 15, 18 19, 20, 31, 33 34, 35 69 75, 89 121, 123 126, 127 130 141 143 145 146 158 160 162 203 215 216 217 227 211 211 218 218 217 218 224 237 218 228 218 218 228 227 238 這是 Carvalha 218 228 228 228 238 238 239 218 227 238 239 239 239 237 235 239 e 192, pela aprovação das emendas aglutinativas 6 e 80, prejudicada as emendas supressivas 93, 139 e 202, pela aprovação da subemenda 247, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim. Senhor Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado, delegado, Carlos Augusto. Presidente, com muita felicidade acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Defesa Civil... Pela Comissão de Defesa Civil... Pela Comissão de Saúde, deputado Rosenberg Reis, para emitir parecer pela Comissão de Defesa Civil... Obrigado, senhor Presidente, é uma honra, é um grande avanço hoje para a Polícia Militar... E o meu voto é favorável acompanhando a CCJ, senhor Presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha... Pela Comissão de Defesa Civil... Presidente, saudando aí a Polícia Militar e os bombeiros militares que nos honram com esse belo hino, e cumprindo o acordo, depois de ouvir os interessados nesse projeto, que são os integrantes das Forças de Segurança, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Márcio, forma final de redação. Eu pedi para o final de redação, senhor presidente. Que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, senhor presidente. Vou conceder uma declaração em cada ponta. Deputado Luiz, o próximo do microfone da direita. E assim sucessivamente. Deputado Luiz Paulo, por gentileza, nós temos mais dez sessões extraordinárias. Então, podemos fazer um minuto, um minuto e meio. Senhor presidente, eu pedi para fazer a declaração de voto, porque este projeto, aquilo que avançou, foi uma conquista do Parlamento Fluminense, dos 70 parlamentares, sem exceção, fruto de todas as emendas efetuadas e fruto das intensas discussões. Por isso, senhor presidente, conseguiu-se o possível, inclusive o acordo patrocinado por vossa excelência. A luta continua, mas a vitória são de todos aqueles que lutaram juntos, os militares e o Parlamento Fluminense como um todo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Marta, por favor, Marta Rocha. Bom, eu quero aqui saudar os policiais militares, os bombeiros militares, agradecer esse belo hino que a gente, de alguma maneira, também canta. Lembrando aqui o que diz esse hino, que é ser policial é, antes de tudo, uma razão de ser. E a razão de ser passa pela valorização e pelos respeitos aos servidores. E quando eles se forem, que sejam respeitadas as suas pensionistas. Quando eles deixarem atividades, que sejam respeitadas por tudo aquilo que fizeram enquanto estavam na ativa. Esse não é o melhor acordo, mas é o acordo possível. E continuaremos aqui para buscar cada vez mais a valorização dos servidores da segurança pública. Viva o corpo de bombeiros, viva a polícia militar. Deputada Renata, por gentileza, um minuto e meio, por favor. Pois não, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, o que fizemos aqui foi justiça àqueles e àquelas que estão na ponta, no serviço de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Aqui todos nós fomos responsáveis diante do desgoverno do governador que assumiu um regime de recuperação fiscal que fragilizou os servidores e as servidoras públicas. Então aqui a gente faz justiça aos agentes de segurança pública porque a gente defende que tenham dignidade sobre os seus trabalhos, que seja reconhecido, sim, no seu cotidiano, que é um cotidiano massacrante. A gente está falando de agentes que são essenciais para a nossa sociedade. Então declarar o voto favorável da bancada do PSOL, uma bancada que é crítica à política de segurança, mas quer todos os policiais vivos podendo fazer um bom trabalho para a nossa população. Então parabéns a esse parlamento e parabéns aos agentes de segurança que também fizeram o seu trabalho. Obrigada, presidente. Presidente, antes de passar a palavra para o deputado Alexandre Guenoploch, está conosco aqui o nosso amigo deputado, sempre deputado, capitão Paulo Teixeira. Seja bem-vindo, meu irmão. Deputado Alexandre. Obrigado, presidente. Presidente, hoje é mais um dia histórico, um dia vitorioso aqui na Lerj. Hoje a gente consegue, em uma matéria que estava morta da questão da Grete, conseguimos trazer de volta à tona e dar esse aumento que ainda não é o ideal. Mais uma vez, eu não tenho nada contra os oficiais, nada contra os coronéis, mas os 192% para coronel e para o cara do GAT, daqueles que estão no Apatamo, naqueles que estão no setor, ter 120 e tantos era um absurdo. Então a gente começa a corrigir algumas diferenças. dizer que só conhece o que passa o policial que está na rua, aquele que senta ali. Aliás, eu faço até um convite aqui para os meus colegas que não são policiais militares, que comecem aí nas operações também. Assim como eu faço. Estou lá quatro e meia da manhã no batalhão para fazer operação na Serrinha e tudo mais, porque é assim que a gente vê como é que o policial sofre. Então, parabenizar a todos aqueles que conseguiram o avanço, tem muito mais para avançar, muito mais para avançar. Essa escala, eu estive conversando com o coronel Henrique, com o governador, essa escala tem que mudar, no mínimo, 12 por 48, mas o 24 por 72 é algo que a gente tem que mudar e já no início desse ano. Parabéns à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra o deputado Valdão Carneiro. Senhor presidente, embora seja um crítico veemente da política de segurança no Rio de Janeiro, isso não me faz confundir a necessidade de valorizar e dignificar profissionais da segurança pública, da polícia militar, do corpo de bombeiros, homens e mulheres, que o que fazemos aqui hoje não é exclusivamente para eles ou por eles, é pelo Estado do Rio de Janeiro, por nossa integridade e por nossa segurança. Avançamos um pouco. O esforço coletivo da Assembleia, nós avançamos um pouco, como disse o Flávio aqui, no caminho da equiparação, mas a equiparação continua sendo a nossa palavra de ordem, com todo o respeito aos oficiais superiores, mas não dá para confundir uma gratificação, Marcos Miller, cuja origem, conceito e essência é para quem está na ponta, enfrentando o crime, fazendo um salvamento nos mares, combatendo as chamas, não dá para confundir isso com quem está nos gabinetes refrigerados de comando. Claro que é importante ter comando, claro que o trabalho de comando é importante, mas essa gratificação não nasceu assim. Reparamos uma parte da injustiça, mas vamos continuar trabalhando para que essa injustiça, como um todo, seja reparada em nome dos profissionais da segurança pública e em nome dos interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro. Avançamos, mas vamos avançar mais. Deputado Charles Batista. Presidente, não tem como não se emocionar vendo os nossos colegas aqui policiais cantando com todo vigor o hino, deputado Marcos Miller, da nossa gloriosa e honrada Polícia Militar. Policiais, militares, servidores da segurança pública no geral, que são a barreira entre a paz e o caos. São eles que estão todo dia na frente de batalha, deputado Rosenberg Reis, para poder nos proteger. Isso que foi feito aqui hoje não é o ideal, porque o ideal seria o que eles estão pedindo, que são os 192. Porém, nós entendemos, de acordo com a conjuntura que estamos passando, que nós fizemos o melhor que a gente podia fazer. E hoje eu me sinto muito feliz em fazer parte de um parlamento como nunca se viu. Pessoas que foram eleitas para defender a segurança pública e que estão aqui, ó, lutando pela segurança pública do nosso Estado. E eu posso falar pelos meus colegas que os nossos servidores da segurança pública podem ter absoluta certeza que tudo aquilo que estiver no nosso alcance, nós vamos fazer. E ainda que nós venhamos fazer, a grande realidade é que nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, porque vocês nos colocaram aqui para poder lutar pelo interesse de vocês. E também vamos lutar, como estamos falando, pela escala que hoje na Polícia Militar é algo totalmente injusto para todos os nossos policiais. E me dá uma perplexidade tremenda e também mais uma felicidade de ver que nesse momento até aqueles que muitas das vezes defendem os infratores da lei e criticam a nossa gloriosa polícia, hoje também estão aqui votando a favor da polícia. Deus seja louvado e viva o nosso sargento de segurança pública. Obrigado. Próxima oradora, a deputada Lucinha. Primeiro eu queria fazer uma saudação a todos que estão na galeria. Importante, essa aqui é a Casa do Povo. Bem-vindo à presença de vocês aqui na nossa casa. Dizer da satisfação nossa de votarmos nessa matéria no dia de hoje. Não é aquilo que a maioria desejava. A instituição, a polícia militar, os soldados, os praças que queriam equiparação. Isso não é possível, porque nós temos a questão do teste de gastos. Mas hoje nós estamos dando o primeiro passo e vamos continuar lutando para que essa equiparação possa acontecer. Hoje esse primeiro passo foi dado. 50% em 2022 e 50% em 2023. Vamos passar da Grécia de 122 para 150. É um avanço. Agora eu queria ressaltar que todos que estão aqui, que o Parlamento Fluminense deu essa possibilidade a todos vocês. Todos os deputados, sejam militares ou sejam civis, estavam aqui na casa discutindo e debateram para que a gente pudesse aprovar essa matéria. Porque no meu entendimento, aquele policial que está na ponta, que é o praça, que é o soldado, que é o cabo, esse tinha que ter equiparação, porque esse que está lá para combater o dia a dia, o crime na nossa cidade. Mas como não foi possível, então nós temos aqui o consenso. O consenso aconteceu. A Grécia passou de 122 para 150 e vamos continuar lutando, Marcos Miller, para lutar e avançar cada vez mais. Muito obrigada a todos. Deputado Renato Zato. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria parabenizar essa casa aqui, a todos os deputados, por esse avanço em ajudar a polícia militar e ajudar o bombeiro, ajudar os militares. Queria parabenizar os senhores. Os senhores têm que se fazer presente nessa casa aqui. Essa casa aqui é dos senhores. Vocês precisam fazer parte do Parlamento, vocês precisam fazer parte das leis aqui. O que vocês pretendem, o que vocês querem, vocês têm que fazer parte. E aproveitar, presidente, que o secretário da Polícia Militar está na casa, tem alguns oficiais de bombeiros que estão na casa ainda. Nosso gabinete, nós demos entrada a um projeto que é muito importante. Estão reformando policiais militares, bombeiros, por cota. Estão reformando por cota. Isso é bem grave. E o que a gente está querendo? Fazer a represtinação, tá? De revogar, revogar todos esses atos que foram exclusão de dois anos para trás. Mas por quê? Porque não foi o Estado do Rio de Janeiro que parou. O mundo parou. O mundo parou. Então não é justo que em dois anos o policial militar ou o bombeiro, ele vá ser excluído, conte um ano que o mundo perdeu. Não foi o Estado do Rio de Janeiro que perdeu. O mundo perdeu. Ah, mas, deputado, nós colocamos para a rua agora e reformamos aquele policial militar, aquele bombeiro que está doente. Ele veio, está sofrendo alguma coisa, presidente, saúde. E o que acontece? Ele não conseguiu ser cuidado. Ele não conseguiu ir no médico. Ele não conseguiu ser amparado. Por quê? Porque o mundo parou. Então, qual é o nosso pedido? Que os oficiais do bombeiro que estão presentes aqui hoje, o secretário da Polícia Militar, o governador do Estado, reveja, porque isso é muito importante. Quem está sendo excluído atualmente por cota, que isso é uma puta de uma covardia, que estão fazendo agora, é o que estão fazendo agora, colocando... Eu não estou jogando para a galera. Eu estou falando que é uma covardia que está acontecendo agora. Nós precisamos, presidente, rever isso. Porque isso é muito sério. Eles não conseguiram, deputado Marcos Miller, serem cuidados no ano de 2020. O mundo parou. Ninguém conseguiu ir no médico. Ninguém conseguiu se tratar. Aí agora, completa dois anos, entendeu, Pobel? Completa dois anos agora, tem que excluir o policial militar, tem que excluir o bombeiro por problema de saúde. Mas quem conseguiu ser tratado durante um ano? Então, eu peço encarecidamente ao governo do Estado que reveja isso, principalmente o secretário da Polícia Militar e do Bombeiro. E parabéns aos senhores que fizeram-se presente na terça-feira aqui, hoje estão presentes. Continuem assim. Os senhores têm que fazer parte da casa. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Dionísio Luiz. Senhor presidente, senhor presidente, só para concluir meu nome nas falas, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu devo dizer que, mais uma vez, essa casa de leis dá aula. O presidente André Siciliano, num esforço fenomenal, junto com as lideranças da Polícia Militar, do bombeiro, com os parlamentares envolvidos na causa, conseguiu um avanço extraordinário. Na verdade, o que ocorre hoje em todo o segmento do Executivo é que o regime de recuperação fiscal maltrata o servidor. Este avanço que temos hoje é graças ao entendimento do presidente André Siciliano com o governo do Estado, com o líder do governo. Isso trouxe para a categoria da Polícia Militar, para a categoria dos bombeiros, um avanço. Depois de anos de sofrimento, sem nenhum tipo de correção. Eu entendo que ainda não é o limite necessário para cuidar bem da segurança pública, mas é o possível. E eu parabenizo a mesa diretora, parabenizo todos os parlamentares, parabenizo ao governador que cedeu até o laudo técnico, que se preocupou, o líder do governo, em colocar na pauta esta liderança para atender os militares, bombeiro e os militares da Polícia Militar na conta do Parlamento. É preciso de ter claro que a mensagem foi uma e aqui avançamos com outra. Corrigindo distorções. Ainda não é aquilo que os nossos policiais merecem. Ainda não é aquilo que o nosso bombeiro merece. Nós teremos daqui a pouco que incluir também a nossa Polícia Civil. Entretanto, eu devo dizer, como líder do progressista e representante nesta casa do ex-governador Francisco Dornelis, o meu voto é sim favorável à Polícia Militar e favorável ao Corpo de Bombeiro. Próximo orador, deputado Felipe Paul Bel. Obrigado, presidente. Primeiro, quero saudar aqui a todos os policiais militares presentes, a todos os bombeiros presentes. Chegamos ao acordo, mas não é o ideal para esses guerreiros. Guerreiros que estão na ponta. Guerreiros que conhecem o chão da fábrica. Porque quem só conhece o chão da fábrica quem lá pisa. Guerreiros que vão para as ruas salvar vidas de quem nem conhece. De quem nem conhece. Nós temos que acabar com essa diferenciação de tratamento de oficialato e praça. Não tem que ter diferença. São chefes de família. São chefes de família que vão para as ruas, se despedem da sua família e não sabem se voltam para dentro de casa. Não sabem se voltam para dentro de casa. Mas também eu queria parabenizar o parlamento porque se fossem legislaturas passadas, um parlamento subserviente ao governo talvez não teria chegado a esse mínimo de aumento, deputado Rodrigo Amorim. Então os deputados estão de parabéns. Os deputados não baixaram a cabeça pela mensagem enviada pelo governador. Mas eu queria aqui fazer um pedido aos meus pares dessa casa. Nós temos o furo de saúde da PM, o Fuspão, que é uma caixa de Pandora, que é uma caixa preta. Já enviei diversos requerimentos com pedido de informações porque esses guerreiros e seus familiares dependentes passam mal e são tratados pessimamente nas unidades da Polícia Militar. Tanto no HPM-NIT, no HCPN, na Policlínica de Campos. Nós temos que abrir essa caixa preta. São milhões e milhões arrecadados no Fuspão, no Fusbão, e a saúde da Polícia Militar está horrível, horrível. Nós já perdemos vários colegas por falta de atendimento no HCBN-NIT, no HCN. Então, eu peço aos meus colegas, já enviei diversos requerimentos com pedido de informações. As informações não vieram concretas, deputado Márcio Galberto. E são milhões, são milhões arrecadados pelo Fuspão. Eu queria dizer aqui que essa briga não é só minha, a briga é do Parlamento. E nós estamos, temos aprovado leis para beneficiar esses guerreiros. Inclusive, eu sou o autor da lei, eu sou o autor da lei que contempla o policial militar quando for depor na folga fazendo o juiz a um raio de oito horas. Eu sou o autor dessa lei, mas isso é pouco ainda. Isso é pouco, deputado Marco Milha. Essa turma merece ser mais do que valorizada. Enquanto eu for deputado, vocês podem contar comigo sempre. Força e honra! Próximo orador, deputado Rodrigo Amorino. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que, ratificar essa fala que foi fala de alguns deputados aqui, dessa diferenciação de oficiais e praças. Mas eu vou além dessa fala. a gente tem que respeitar exatamente o policial que está na RP, que está na viatura, embarcado na rua, enfrentando a criminalidade de verdade. A gente tem que trabalhar aqui pra avançar não só na questão de gratificações, das equiparações necessárias, mas, sobretudo, a nossa próxima pauta de batalha, que é a questão da escala. é a próxima pauta de batalha, saudar todos os policiais e bombeiros que estão na casa hoje, dizer que nós não gostaríamos de votar em algo que fosse diferente de 192 pra todo mundo. Mas, considero que essa casa avançou no sentido de elevar o patamar salarial do policial militar e do bombeiro militar. foi um grande passo conquistado pelo esforço da Assembleia Legislativa, num acordo coordenado pelo presidente André Siciliano, com a presença de todos os partidos, o que nós, enquanto estava aqui como presidente da Comissão de Servidores no primeiro dia de audiências, a minha fala inaugural foi no sentido de que nós impediríamos qualquer tipo de aproveitamento político desse gesto. E isso se confirmou. Não tem um deputado que foi mais defensor ou menos defensor da tropa. Foi um esforço concentrado de todas as comissões, de todos os deputados dessa casa, independente do ponto de vista ideológico, mas em favor de quem está na ponta defendendo a nossa sociedade como última fronteira do caos, que são os bravos policiais militares, que são os nossos heróis os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns aos senhores, parabéns por esse grande avanço, vamos continuar lutando em prol de outras conquistas, parabéns presidente André Siliano, parabéns a todos os envolvidos, um grande dia para o Parlamento Fluminense, para a Polícia Militar e para o bombeiro militar no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Xaomi, por favor. Muito obrigado, presidente, boa tarde a todos, boa tarde policiais militares, boa tarde, bombeiros militares, presidente, presidente, sempre que é um assunto relacionado ao policial militar, eu não tenho como deixar de lembrar da pessoa mais especial da minha vida que é meu pai. Todos sabem aqui que eu perdi meu pai vai fazer três meses agora, meu pai, deputado Rosenberg, foi soldado, foi soldado, foi cabo, foi sargento, foi subtenente, foi tenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O RG do meu pai 3463, 3463. Se eu hoje tenho a minha formação, se hoje eu tenho a minha educação, eu devo primeiro adeus, depois, a Polícia Militar e o meu pai. Por tudo que meu pai fez, por toda a sua batalha, por toda a sua conquista, trabalhador, honesto, que conseguiu educar, não só eu, como a minha irmã também. Nunca faltou, nunca faltou o sustento em minha família, pelo esforço, pelo trabalho do meu pai, delegado Carlos Augusto. Eu não fui policial militar e talvez tenha sido o maior desejo da minha vida ser policial. Mas eu não fui por respeito a meu pai. Meu pai pediu que eu não fosse policial militar. Encarei as Forças Armadas, me tornei paraquedista, eu lembro até hoje, Bruno Dauari. No meu primeiro salto, minha querida paraquedista, Alana, meu pai estava no Cefap. E eu, quando eu saltei, minha irmã me disse que a pressão do meu pai foi a 19. Por quê? E eu acho que meu pai naquele momento deve ter pensado assim, ai meu Deus, ele podia ter ido para a polícia militar, esquece de ser paraquedista, mas brincadeiras à parte. Estou muito feliz em participar desse momento. Foi não, eternamente paraquedista. E queria dizer para vocês que esse momento para mim está sendo especial, estou no mandato há seis meses, talvez, eu quase não venho discursar aqui, mas eu gosto de discursar questões pontuais, principalmente questões pontuais marcantes também na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E dizer que para mim está sendo talvez não seja o ideal, não é o ideal, muito tem que ser melhorado ainda. Eu falo na condição de filho de praça e eu fui praça das Forças Armadas. Meu avô foi praça do Exército e depois se aposentou como major porque participou da Segunda Guerra Mundial, enfim, foi paraquedista também. então eu sou filho de militar, neto de militar, sobrinho de militar, militar da reserva. Então eu quero dizer para vocês que esse é apenas o primeiro passo de uma grande trajetória. Queria parabenizar o nosso presidente André Siciliano, ao nosso líder de governo Márcio Pacheco, a todos os deputados envolvidos, ao governador Cláudio Castro sim, porque deixou também, deixou a base do governo, acho que é importante a gente frisar isso, presidente, deixou a base do governo à vontade, não teve qualquer tipo de influência por parte do nosso governador, ao contrário, o nosso governador tem um desejo sim de valorizar a classe policial, a classe do corpo de bombeiro, toda a classe, agente de segurança, todos agentes de segurança. Então, isso que eu queria dizer, hoje, mais uma vez, mais uma vez para finalizar meu discurso, demos um show de democracia aqui, esquecendo, Marcos Miller, questões políticas e partidárias, esquecendo quem é esquerda, quem é direito, quem é centro, porque o ser humano, o ser humano, na hora de abrir a geladeira, ele não está preocupado se ele é direito ou esquerdo, não. O policial, o militar e o bombeiro, ele, quando abrir a geladeira, ele tem que ter lá a comidinha lá, ele tem que ter lá algo para ser sustentado e para se alimentar conforme preza o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dia muito importante para a polícia militar, para o bombeiro militar, dizer que essa casa aqui sabe da importância do que é defender o policial militar e o bombeiro militar. A gente sabe que existem críticas e elogios, muitas vezes, às instituições. Instituições essas formadas por homens e mulheres com as suas histórias. e são essas histórias que esse parlamento fez no dia de hoje que estão de defender. Defender o policial militar e o bombeiro militar. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas nós caminhamos sim para um bombeiro mais humano e uma polícia militar mais humana. E aí eu quero fazer referência aos dois gestores da pasta, tanto o coronel Leandro quanto o coronel Henrique, que não têm medidas e esforços para ajudar o policial militar e o bombeiro militar. Esta casa faz história hoje e a nossa defesa é intransigente aos cidadãos que compõem essas instituições. Muito obrigado, senhor presidente, deixando uma saudação muito especial à vossa excelência, que faz com que esse parlamento se fortaleça e sabe muito bem dividir todas essas conquistas no dia de hoje. Parabéns. Está dando a passo, por favor. Boa tarde, presidente. Eu queria fazer uso da palavra para parabenizá-los por essa conquista. Não pelo avanço. Avanço será mesmo no dia que nós, praças, seremos honrados igual os oficiais. Porque eu garanto uma coisa a vocês. para que eles chegassem a esse patamar de 192, não teve que haver todo esse tipo de discussões, de debates que houve aqui no parlamento para que nós, praças, fôssemos honrados. Agora, o que mais me assusta, eu ouvi falar tanto de injustiça. Injustiça deve ser corrigida, mas eu espero de coração que não precise ser os meus netos e os seus netos a estarem aqui para realmente corrigir essa injustiça. que seja feito o mais rápido possível. Porque corremos um sério risco de nossas gerações futuras, os nossos filhos, não seguirem as nossas carreiras na segurança pública por causa dessa desvalorização. Mas, de qualquer forma, parabéns pela conquista de vocês, por estarem aqui lutando pelos seus direitos e agradecer o parlamento que entendeu que vocês têm voz. vai agradecer o Márcio Bacheiro. Márcio Gualberto. Senhor presidente, não vou me alongar muito, é mais para agradecer mesmo. Quero agradecer, assim como muito bem falou o deputado Luiz Paulo, aos 70 deputados da LERJ, agradecer a Vossa Excelência por ter compreendido e por ter tido paciência por nos receber todas as vezes que o procuramos, principalmente as minhas ligações também, as mensagens. Isso foi muito importante, o Grupo Nata das Praças, a Pazepol e todos os outros grupos. Quero agradecer também, quero agradecer também ao deputado estadual Márcio Pacheco pelas várias reuniões que fizemos, por sempre ter se mostrado acolhedor, compreensivo, ao governador Cláudio Castro também por atender nossas pautas. Evidentemente, evidentemente que muitas melhorias ainda precisam ser feitas, mas sem dúvida alguma, hoje a LERJ faz uma grande homenagem tanto aos policiais e aos bombeiros que já faleceram como também aqueles que ainda estão vivos. Ninguém no que depender de nós ficará para trás e a LERJ tem os senhores que aqui estão como também toda a área de segurança pública em altíssima conta. E para terminar, eu gostaria de pedir mais uma vez, mais uma vez ao senhor presidente, ao senhor governador, ao senhor secretário da Polícia Militar e às demais autoridades que têm o poder de fazer o que eu vou pedir nesse momento. Nós temos muitos policiais que foram excluídos injustamente. Nós precisamos que esses policiais sejam novamente reincorporados para que façamos justiça. Eles não podem continuar longe das corporações porque foram excluídos de modo indevido. Então, faço esse apelo. Como também faço o apelo que nós nos voltemos para aqueles que foram reformados por cota. Grandes injustiças foram feitas e precisam ser reparadas. E eu tenho certeza que no próximo ano a LERJ vai ajudar para que isso seja resolvido. Que Deus nos abençoe e parabéns a todos os militares que aqui estão. muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Vandro, em seguida, Anderson. Presidente, o presidente, só para constar que o deputado está na fila para falar, deputado Vandro, família, tá? Vandro, eu passei a palavra para você, amigo. Ah, então tá bom. Senhor presidente, boa tarde a todos. Estou aqui com uma grande satisfação em poder estar online. Infelizmente, peguei essa gripe, hoje fiquei mal, mas não poderia me furtar desse momento maravilhoso que essa Casa de Leis faz acontecer no dia de hoje. Aqui a gente tem que dar de César o que é de César. A gente agradece ao governador Cláudio Castro, ao nosso líder, Márcio Pacheco. agradeço a todos os parlamentares, aos policiais, e a mais que fizeram manifestações de forma correta como tem que ser feito. Não poderia me furtar e deixar de falar do meu grande líder, que é o André Ciliano, que se colocou à disposição da segurança pública. Então, o André Ciliano hoje tem que ser feito porque entendeu que a classe dos praças não aguenta mais viver da forma que estava vivendo. É a ponta da lança, é quem fica dentro da viatura, em frente às favelas, é quem mais morre dentro da segurança pública. O nosso pessoal do Corpo de Bombeiro também, que tem sofrido a indiferença, e a gente fica feliz em dar esse passo histórico nesse parlamento. graças a você, André Ciliano, porque o senhor tem sido um homem justo dentro dessa casa, um cara parceiro, mesmo sendo o nosso líder aí. Máximo, o senhor tem se colocado à disposição de todos os parlamentares e de toda a população. Parabéns, eu me sinto honrado, mas vou fazer um pedido pessoal à Vossa Excelência, que não abra mão da pauta que foi falada agora pelo nosso amigo Calberto. São os policiais que foram expulsos indevidamente. A gente não pode permitir nessa casa que essa covardia continue. Tem muitos policiais que hoje estão depressivos porque foram expulsos de forma indevida e precisam retornar aos quadros dessa corporação tão honrosa, tanto também quanto os bombeiros militares. Então está aí a minha satisfação e a minha alegria de poder fazer parte de um parlamento tão unido, que eu tenho certeza que vai fazer história por muito tempo no Rio de Janeiro nessa casa de leis. Muito obrigado, Presidente. Um abraço para a gente para sempre tudo. Ok, deputado Alisson Moraes. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui até agora na galeria, esses guerreiros, pessoas que vêm brigando a todo tempo, dando aquele apoio ao parlamento do Estado do Rio de Janeiro para que a gente pudesse avançar com a matéria como aconteceu aqui hoje. Nós sabemos que hoje se um soldado da Polícia Militar for para as ruas e se num sonho ele ganhasse 10 mil reais, 12 mil reais, seria pouco. A gente sabe disso, a gente sabe que vocês, vocês das forças de segurança saem das casas de vocês sem mesmo saber se vão ter a oportunidade de encontrar a sua família novamente. mas hoje o que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa foi uma vitória, sim. Eu tenho certeza que não foi a vitória do tamanho que vocês merecem. Nós sabemos disso. Haver essa mudança de 122% para 150% não é do tamanho que vocês merecem, mas já é um avanço significativo, porque nunca mais ninguém vai poder retroagir esses 150% de vocês. Mas eu quero aqui ressaltar que graças às urnas de 2018 que elegeram dentro da Casa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro um numerário gigantesco de deputados que defendem de verdade as forças de segurança hoje nós estamos podendo avançar nessa matéria. Esse é o primeiro ponto. E segundo eu quero dizer a vocês e quero aqui ressaltar a importância de duas figuras dentro da Assembleia Legislativa que hoje não estão como deputados aqui dentro mas que foram de suma importância por essa luta. Um se chama Valentim e outro se chama Portugal. estão aqui parabéns para vocês contem conosco no que precisar e espero que em 2022 mais pessoas que lutem pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e que lutem pelas forças de segurança e que botem a cara a tapa possam ter a oportunidade de ter um mandato aqui dentro. Muito obrigado. Deputado Wellington. Boa tarde presidente boa tarde a todos parabenizar parabenizar todos os policiais militares e todos os bombeiros parabenizar essa casa que hoje aqui não teve lado todos unidos por esses guerreiros que colocam a vida em risco e eu falar em causa própria eu sou morador de Ricardo Albuquerque Anchieta e toda vez que eu chego em casa do trabalho que eu chego com a minha família eu orgulho ver é uma tranquilidade quando eu vejo a polícia militar aposta na nossa região então dizer parabéns é justo muito justo poderia ser melhor com certeza mas agradecer ao nosso governador Cláudio Castro que com muita sabedoria é e eu tive uma conversa com ele ontem para tratar dessa votação e a conversa dele é a favor da polícia militar do Rio de Janeiro e dos bombeiros mas devido ao regime de recuperação fiscal não pôde igualar dizer uma coisa para vocês também não existe para mim polícia militar tanto praça como oficial é a mesma coisa estão estão correndo risco e estão defendendo a população então parabenizar a todos os policiais a todos os bombeiros por essa conquista parabenizar mais uma vez aqui essa casa que teve a sensibilidade de votar a favor desses guerreiros ao nosso presidente ao Márcio Pacheco também que lutou que brigamos juntos aqui para chegar no denominador comum muito obrigado e parabéns a vocês deputada enfermeira Rejane presidente eu eu não ia declarar meu voto nessa nesse PL que a gente acabou de votar no entanto essa semana eu vi a importância dessa casa e queria falar a importância de vossa excelência na reunião de líderes lutando e colocando o seu cargo inclusive à disposição para lutar para aumentar o valor desses praças de quem ganhava diferenciada dos PMs que são coronéis e na data de ontem eu também verifiquei muito bem quem estava lutando de fato e quem vem fazer discurso presidente eu estou há 10 anos nessa casa vou fazer 11 anos e no último dia de plenário o que eu sempre vi votar nessa casa foi um saco de maldades que era colocado dentro dessa casa dentro do parlamento fluminense no último dia do ano no último dia do parlamento então presidente a casa está de parabéns era uma sacola de maldades então hoje nós estamos vendo a mudança que hoje é o último dia do parlamento de 2021 e aqui nós estamos votando melhorias para a classe trabalhadora para os servidores e isso é fruto do seu mandato à frente dessa casa muito orgulho de ser deputado com vossa excelência tendo votações que são votações expressivas não é aquilo que vocês querem mas é o possível aqui está se votando direitos dos trabalhadores e dos servidores e não retirando direitos como a gente viu toda a última plenária do ano obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão perdão já foi votada a declaração de voto então vamos a pauta anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 51 e a 0 21 de autoria do deputado Marcio Pacheco dos deputados Marcio Pacheco Luz Paulo Lucie Marcos Vinicius que estabelece o programa recupera IPVA RJ 2021 do estado do Rio de Janeiro e da U das Providências pedindo pareceres das comissões Constituição Justiça de Transporte Tributação Controle da Arrecadação Estadual e da Fiscalização dos Tributos Estaduais de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir pareceres pela comissão de Constituição Justiça deputado Marcio Pacheco Presidente Projeto tem emenda Projeto tem emenda De quem? Quem? Raimundo Nonato Valdeque Carneiro Sr. Presidente Continua aqui Valdeque com o parecido da CCJ os autores Eu queria solicitar Vossa Excelência para designar o deputado Carlos Eu e o deputado Luiz Paulo somos autores Presidência Não, não vou designar Designa alguém Marcos Miller Marcos Miller Marcos Miller Deputado Marcos Miller Eu estou aqui também Presidente Também estou aqui Mas ele está na sua frente Ele é vice-presidente da comissão Ah, tudo bem Tudo bem Deputado Marcos Miller Deputado Carlos Mink Mas é que tem um acordo Presidente Para recuperar Isso Vamos incorporar a emenda Não, vamos aqui Espera aí Instante só O parecer seguramente Presidente É pela constitucionalidade Incorporando a emenda Do acordo Aguardando a emenda Ok Vai incorporar a emenda É isso? Ok É exatamente isso Concluindo por substitutivo Tem que ser Com a emenda do acordo Com a emenda Com a emenda Concluindo por substitutivo E solicitando Forma final de redação Que a presidência defere Pela comissão de transporte Deputado Dionísio Lins Dionísio Imperador Lins Senhor presidente Eu voto favorável E peço até com autoria Porque esse belíssimo projeto Ele contempla realmente E o nosso líder de governo Está muito bem Porque o professor Luiz Paulo Preparou isso Para atender realmente o clamo Então eu voto favorável Pela comissão de transporte Pela comissão de tributação Agora sim Deputado Luiz Paulo Porque é autor Mas é substitutivo Senhor presidente O projeto recupera IPVA Nada mais é Que um refis do IPVA É bom Muito bom Para quem está devendo IPVA Mas é muito bom Para o governo Que vai aumentar a arrecadação Então é um projeto Que é bom para os dois lados Bom para os dois lados Tenho certeza Que o deputado Márcio Pacheco Não se importará De conceder coautoria Nem ao deputado Dionísio Lins Nem ao deputado subtenente Bernardo Da minha parte Da deputada Lucinha Já está dada a coautoria Mas deputado Márcio Pacheco Já já Deixa eu votar Esse era o meu pedido Senhor presidente Deputado Márcio Pela comissão de orçamento Pareceria favorável Presidente Então eu vou votar O substitutivo E aí eu abro para a coautoria Ao final da pauta Vou abrir também o PDL Com os pareceres emitidos Em discussão Não haveram o que queira discutir Encerrado a discussão Em votação Projeto de lei 5160 de 21 Os senhores que aprovam A lei que estão aprovando Vai autógrafo E já já vamos abrir Para a coautoria Em tramitação ordinária Em discussão Projeto de resolução Projeto de resolução 871 de 2021 De autoria Deputada Marta Rocha Que concede medalha Tiradentes Pós-mortem Ao inspetor da Polícia Civil Eduardo Paiva de Queiroz Parecida comissão de normas internas Proposição externa Favorável Relator Deputado Sérgio Fernandes Em discussão Não haveram o que queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Com voto pela abstenção Do novo Já já Projeto de resolução 874 de 2021 De autoria Deputada André Siciliano André Siciliano Rosenberg Reis Samuel Malafaia Concebe medalha Tiradentes O efectivo diploma A Conemade Convenção Estadual Do Ministério de Madureira Do Estado do Rio de Janeiro Parecida comissão de normas internas Proposição externa Favorável Relator Deputado Sérgio Fernandes Em discussão Não haveram o que queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Com voto pela abstenção Do novo Declaração de voto Da deputada Marta E depois vou abrir Com autoria No PDL E no projeto Do IPVA Deputada Marta Presidente Muitas vezes A gente Reconhece A importância De uma pessoa E não tem oportunidade De dizê-lo Um pai valoroso Um marido amoroso E eu tive a felicidade De poder contar Com o Queiroz Na minha escolta Na última sábado Quando o Queiroz Para complementar A sua função Estava prestando Serviço Num trabalho De uma escolta Particular Ele foi alvejado E veio a falecer E no último domingo Nós Da Polícia Civil Com a presença Do secretário De Polícia E de outros Chefes Da Polícia Civil Fomos nos despedir E homenagear O Queiroz Então eu quero Deixar aqui O meu abraço A família Do Queiroz E dizer Que é muito importante Que a gente Seja capaz De reconhecer Ainda que tardia De uma forma Tardia O que representou O inspetor Eduardo Queiroz Para a Polícia Civil Para os seus amigos E para toda A sua família Então de onde ele estiver Que ele descansa Em paz E meus sentimentos E meus agradecimentos A sua família Muito obrigada A presidência vai oferecer No decreto legislativo Presidência não O deputado siciliano Vai oferecer No decreto legislativo Com autorias Peço com autorias Deputado Luiz Paulo Marta Rocha Dionísio Lins Samuel Malafaia Gustavo Schmidt Bruno Dauari Val Duceada Teidã Presidente Teidã Bebeto Pedro Brazão Mink Valdeci da Saúde Lucinha Rainha da Zona Oeste Deputado Eurico Valdeque Fermeira Delegado Carlos Augusto Jair Bittencourt Doutor Deodalto Wellington Ronaldo Serginho E é isso Ok Agora vamos No projeto De autoria Deputado Luiz Paulo Márcio Pacheco Luiz Paulo Lucinha Marcos Vinicius Dionísio Lins Samuel Marta Enfermeira Bebeto Mink Brazão Subtenente Bernardo Presidente Feidã Subtenente Daniel Librelon Mais alguém? Não Ok Nada mais a tratar Na primeira sessão Extraordinária Mesmo está encerrado Havendo número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos o nosso trabalho Está aberta a segunda Sessão Extraordinária Do dia A presidência Convida a deputada Marta Rocha Fazendo a leitura Da ata da sessão anterior Deixa eu chamar a atenção Dos senhores parlamentares Nós temos Na publicação Duas mensagens Do governo Que é o Fundeb E Questão do precatório E temos Uma ou duas novas Um ou dois novos PLs Eu estou pedindo para publicar Nos grupos Para que a gente possa Se acontecer de ter emenda Tentar o acordo E vamos tentar votar rápido Já são 18 horas Para que a gente possa Encerrar os trabalhos aqui E depois Nos encontrarmos Mais tarde Que o deputado Luiz Paulo Vai patrocinar Junto com Eurico Júnior Uma comemoração Em Brasília É 19 horas Deputada Marta Rocha A ata reflete Com exatidão O ocorrido Na ducentésima Trigésima Sessão Extraordinária Que iniciada Às 16 horas E 37 minutos Encerrou-se Às 18 horas E 2 minutos Lida Senhor presidente Lida e aprovada a ata Passa-se A ordem da segunda Sessão Extraordinária Questão de ordem Deputado Eurico Júnior Senhor presidente Hoje a casa está recebendo Diversos Cedaianos De todo o estado Todos eles estão Estavam aguardando A votação da polícia militar Daqui a pouco Todos eles vão estar Aí na galeria Então eu queria Fazer um pedido Como tem gente De muito Um lugar muito distante Município Que é 4, 5 horas 6 horas Para voltar Queria pedir Se pudesse Antecipar a votação Do PL 4894-2001 De autoria Do deputado Gustavo Smith Que consta Da quarta Sessão Extraordinária Podendo ela Ser antecipada E ser votada Na frente Das votações Deurico Aqui 5 minutos A gente vota Tudo que está aqui É a próxima pauta Então não adianta Eu tentar Antecipá-la Porque eu já abri essa Tá bom Beleza Anuncio Em regime de urgência Em votação Em discussão Única Projeto de lei 4688-21 De autoria Dos deputados Márcio Galberto Alana Passos Anderson Moraes Charles Batista Coronel Salema Delegado Carlos Augusto Felipe Pobel Marcelo Dino Marta Rocha Renato Zaca Rodrigo Amorim Rosenberg Reis Vando Família Que autoriza o Poder Executivo A estabelecer valor Da alimentação e transporte Dos agentes Da área de segurança Pública Que especifica E dá outras providências Pareceres Da Comissão de Constituição Justiça Pela condicionalidade Com emendar Servidor de Público Favorável Segurança Pública E assunto de Polícia Favorável Defesa Civil Favorável Orçamento Favorável Relatores Deputados Márcio Pacheco Flávio Serafim Luiz Paulo Rosenberg Reis Márcio Pacheco Dependendo de pareceres Das Comissões de Constituição Justiça Servidores Públicos Segurança Pública Assunto de Polícia Defesa Civil De Orçamento As emendas de Plenário Permitir pareceres Pela Comissão De Constituição De Justiça Deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente Pareceria Favorável As emendas 2 e 3 Favorável Com submenda Aglutinativa As emendas 4 e 5 Prejudicada A emenda 1 Pela emenda Da CCJ Concluindo Por substitutivo Pedindo forma Final de redação Pela Comissão De Servidores Públicos Deputado É substitutivo Está certo? Deputado Rodrigo Amorim Acompanhe o parecer da CCJ Sr. Presidente Pela Comissão de Segurança Pública O Dr. Deputado Rosenberg Reis Sr. Presidente Favorável Pela Comissão de Orçamento Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Pacheco Favorável Os pareceres emitidos Em votação Parecida com a Comissão de Constituição e Justiça Que transformou-se em substitutivo Conforme o final de redação Se os que aprovam Pareça como está aprovado Vai autógrafo Em regime de urgência Discussão única Projeto de Lei 5169 De Autoria do Deputado André Correia Que cria a legislação Que institui o benefício fiscal A cidade de Fluminense Da outras disposições Dependendo de pareceres Das Comissões de Constituição e Justiça Assuntos Principais Envolvimento Regional Economia, Indústria e Comércio Em mutação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização dos Tribunos Estaduais De Orçamento, Finanças Fiscalização Financeira E Controle Para emitir pareceres Pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Márcio Pacheco Presidente, pela ordem Presidente, destacar a presença aqui Nas galerias do suplente Deputado Estadual Tenente da Silva Parabéns aí pela mobilização Muito nos honra a sua presença Presidente, o deputado Luiz Paulo Tem um encaminhamento Acho importante ouvir Tá, então vamos ouvir o deputado Luiz Senhor Presidente Em tese O projeto está prejudicado Existe a lei 7979 de 15 Que é específica Voltada às atividades industriais em geral Existe a lei 9025 de 20 Que é a lei dos distribuidores atacadistas E ele está criando uma nova legislação Que perpassa a essas Então eu queria sugerir A vossa excelência, senhor presidente Se o senhor pode remeter a CCJ Para ela fazer a análise Da prejudicabilidade Porque no meu entendimento Estaria prejudicado Presidente, se defere Pedir de vossa excelência Obrigado Em terminação ordinária Discussão única Projeto de resolução 725 de 21 De autoria Deputado Dionísio Lins Concede o diploma Barbosa Lima Sobrinho Ao excelentíssimo senhor Pedro Figueiredo Jornalista e repórter Da Rede Globo do Rio de Janeiro Aparecida com a comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relator deputado Chico Machado Em discussão Não havendo o que ele discutir Encerra a discussão Em votação Os senhores que aprovam A permanência como estão Aprovada vai a promulgação Com voto Pela abstenção do novo Eu estou votando favorável Parabenizando Deputado Dionísio Lins O jornalista Pedro Figueiredo É um excelente jornalista Digno dessa homenagem Parabéns Eu também concordo Com o pilhão de vossa excelência Projeto de resolução 813 De 2021 De autoria e deputada Noel de Carvalho Concede medalha tiradente Se respectivo Diploma pós-mortem Ao justíssimo senhor Rosilson Brasil Fonseca Aparecida com a comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relator Rosenberg Reis Em discussão Não havendo o que queira discutir Cerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam A permanência como estão Aprovada vai a promulgação Projeto de resolução Número 817 2021 De autoria do deputado Marcelo Dino Concede medalha tiradente Ao doutor Wildon A senhora Camila Farani Aparecida com a comissão de Comissão de normas internas E proporções externas Favorável Relator O relator deputado Rodrigo Amorim Em discussão Não havendo o que queira discutir Cerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam A permanência como estão Aprovada vai a promulgação Com voto pela abstenção Do novo Requerimento número 241 2021 De autoridade da comissão especial Requerimento número 211 20 Solicita a prorrogação Do funcionamento da comissão especial Para averiguar as condições De alimentação Servida no sistema Penitenciário Prazo 7 do 12 2021 Em discussão Não havendo o que queira discutir Cerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam A permanência como estão Aprovado Presidente Apenas elogiar Sua iniciativa De conceder O título de benemérito A senhora Camila Farane Para quem não sabe Além de uma brilhante jornalista Que escreve Em vários jornais Ela é sobretudo Uma investidora Conhecida como Uma investidora Anjo brasileiro Isso quer dizer o que? Alguém que utiliza Os investimentos A economia Para enfrentar As desigualdades Então parabéns Pela sua iniciativa Muito me honra Conceder esse título Vossa Excelência Quer ser coautora Comigo? Coautora? Então Deputada Marta Rocha Camila faz um trabalho Sempcional A presidência Antes de encerrar o trabalho Deputado Lelão El de Carvalho Eu gostaria apenas Presidente Me desculpe Tomar o tempo De agradecer Sinceramente Essa aprovação Da medalha Tiradentes Pós-mortem Para o Roosevelt Ex-prefeito De Barra Mansa Porque É uma indicação Nossa E na realidade Presidente Só para Vale para qualquer Político O Roosevelt Foi um exemplo De político Segundo o meu Entendimento Para você ter uma ideia Eu construí Vários conjuntos Habitacionais Em Resende Com estação De tratamento Estação de tratamento De esgoto E aí terminou Meu mandato O prefeito Que me sucedeu Desmanchou A estação De tratamento De água E não deixou Ocupar As casas Que eu tinha Construído Porque ele disse Que quem ia Faturar Era eu Quem ia Faturar Era a família Que ia morar Lá Pois bem Aí nós Fizemos Uma invasão E depois Ele desmanchou A estação Para não Deixar coletar O lixo E aí nós Conseguimos Que o Roosevelt O prefeito De Barra Mansa Fosse coletar O lixo Lá Mandasse O SAI De Barra Mansa Reconstruir A estação Em Resende Para abastecer Aquelas casas Com água potável Então esse Roosevelt Não era prefeito De Resende O de Resende Bloqueou E ele é que foi lá Para atender Aquelas famílias Que estavam sofrendo Eu tenho Eu tenho por ele Uma admiração enorme Acho que todos nós Políticos Devíamos ser Iguais a ele Obrigado Presidente Parabéns Deputado Noel Nada mais a tratar Na segunda Mesmo está encerrado Havendo número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos o nosso trabalho Está aberto A terceira sessão Extraordinária do dia A presença Convida a deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata Reflete com exatidão O ocorrido Na ducentésima Trigésima Primeira sessão Extraordinária Que iniciada Às 18 horas E dois minutos Encerrou-se Às 18 horas E 14 minutos Líder e aprovada A ata Passa-se A ordem do dia Não, não É requerimento mesmo Informação Anuncio Em regime de urgência Em discussão Única Projeto de lei 5.183 de 21 De autoria Dos deputados Valdeca Arneiro E Flávio Serafini Que altera a lei 9.467 De 25 de novembro de 21 Na forma que menciona Pedindo de pareceres Das comissões De comissão de justiça De cultura De educação De assunto da criança Adolescente Do idoso Segurança pública Assunto de polícia De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Ele permite parecer Pela comissão De constituição De notícia Deputado Márcio Pacheco Parecer pela Constitucionalidade Presidente Pela comissão De cultura Deputado Eleomar Coelho Pediria os autores Daqui pra frente Que pudéssemos Ser muito rápido Objetivo Parecer favorável Presidente Comissão de educação Deputado Deputada Rosana Félix Parecer favorável Senhor Presidente Comissão de assunto Da criança Deputada Rosana Félix Parecer favorável Senhor Presidente Já deixaram Até na minha altura Aqui o microfone Pela comissão De segurança Pública Assunto de polícia Deputado Delegado Carlos Augusto Favorável Presidente Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Pareceres emitidos Em discussão Não havendo quem quer discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Só para conceder com autoria A vossa excelência Que foi autor do projeto original E a deputada Renata Souza também Anuncio Vai autógrafo Anuncio Regime de urgência Discussão Única de lei 5229 De 21 De autoria Deputado Eleomar Coelho Que toma por interesse Histórico e cultural Acervos Históricos Do Estado do Rio de Janeiro Presidente Pareceres das comissões Comissão Justiça De cultura De assuntos Municipais Desenvolvimento Regional De orçamento Finanças Socialização Financeira E controle Parecer pela comissão De constitucional Justiça Deputado Márcio Pacheco Vamos Márcio Por favor Parecer pela Constitucionalidade Com emendas Deputado Deputado Parecer emitido Em discussão Não havendo Queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam A permanência Como estão Provado Vai autógrafo Incluído na ordem Do dia De acordo De acordo com o terceiro Do artigo 47 Do artigo 47 Do regimento Interno Interimitação Ordinária Em votação Em segunda discussão Redação Do vencido Projeto De lei 3708 A de 21 De autoria Deputado Luiz Martins Que cria o programa Direção sem drogas Em nome do estado Rio de Janeiro Dependendo de pareceres Das comissões Constitucional Justiça Transporte Prevenção Uso de drogas E orçamento Problema de parecer Pela comissão Constitucional Justiça Deputado Márcio Pacheco Favorável As emendas 3 e 5 Contrário As demais emendas Concluindo Por substitutivo Não é forma final Vossa Excelência Não pediu É segunda discussão É segunda É igual Vai embora Vai redação Do vencido Redação final Pela Secretaria De transporte Deputado Dionísio Lins Presidente A comissão De transporte Vota com a CCJ Pela comissão De prevenção Uso da droga Deputado Daniel Librelon Parecer favorável Presidente Pela comissão De prevenção Uso de droga Deputado Perdão Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Pareceres emitidos Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Mas como estão aprovados Vai autógrafo Em votação Em primeira discussão Projeto de lei 4894-2021 De autoria Deputado Gustavo Schmidt Que dispõe Sobre o aproveitamento Dos empregados públicos Da companhia estadual De água e esgoto CEDAI Pela administração Direta e indireta Do Rio de Janeiro E das outras providências Pareceres da comissão De coerção De justiça Pela condicionalidade Servidores públicos Favorável De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Relator De Márcio Pacheco Eleomar Coelho Márcio Pacheco Pareceres das comissões De coerção De justiça De servidores públicos E de orçamento As emendas De plenário Para emitir parecer Pela comissão De coerção De justiça Deputado Márcio Pacheco Senhor presidente Pareceria favorável Emenda 6 Contrário As demais emendas Concluindo por substitutivo Senhor presidente Só em questão De orçamento Se esse projeto Não receber mais emenda Termina hoje Está em primeiro Ele está em votação E não tem como Não receber emenda hoje Ele vai à redação Do vencido Para a segunda discussão Agora Ainda vai à redação Do vencido Ok Pela comissão De servidores públicos Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rodrigo Amorim Deputado Flávio Serafim Senhor presidente O projeto É uma Excelente iniciativa Do deputado Gustavo Schmidt E a gente acompanha O parecer da CCJ Pela comissão de orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Salvo se o autor Original Não, também não adianta Porque ele está em primeiro ainda Se o autor Retirasse a emenda Mas aí está em primeira Ele voltaria em segunda Não teria jeito Não, porque Se tiver emenda A emenda é retirada Não, não adianta Hoje é primeira Não votou da outra vez Os pareceres emitidos Em discussão Não havendo o que Queria discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam O parecer da CCJ Está aprovado Vai à redação Do vencido No final Anuncio Projeto de lei 501821 De autoria Deputada Adriana Botazá Que altera a lei 5.645 6 de janeiro de 2010 Para incluir No calendário De datas comemorativas Na semana estadual Do astroturismo No âmbito Do estado 2 de janeiro Pareceres da Comissão De Constituição e Justiça Pela condicionalidade Com emenda De turismo favorável Ciência e Tecnologia Favorável De orçamento favorável Relatores Márcio Pacheco Alana Passa Valdeia Carneiro E Márcio Pacheco Dependendo de pareceres As comissões Com emenda de turismo De ciência e Tecnologia Favorável Favorável Emenda 2 Favorável Com subemenda Emenda 1 Concluindo por substitutivo Que a presidência Defere Pela comissão De turismo Deputada Alana Passos Favorável Presidente Pela comissão De ciência e Tecnologia Deputado Valdeia Carneiro Parecer favorável Comissão de orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Os pareceres emitidos Em votação Substitutivo da CCJ Os que aprovam Márcio Pacheco Estão aprovado A restação do vencido Para a segunda discussão Com o voto contrário Da bancada do PSOL Senhor Presidente Os astros Contrário ao projeto original Do 4894 Deputado de 421 Deputado de 421 Deputado Alexandre Freitas Deputado Gustavo Schmidt Questão de ordem Presidente Gostaria de pedir Vossa Excelência A inclusão Na última pauta do dia Do nosso projeto 4894 Presidência chama atenção A assessoria da mesa Projeto de lei 4894 Vai terá que ser publicada A redação do vencido Em seguida volta A última pauta Muito obrigado Nada mais a tratar Na terceira Eu acredito que estava voto Senhor Presidente Desculpe Na verdade era contrário Às emendas A esse projeto 505.018 De 2021 Então é favorável Ao projeto Ok Deputado Márcio Antes de encerrar Senhor Presidente Queria Vossa Excelência autorizar Chamar os trabalhos A ordem Projeto de lei Deputado Eliomar 5229 De 2021 Deu parecer Com a senhora Com a emendas Queria solicitar Para concluir Com o substitutivo E pedindo forma Final de redação Está em discussão única A presidência Chama os trabalhos A ordem E em relação Ao PL 5229 É o segundo Da pauta Isso Cole Novamente o parecer Da comissão De comissão Justiça Deputado Márcio Pela constitucionalidade Com a emendas Concluindo por substitutivo Pedindo forma Final de redação Que a presidência Defere Com o parecer Da CCJ Emitido em votação Substitivo Da CCJ Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Nada mais a tratar Na terceira sessão A mesma está encerrada A ver número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos o nosso trabalho A presidência convida A deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata Reflete com exatidão O ocorrido Na duzentésima Trigésima Segunda Sessão Extraordinária Que iniciada As 18 horas E 14 minutos Encerrou-se As 18 horas E 24 minutos Lida e aprovada A ata Passa-se a ordem Da quarta sessão Extraordinária Anuncio Em regime de urgência Em regime de urgência Em votação Em discussão Único projeto de lei 3701 Não dá mais Ela tem que pedir A questão de ordem 3701 de 21 De autoria Deputada Rosenberg Que altera a lei estadual 8.792 de 13 de abril de 20 Na forma que menciona Pareceres Da comissão de constitucionalidade Com voto separado Pela inconstitucionalidade Deputado Luiz Paulo De agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira Favorável De economia e indústria de comércio Contrário De tributação Controle da arrecadação estadual Fiscalização dos tributos estaduais Contrário De orçamento Finanças Fiscalização financeira Controle Favorável Relatores Deputado Márcio Pacheco Valdeceasa Valdeque Carneiro Luiz Paulo E Márcio Pacheco Dependendo de pareceres das comissões de constituição, justiça, de agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira De economia e indústria de comércio De tributação Controle da arrecadação estadual Fiscalização dos tributos estaduais De orçamento Fiscalização financeira e controle E as emendas de plenário Para emitir parecer sobre as emendas de plenário Deputado Márcio Pacheco Senhor presidente Parecer é favorável a emenda 2 Favorável com submenda a emenda 3 Favorável com submenda aglutinativa As emendas 4 e 7 6 e 8 Contra as demais emendas concluindo por substitutivo Pedindo forma final de redação Presidente, se defere pedir vossa excelência O deputado tem alguma coisa para fazer? Falar, deputado O deputado Márcio Pacheco Incluiu no substitutivo A questão do impacto Não é isso, presidente? Então, aí ameniza Um pouco essa questão Porque está incluída No artigo 3 A execução da presente lei Estará condicionada A apresentação de estudo Impacto ao sermão E o sermão e o sermão E o sermão e o sermão Conforme prescituam Os artigos 14 Da lei complementar 159 de 17 E o 113 Dos atos das disposições Transistórias Pela comissão de agricultura Deputado Valdo Seaza Parecia favorável, presidente Pela comissão de economia Deputado Noel de Carvalho Sempre Muito elegante Presidente Acompanhe o parecer Da CCJ Favorável A parecer da CCJ Ok, obrigado Pela comissão de tributação Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Na mesma linha De não perturbar Deputado Jaume Está dando um presente aqui Primeiro dizer a ele Que é um vinho Que nós estávamos precisando Deputado Luiz Isso Tomaremos junto Obrigado Isso aí é vinho De Santa Maria Madalena Vinho de laranja Vinho de laranja é bom Senhor presidente Só porque o projeto É do deputado Rosemberg Reis Eu estou votando o contrário Se fosse de qualquer outra Eu vou votar favorável Senhor presidente Estou votando favorável Pela comissão de orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Os pareceres emitidos Em votação Substitutivo da CCJ Seus que aprovam A maneira que está aprovado Vai autógrafo Voto contrário Da bancada do pessoal Anuncio Em regime de urgência A discussão única Projeto de lei 5274 Abstenção da deputada Enfermeira Abstenção do deputado Valdeck No PL 3701 Em regime de urgência A discussão única Projeto de lei 5274 De 21 De autoria Deputada André Siciliano Destina recursos Do fundo especial Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Ao consórcio público Desenvolvimento Da Norte e Noroeste Fluminense CEDENF Dependente de pareceres As comissões de Constituição De Justiça De Assuntos Municipais Desenvolvimento Regional De Turismo De Economia E Justiça Comércio E da mesa diretor Pela comissão de Constituição De Justiça Deputado Márcio Pacheco Aparecer pela Constitucionalidade Pela comissão De Assuntos Municipais Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deputado Deputado Pedro Ricardo Deputado Pedro Ricardo Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Deputado Deputada Zeidã Deputada Zeidã Deputada Tia Ju Deputado Vando Família Presidência designa Relator Deputado Márcio Pacheco Favorável Pela comissão de Turismo Deputada Alana Passos Presidente, favorável Pela comissão de Economia Deputado Noel de Carvalho Favorável Presidente Pela mesa Diretora Deputado Samuel Malafaia Favorável Presidente Os pareceres emitidos em discussão Está vendo que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Seus que aprovam Aparecer como estão Aprovado vai autógrafo Queria aqui Primeiro oferecer Com autoria Porque Isso vai atender 16 municípios No circuito turístico Da região norte E noroeste Fluminense Então Com autoria Deputado Dionísio Bruno Dauari Noel Fermeira Jair Luiz Paulo Marta Lucinha Samuel Mink Brasão Bebeto Daniel Alana Renata Marcos Miller Jaumir Carlos Augusto Doutor Deodalto Wellington Ronaldo Coronel Salema Rosane Félix Ok Quer falar deputado? Presidente Só queria agradecer Vossa Excelência E a toda Mesa Diretora A todos os deputados Empenhados A pessoa do Bruno Dauari Deputado Bruno Dauari Pela sensibilidade Se é fruto da Discussão do Fundo Soberano Da sensibilidade De Vossa Excelência E da Assembleia Em ajudar Numa causa Tão importante Pode ter certeza Que esse projeto Vai mudar a realidade De mais de 20 municípios Do norte Noroeste Fluminense Muito obrigado Nada mais a tratar Na 4ª Sessão Extraordinária Mesmo está encerrada Havendo número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos Está aberta a 5ª Sessão Extraordinária Do dia 16 de dezembro de 21 Presidência Convido a deputada Marta Roth A fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata Reflete com exatidão O ocorrido Na 23ª Sessão Extraordinária Que iniciada Às 18 horas E 24 minutos Encerrou-se Às 18 horas E 32 minutos Lida e aprovada A ata Passa-se A ordem Da 5ª Sessão Extraordinária Em regime de urgência Em votação Discussão única Redação do vencido Assim emendado Projeto de lei 3320A De 20 De autoria Deputado Brazão Que autoriza o Estado do Rio de Janeiro Com base no equilíbrio financeiro Do contrato Em razão da pandemia Covid-19 Alterar o contrato De concessão De serviços públicos Distribuição de gás Canalizado do Estado do Rio de Janeiro Dependendo de pareceres Das comissões Constituição de Justiça De Minas e Energia Economia e Indústria Comércio De orçamento Finanças De fiscalização financeira E controle As emendas de plenário Para emitir parecer Pela comissão de Constituição de Justiça Deputado Márcio Pacheco Senhor presidente Prejudicados as emendas 4 e 5 Pela emenda 1 da CCJ Contrário às demais emendas Concluindo por substitutivo Pedindo forma Final de redação Prefeita Marina Seja bem-vinda Sempre Nossa Sempre deputada Mas agora Nossa belíssima prefeita De Guapimirim Seja bem-vinda Seja bem-vinda Prefeita Marina Com autoria no 52 No anterior Eurico Júnior Pela comissão de Minas e Energia Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Dionísio Lins Rei de Madureira e adjacências Imperador de Madureira Sábado lançamento do senador Em Madureira Na quadra da Império Serrano Boca Livre Senador Camará Senador Camará Eu voto favorável Senhor presidente Pela comissão de Economia Deputado Noel de Carvalho Presidente Eu acompanho o parecer da CCJ Pela comissão de Orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Com os pareceres emitidos Em votação o substitutivo Da comissão de Constituição e Justiça Conforme a final de redação Que a presidência defere Senhores que aprovam Nesse comissão aprovado Vai autógrafo Em regime de urgência Em votação Em discussão única Projeto de resolução Número 857 21 de autoria Dos deputados André Celiano Flávio Serafim Marta Rocha Tia Jú Dani Monteiro Valdeque Carneiro Que institui no âmbito Assembleia do Estado Rio de Janeiro Comitê de Prevenção De Homicídios Na Adolescência Parecidos Da comissão de Constituição Pela Condicionalidade Assunto da Criança Adolescente do Idoso Favorável De defesa dos direitos humanos De santania Favorável Com emendas Segurança pública Assunto de polícia Favorável De educação Favorável A minha diretora Favorável Dependente de relatores Márcio Pacheco Dani Monteiro Dani Monteiro e Marta Rocha Tia Jú Presidente de pareceres das comissões Deputado Márcio Pacheco Constante só, Abrazão Constituição de Justiça Assunto da Criança Adolescente Defesa dos direitos e cidadania Humanos e cidadania Segurança pública Educação e mesa Para emitir parecer pela comissão de Constituição Justiça Deputado Márcio Pacheco Parecer contrário a todas as emendas Pela comissão de assunto da Criança Adolescente e do Idoso Deputada Rosane Félix Deputada Rosane Félix Deputado Elton José Opa Mais rápido Acompanhe o parecer da CCJ Senhor Presidente Vou abraçar minha amiga Marina Linda Prefeita mais linda desse Brasil Parabéns Defesa dos direitos humanos e cidadania Deputada Dani Monteiro Deputada Dani Monteiro Deputado Márcio Gualberto Como vai o senhor Senhor presidente O projeto é bastante meritório Já havíamos debatido ele na sessão de ontem O nosso parecer da comissão de direitos humanos ontem inclusive incluiu duas emendas uma aditiva e uma supressiva no projeto O parecer hoje frente a essas emendas é favorável às emendas da comissão de direitos humanos e contrária às demais Pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto Acompanhe o CCJ Presidente Pela comissão de educação deputado Flávio Serafini Deputado Flávio Serafini Senhor presidente eu me tornei coautor não sei se eu posso dar o parecer é substitutivo então não posso dar não porque não é foi contra todas as emendas aliás a deputada Dani Monteiro também então vai ter que me dar aqui me dá por favor apresente chama os trabalhos à ordem pela comissão de cidadania deputado Carlos Mink aí as emendas né presidente favorável presidente Carlos Mink favorável acompanho acompanho o parecer da CCJ pela comissão de educação deputada Zeidã Zeidã do PT deputada Zeidã Zeidã você está me ouvindo favorável Zeidã Zeidã você está me ouvindo presidente sim sim não está saindo não sim Zeidã eu gosto de falar Zeidã está todo mundo ouvindo que ela tinha dado o parecer favorável antes presidente Zeidã sim Zeidã como qual é o parecer deputada deputada Marta Rocha para ser favorável pela comissão de segurança deputado delegado artista equilibrista ator entrevistador deputado delegado e dançarino eu estou rindo de equilibrista tem que ser de circo compõe a CCJ pela mesa diretora deputado Samuel Malafaia favorável presidente os pareceres emitidos em votação projeto original os senhores que aprovam nisso como estão aprovados vai autógrafo presidência continua aberta com autoria deputada Renata Bebeto Brazão Mônica Francisco Eliomar Coelho Dionísio Imperador Lins Carlos Bink deputado Noel de Carvalho nada mais a tratar em primeira região presidente eu queria presidente eu queria dar agradecer meus pares aí da contoria abrir com autoria tá presidente tá ok Brazão está oferecendo com autoria no 3320A de 20 equilíbrio econômico financeiro deputado Luiz Paulo Samuel Noel Bebeto enfermeira Samuel Malafaia Daniel Librelon ok nada mais a tratar na quinta sessão do jornal do dia mesmo está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sexta sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2021 presença convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na do centésima trigésima quarta sessão extraordinária que iniciada às 18 horas e 32 minutos encerrou-se às 18 horas e 40 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da sexta sessão extraordinária em regime de urgência e discussão do projeto de lei 5.006 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins considera patrimônio material do estado hoje em janeiro para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Sama Império Serrano pendendo de pareceres das comissões de comissão justiça de cultura de turismo de assuntos municipais de envolvimento regional ok Zaidan obrigado meu som está ouvindo sim favorável está ouvindo ok tranquilo favorável sim quer trocar essa casa por uma chupeta velha minha internet está ruim presidente quer trocar a casa nova pelo chinelo usado sim pela comissão de construção de justiça deputado Márcio Pacheco parecia pela constitucionalidade presidente isso era um programa de televisão que tinha antigamente a gente ganhava um carro zero quilômetro trocava para uma chupeta usada tapava as orelhas e a era Silvio Santos pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho parecer favorável presidente daqui a pouco tem uma pinga o que? vai ter uma cachaça daqui a pouco vixi como é que é Eliomar? vixi pela comissão de turismo deputado Alana Passos presidente favorável pela comissão de ações municipais deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputada Tia Ju deputado Vandro Família deputado Vandro Família presidência designa relator deputado Bruno Dauari favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir sem dar discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estava aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 520221 de autoria deputada Marta Rocha que toma o imóvel onde está situado o teatro Vila Isabel como patrimônio do estado do Rio de Janeiro por interesse histórico artístico arquitetônico e cultural pendendo de pareceres das comissões comissão justiça de cultura e assuntos municipais e desenvolvimento regional promete parecer pela comissão de concessão de deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho Eliomar Coelho Presidente parecer favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputada Zeidã deputada Zeidã deputado Vandro Família favorável presidente ok obrigado Zeidã os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão favorável presidente ok dois sempre melhor que um em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam apareçam que estão aprovados vai autógrafo anuncio em tramitação ordinária segunda discussão projeto de lei 4735 de 21 de autoridade dos deputados Márcio Pacheco e Bruno Dauari que declara a prática de surf patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro em discussão havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam apareçam que estão aprovados vai autógrafo em votação em primeira discussão projeto de lei 3156 de 20 de autoria do deputado Luiz Martins que institui o dia estadual do Beach Soccer e da outras providências pareceres da comissão de constituição pela legalidade com emendas concluído por substitutivo de esporte lazer favorável novos pareceres às emendas de plenário comissão de constituição favorável com subemendas emendas 1, 2 e 3 de esporte favorável com as subemendas da comissão de constituição de justiça número 1, 2 e 3 relatores Luiz Paulo Luiz Paulo Marcio Pacheco Daniel Librelon em discussão perdão em votação parecida com a comissão de constituição de justiça os senhores que aprovam a discussão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão deputada Marta presidente eu quero em primeiro lugar agradecer aqui a aprovação do nosso projeto que trata do tombamento do teatro princesa Isabel por um dever de justiça dizer que essa luta não é só minha estão conosco sobretudo vossa excelência que ontem recebeu boa parte do grupo de produtores culturais em defesa do teatro princesa Isabel que é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro quero nesse momento fazer uma saudação aqui a Orlando Miranda e dizer que me sentiria muito honrada de ter junto comigo não só vossa excelência como deputado Valdeque Carneiro e deputado Luiz Paulo que participam desde o primeiro momento desse engajamento em defesa do teatro princesa Isabel e abrir a contoria para quem assim o desejar ok presidente uma questão de ordem eu só queria solicitar que a comissão de turismo desse o parecer para ficar incluído já votamos não tem problema em relação ao projeto da deputada Marta não porque tombamento não tem mas tudo bem vossa excelência poderá emitir só para ficar consignado parecer favorável ok qual autoria deputado Valdeque Carneiro Luiz Paulo é o do Beach Tênis é o do Beach Tênis do Beach Tênis por isso que é a comissão de turismo ok colhemos o parecer deputado enfermeira Regiane deputado Carlos Ming Bebeto deputado deputada Marta Rocha já andou hoje quase um quilômetro dali pra cá faz bem a saúde trabalhar faz bem a saúde mental e física com certeza convido a deputada Marta para ler a ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na docentésima trigésima quinta sessão extraordinária que iniciada às 18h40 minutos encerrou-se às 18h47 Lida e aprovada a ata passa-se a ordem da sétima sessão extraordinária anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei 5244 de 21 de autoria dos deputados Dionísio Lins e Valdo Serra considera utilidade pública o Instituto Fluminense de fomento ao futebol feminino e empoderamento da mulher e fim dependendo de parecer das comissões de concessão de justiça de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Marcio Pacheco parecer pela juridicidade pela comissão de normas internas deputado Sérgio Fernandes Sérgio Fernandes parecer favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam o ministro de concessão aprovado vai autógrafo em gêmeo de urgência e discussão única em urgência e discussão única projeto de lei 52 de 75 de 21 doutoria deputada André Siciliano deixando recursos do fundo especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro da Universidade Estadual do Norte Fluminense dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de educação CES e Tecnologia de Assuntos Principais do Governo Regional de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça do deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade E aí a gente recebe naturalmente os professores mas eu recebo quem está na estrutura de educação não serve são os professores o Bordeca vem a fazer um relacionamento seu pai tem que receberia e eles fizeram um atudo já que nós fizemos repórter de educação básica quem é professor está na rede e recebe para todo mundo Deputado Adriano tem uma emenda também de vossa excelência deixa eu explicar você é uma lá tem três questões para esses recursos a ideia é 10 milhões para a reforma de um prédio histórico de 1600 que guarda o arquivo público toda a memória do estado do Rio de Janeiro está nesse prédio é 1600 e pouco tem uma questão da região inteira dos municípios mais 10 milhões e tem uma estrutura da universidade que precisam de 10 milhões então a universidade vai conduzir então não tem nada a ver com aula mas se a vossa excelência quiser não tem problema não eu agradeço por favor presidente a minha preocupação com a emenda era garantir a volta a volta às aulas que é a minha preocupação desde o início mas vossa excelência acabou de me explicar os benefícios para para a cidade inclusive então eu retiro para a região inteira então eu retiro a minha emenda presidente tem mais uma emenda do deputado Bruno Dauari senhor presidente a minha emenda ela versaria sobre quais seriam os gastos e as intervenções com esse recurso mas conversando com vossa excelência compreendi toda a sua orientação vou retirar essa emenda mas dizer que essa obra no arquivo público municipal de campos dos goitacazes é uma conquista histórica não só para campos mas para toda a região é um acervo que precisa ser digitalizado o prédio é um prédio histórico que precisa de reforma e eu sabia que vossa excelência junto com os demais deputados não deixaria esse instrumento de grande importância de fora do apoio da alergia então em nome da celeridade e da confiança que nós nutrimos por vossa excelência retiramos a emenda que versaria sobre o destino do recurso a questão a questão não é do destino vossa excelência queria concentrar mais uma questão que a outra o acordo não é esse a universidade vai tocar três questões com esses recursos mas não dá para pegar todo o recurso e botar num projeto só vossa excelência queria fazer quase que 60% seriam 20 milhões para o arquivo para a finalização de toda a obra toda a atenção mas vossa excelência eu tenho certeza se o arquivo andar direito lá com a questão da obra com os cronogramas com as prestações de contas nós iremos porque diz que lá são necessários 20 mas aí ano que vem tranquilidade paz e progresso confiamos muito em vossa excelência para a gente é um momento histórico como eu disse para toda a região eu queria parabenizar o prefeito Vladimir Garotinho que também foi incansável foi incansável na busca desses recursos agradecer ao reitor da UEMF você tem que agradecer aos deputados já agradeci aos deputados foi a primeira coisa que eu fiz ainda não aprovar foi a primeira coisa que eu fiz foi agradecer aos deputados primeira coisa que eu fiz foi agradecer aos deputados obrigado presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo ok então o presidente chama os trabalhos a ordem que a gente discutiu as emendas e não discutiu os pareceres então o deputado Márcio Pacheco chegou a emitir parecer favorável educação deputado Flávio Serafini senhor presidente a proposta é meritória mais uma vez a Assembleia Legislativa mostra seu compromisso com a ciência e tecnologia com as universidades do nosso estado a vossa excelência está de parabéns e a UENF também está de parabéns então o parecer é favorável pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro senhor presidente eu quero enaltecer essa proposta que é fruto de um diálogo com a UENF tenho conversado com o reitor Raul Palácio com a vice-reitora Rosana e assim numa tacada só três importantes iniciativas serão contempladas por um lado a questão do solar dos jesuítas edificação do século XVII que tem uma importância histórica para toda a região a memória da região do estado como um todo tem a questão da fazenda em Cabo Frio que é um sítio histórico importante também que inclusive tem esse detalhe importante o Charles Darwin Charles Darwin na sua passagem pelo Brasil se hospedou nessa fazenda em Cabo Frio isso demarca o início das atividades da UENF na região dos lacos visitou também a Beach Rock lá embaixo mergulhou e visitou a Beach Rock e passou por Niterói também e por último a escola de extensão que é muito importante dizer que a extensão são as atividades que a universidade desenvolve para além dos seus estudantes seus professores para alcançar a sociedade é uma bela iniciativa o parecer favorável com louvor pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior parecer favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller parecer favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo para declarar senhor presidente e pedir também solicitar com a autoria olha só nós temos ainda mais cinco sessões extraordinárias e temos nessa pauta uma pauta mais longa que as demais podemos deixar para declaração o final podemos sim presidente só queria pedir também coautoria deputada Dani coautora deputada Renata Valdeck Bruno vamos ver se vamos dar uma autoria para ele deputado Samuel deputado deputado Azeidã deputado Azeidã deputado Eliomar Noel Adriana Daniel Flávio Alana Serginho Márcio Alberto Mônica Dionísio Imperador Lins Lucinha Rosane Mônica de novo Marta Rocha Enfermeira Rejane Val Valdeci Amorim Schmidt Charles Batista Deodalto Alexandre Quinoa Proque Delegado Wellington Ronaldo Anqueta Rosenberg Reis Luiz Paulo Marcos Miller Mink Bebeto Mink Bebeto Ok Zéidã também Anuncio em tramitação ordinária a discussão única progresso de resolução 6.8.2.2021 de autoria do deputado Noel de Carvalho Conceito medalha tiradente eu já explico o diploma ao justiço do doutor Paulo Roberto dos Santos Bahia Aparecida comissão de normas internas e proposições externas deputado Rodrigo favorável deputado Rodrigo Amorim em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão a presidência pede ao deputado Noel que quer contribuir quero ser coautor na verdade que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam nesse postão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo se vossa excelência me conceder a honra ser coautor dessa medalha eu vou ficar feliz ok a honra é minha presidente obrigado Paulo Bahia nosso amigo professor da UFRJ presidente me perdoe mas é que o professor Paulo Bahia deputado Noel parabéns a vossa excelência é um dos nomes mais importantes hoje da educação ele é um historiador sociólogo antropólogo é uma pessoa importante um profissional eribado competente ético que preza e valoriza o estado do Rio de Janeiro e a democracia então parabéns professor Paulo Bahia e parabéns deputado Noel de Carvalho vossa excelência quer com autoria eu estive no final de semana em Cabo Frio com um professor especial é um prazer presidente abrir e oferecer a coautoria para qualquer companheiro que queira participar alguém quer ser coautor do deputado Noel Eliomar Mink Dionísio Valdeck Zeidã eu quero Zeidã Zeidã ok Bebeto anuncio projeto de resolução 848 2001 de autoria e deputada Franciane Mota conselho de medalha tiradete respectivo diploma ao doutor Fábio Gomes de Souza parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não haveria que querer discutir sem nada a discussão em votação os senhores que aprovam nesse custão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo pode ir a resolução 872 de 21 de autoria deputado André Siciliano conselho de medalha tiradete respectivo diploma ao jornalista Pedro Figueiredo parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis relator deputado Sérgio Fernandes em discussão não haveria que querer discutir sem nada a discussão em votação os senhores que aprovam nesse custão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção da Adriana concedo com autoria Pedro Figueiredo medalha tiradete Dionísio Lins Renata Souza Mink Bebeto Brun Dallari Márcio Pacheco delegado Carlos Augusto Serginho Zaidan também Zaidan Rodrigo Amorim Lucinha Samuel Eliomar Alexandre Quenoploch Charles Batista Valdeci Fermeira Rejane Wellington Dani Zaidan Rosane Deputada Marta Rocha Daniel Librelon Noel de Carvalho Mônica Francisco Eurico Júnior Marcos Miller Luiz Paula Ok Projeto de resolução 87521 de autoria deputado Márcio Pacheco concede medalha tiradete respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Fabiano Fonseca de Souza Parecida comissão de normas interna de proposição externa favorável relator deputado Sérgio Fernandes Em discussão Não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo da nova incluído na ordem incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do rendimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 3672A de 21 de autoria deputado Rodrigo Amorim que autoriza a criação do fundo estadual de incentivo ao esporte fundo pró-esporte perdendo de parecência das comissões condição justiça de esporte lazer de saúde educação pessoa com deficiência economia tributação e orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente a questão de ordem é só para retificar que o deputado Bebeto é coautor então a presidência pede para republicar o projeto 3672A de 21 com a coautoria do Bebeto deputado Márcio parecer é favorável as emendas 2 e 3 favorável com sub emenda emenda 4 concluindo por substitutivo está em segundo da redação do vencido pedindo forma de final de redação presidente pela comissão de esporte deputado Ronaldo Anqueta presidente acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de saúde deputada Marta Rocha nossa maratonista número 1 hoje parecer favorável pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente parecer da comissão de educação ao projeto 3672A de 2021 é favorável as emendas 1 e 3 e contrário as demais emendas pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro deputado deputada Rosane Félix parecer favorável senhor presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho eu acompanho o substitutivo da CCJ presidente pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente parecer da tributação favorável acompanhando o substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller senhor presidente acompanhando o substitutivo da CCJ pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam essa comissão aprovado vai autório em votação em primeira discussão projeto de lei 21 e 22 de 13 de autoria deputada André Corrêa mantém dispositivo do decreto lei 33 de 13 de junho de 69 nos casos de administração do estado do Rio de Janeiro de propriedade do estado perdão nos casos de administração dois estádios de propriedade do estado do Rio de Janeiro tanto pela administração direta e indireta do estado como por aluguel como data concessão permissão e parceria pública e privada parecidos da comissão de constitucionalidade esporte e lazer favorável defesa dos direitos humanos adania favorável de orçamento financeiro e fiscalização financeira e controle favorável relator deputado Luiz Martins Quinho da Mangueira Marcelo Freixo Vaguinho dependendo de parecidos das comissões de constituição justiça esporte e lazer defesa dos direitos humanos e orçamento para mim de parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco favorável com submenda emenda 2 contrário emenda 1 concluindo por substitutivo pela comissão de esporte deputado Ronaldo Anquieta acompanho o parecer da CCJ presidente pela comissão de direitos humanos e cidadania deputada Dani enquanto a Dani não vem pedi com a autoria no projeto 5275 recurso da LERJ para o F ok senhor presidente no mérito acompanho o parecer da CCJ na comissão de orçamento deputado Marcos Miller acompanho o parecer da CCJ presidente o líder do governo tinha pedido forma final de redação não é forma final não ele pediu substitutivo não está em urgência está em votação está em primeira discussão foi incluído na pauta é primeira está em emendas de plenário não entrou emenda agora então por isso que está em votação então não entrou em emendas podia agora não recebeu emenda saiu e aí não recebeu mais hoje então ele deu substitutivo forma final de redação falei com a ele deu pela forma final ele pediu substitutivo não forma final então é isso eu tinha conversado com ele ali que ele ia pedir forma final de redação mas mesmo em primeira não pode pedir forma final em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam eles estão aprovados vai a redação do versículo para a segunda discussão incluindo na ordem do dia de acordo para a primeira do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão ao projeto de lei 5103 de 21 de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco que autoriza o poder executivo a negociar com o ente federal a transferência para o patrimônio estadual o imóvel situado na rua das Laranjeiras número 90 no bairro das Laranjeiras da cidade do Rio de Janeiro conhecido como Mercadinho São José na forma da lei dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça assuntos principais de desenvolvimento regional de economia e de orçamento para me te parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de assuntos municipais deputado Eurico Júnior Eurico também está se exercitando hoje parecer favorável senhor presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho rapaziada está esperta hoje parecer favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller parecer favorável senhor presidente pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retornem em segunda nada mais a tratar na sétima sessão extraordinária ainda mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a oitava sessão extraordinária do dia 16 a presidência chama a atenção dos seus parlamentares que nós vamos ter um encerramento nós vamos ter um relatório de tudo que nós votamos esse ano convido a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na duzentésima trigésima sexta sessão extraordinária que iniciada às dezoito horas e quarenta e oito minutos encerrou-se às dezenove horas e nove minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da oitava sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação e discussão única de lei 5234 de 21 de autoridade deputada André Siciliano que institui programa estadual de capacidade energética no âmbito do estado do Rio de Janeiro da Ruta das Providências Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emenda de Minas e Energia favorável de Ciência e Tecnologia favorável de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável de Economia e Indústria e Comércio favorável de Orçamento Finanças e Fiscalização e Controle favorável Relatores deputados Márcio Pacheco Dionísio Lins Valdeque Carneiro Eurico Júnior Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição de Justiça Minas e Energia Ciência e Tecnologia Assuntos Municipais e Economia e Orçamento Permitir Parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente Pareceria favorável às emendas de Plenário Obrigado Presidente Favorável com subemenda emenda 1 favorável às emendas 2 e 11 contrárias às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação Pela Comissão de Minas e Energia deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado Dionísio Lins Voto favorável com a CCJ Sr. Presidente Deputado Valdeque Carneiro Sr. Presidente o parecer é favorável e se Vossa Excelência abrir eu gostaria de assinar com Vossa Excelência Obrigado Vamos pensar Pela Comissão de Assuntos Municipais deputado Eurico Júnior Hoje eu bati recorde parecer favorável Sr. Presidente Comissão de Economia deputado Noel de Carvalho Parecer favorável Presidente acompanhe o parecer da CCJ o substitutivo pela Comissão de Orçamento deputado Marcos Miller Acompanhe a CCJ Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça conforme a final de redação da Presidência defere Se os que aprovam a permanência como estão aprovado vai a autógrafo já já vamos oferecer com autoria Em regime de urgência discussão no projeto de lei 520621 doutor e deputado Flávio Serafini que altera a lei 8154 de 5 de novembro de 18 para incluir os centros de convivência e hospitais gerais na política de participação do Estado do Rio de Janeiro na rede de atenção social dependendo de pareceres as comissões de Constituição de Justiça e Saúde e assuntos municipais do movimento regional e orçamento para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela Constitucionalidade pela Comissão de Saúde deputada Marta Rocha deputada Marta deputada deputada sobre o projeto ao deputado Flávio Serafini e parecer favorável senhor presidente Comissão de Orçamento deputado Marcos Miller parecer favorável senhor presidente a presidência a presidência chama atenção os trabalhos senhores vossa excelência há uma emenda quem retirou a Mori retirou a emenda ok então os pareceres emitidos em discussão não havendo os senhores que aprovam a presidência que não estão aprovado vai autógrafo questão de ordem questão de ordem presidente é sobre qual autoria eu incluí lá no sistema mas não saiu deputado Valdeque Carneiro deputado Carlos Mink e vossa excelência que foram autores do projeto original ok projeto original 5206 questão de ordem Siciliano Valdeque Carlos Mink questão de ordem deputada enfermeira Regiane presidente vamos pedir para o projeto 21-22 2013 voltar aqui na última na última sessão consegue fazer publicar a redação do vencido e digital pode ser tá e vem na última pauta presidente prefere pedir de vossa excelência nada mais a tratar na oitava sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a nona sessão extraordinária do dia é a presidência que convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da sessão anterior está até cansada a ata reflete com exatidão ocorrido na adulto centésima trigésima sétima sessão extraordinária que iniciada às 19 horas e 13 minutos encerrou suas 19 horas e 15 minutos líder aprovada a ata passa-se a nona sessão extraordinária do dia questão de ordem presidente será que você poderia botar aquele meu projeto também então na última junto com o da enfermeira do projeto por favor 5-1 do astral do astrólogo 50-18 50-18 também publicar digitalmente a redação do vencido e trazer na última página perdão a última sessão muito obrigada presidente presidência em relação ao projeto de lei de minha autoria da questão da programa está aberta a coautoria questão energética deputado Dionísio Luiz Paulo Marta Noel Bebeto Carlos Mink Marcos Vinicius Eliomar Eurico Marcos Miller Alana Mônica Lucinha enfermeira Alexandre Quenoploque Ronaldo Anquieta Wellington vocês estão muito juntinhos os dois aí Garradinho delegado e doutor dois doutores aí mas pelo século XXI não tem problema nenhum isso também claro delegado Carlos Augusto doutor Neodalto Val e Daniel como é que é Daniel? Antigamente era assim agora é assim deputado Daniel Serginho Adriana Rosane Samuel meu irmão Coronel Salema Schmidt Valdeci da Saúde então vamos a pauta anuncio em regime de urgência discussão da única projeto de lei 52 de 73 de 21 de autoridade do Poder Executivo que altera a lei 7.483 de 8 de novembro de 16 alterada pela lei 7.627 de 9 de junho de 17 pela lei 8.272 de 27 de dezembro de 18 pela lei 8.647 de 9 de dezembro de 19 pela lei 9.163 de 28 de dezembro de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no nome da administração financeira declarada pelo decreto 45.692 de 17 de junho de 16 dependendo de parecês das comissões de Constituição de Justiça de Tributação e Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Marcio a gente acordou aquela história do prazo de 30 de junho então tem há uma emenda se vossa excelência é uma só né Luiz se vossa excelência puder está acolhido ok então está retirada né Luiz está prejudicada então para emitir parecer pela comissão de Constituição deputado Marcio Pacheco presidente parecer é pela constitucionalidade com emenda concluir por substitutivo e peço forma final de redação a presidência defere pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente pela tributação votamos favorável consoante substitutivo da CCJ que estende o prazo até 30 do 6 de 22 pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam como estão aprovados vai autógrafo em regime de urgência em discussão única projeto de lei 25261 de 21 de autoria deputado Marcio Pacheco que dispõe sobre a internalização convênio ICMS 17821 no convênio ICMS 13520 dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça economia e indústria de comércio tributação e orçamento permitindo parecer pela comissão constituição e justiça deputado Marcos Miller vice-presidente ou deputado Luiz Paulo senhor presidente pela constitucionalidade da matéria porque ela observa o disposto no artigo 1º da lei 8926 de 2020 que faz com que essa casa aprecie todas as propostas de internacionalização de internalização de convênio de ICMS é o parecer senhor presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho favorável presidente pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo no mérito favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller voto favorável senhor presidente pareceres emitidos perdão é o segundo pareceres emitidos em discussão havendo que queira discutir a discussão e votação os senhores que aprovam nesse postão aprovado vai autógrafo nada mais a tratar na ordem do dia a nona sessão extraordinária do dia está encerrada eu queria abrir com autoria o projeto anterior senhor presidente por vossa excelência que me pediu algum outro parlamentar que queira usar está encerrada a nona então havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta dessa sessão extraordinária do dia a ata reflete com exatidão posso presença convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na docentésima trigésima oitava sessão extraordinária que iniciada às dezenove horas e dezesseis minutos encerrou-se às dezenove horas e vinte e um minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da décima sessão extraordinária do dia em regime de urgência discussão do projeto de lei 5259 de 21 doutor deputado Ronaldo Anquieta fica o poder executivo autorizado a criar o programa de infraestrutura do esporte para a construção e a forma de instalações esportivas na forma que menciono permite parecer das comissões de comissão justiça esporte lazer obras e orçamento permite parecer pela comissão de comissão justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o projeto recebeu uma emenda e ele pode ser acolhida pela CCJ então portanto é pela constitucionalidade com emenda por aqui não tem emenda não é tem sim é deputado Valdeck é deputado Valdeck constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de esporte deputado Ronaldo Anquieta já que passamos para o substitutivo deputado Ronaldo parecer favorável pela comissão de obras deputado Vandro Família deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema presença designa relator especial deputado Valdeck favorável nos termos do parecer da CCJ voto favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que quer discutir encerrada a discussão em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere seus que aprovam nessa discussão aprovado em regime de urgência em discussão única projeto de resolução 88221 de autoria deputado Ronaldo Quieta concede medalha tiradinha respectivo diploma ao selentíssimo senhor Luiz Gonçalves de Castro Mendes desembargador federal perente de pareceres das comissões de normas internas e de proporção externa permitir parecer pela comissão de normas internas deputado Sérgio Fernandes deputado Sérgio Fernandes deputado Rodrigo Amorim Enquanto Rodrigo Amorim está vindo pedir a coautoria do projeto 52-59-2001 ao nosso deputado Ronaldo Quieta que ele autorizou Rodrigo Amorim parecer favorável senhor presidente o parecer emitido em discussão não havendo queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação abstenção abstenção do pessoal abstenção deputado Valdeck abstenção da deputada Marta Rocha enfermeira Regiane nada mais a tratar na décima sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada pela ordem senhor presidente depois depois está fechada não está aberta ainda eu só quero dar parabéns para a TV Alerj havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na ducentésima trigésima anona sessão extraordinária que iniciada às 19 horas e 22 minutos encerrou suas 19 horas e 24 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da décima primeira sessão extraordinária do dia 16 de dezembro anuncio regime de urgência em discussão única projeto de lei complementar 5721 de autoria do poder executivo mensagem 4021 que dispõe sobre a concessão de abono fundeb aos profissionais da rede público estadual do ensino na forma que menciona dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça e legislação constitucional complementar de código de educação centro de tecnologia de saúde público de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle para emitir pareceres pela comissão de constituição de justiça deputado Marcio Pacheco antes porém pela ordem de deputada Rosane Félix senhor presidente eu gostaria de parabenizar a TV Alerja pelo excelente trabalho que eles fazem aqui nesta casa parabéns então a todos os funcionários da TV Alerja muito obrigada senhor presidente estou sendo informado deputado Marcio que há uma emenda está batendo lá de quem presidente vamos ver aqui deve ser do Valdeca não não assim de quem Adrianinha Marianinha abre os olhos Adriana fala presidente há uma necessidade desse recurso não 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 desse recurso ser gasto antes do 31 de dezembro por isso que essa urgência foi anunciada hoje botamos na pauta publicamos isso é um são todos os dois salários que os professores do estado irem receber se vossa excelência puder estou fazendo um apelo para vossa excelência retirar a emenda queria ouvi-la pelos professores né presidente retirar a minha emenda então obrigado deputado comissão de concessão de justiça deputado Marcio senhor presidente meu parecer é pela constitucionalidade com emenda eu explico porque a emenda que precisa ser feita eu conversei há pouco com o secretário Alexandre Valle deixa eu só então o seguinte ficam responsáveis para o substitutivo isso Valdeca Flávio Serafini vossa excelência quando estiver pronto a emenda vai no grupo é só para justificar tiver o ok do grupo a gente vai publicar ok a emenda é simples é só para fazer a seguinte inclusão os alunos da FAETEC do ensino básico perdão 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 os profissionais fiz uma confusão os profissionais da educação básica da FAETEC serão incluídos nesse nessa gratificação nesse abono da Fundeb então é por isso houve uma conversa do secretário Alexandre Valle com o secretário doutor Serginho eu conversei fiz um encaminhamento pelo governo e o governo concorda deputado Valdeca defendeu deputado Flávio Serafini também e além disso deputada Marta Rocha me fez aqui um questionamento se os profissionais de educação do DGAS estão incluídos sim eles estão incluídos e receberão a gratificação do abono Fundeb era isso deputada Marta parabéns deputada Marta não exatamente isso apenas só queria que esclarecesse são os profissionais da educação da educação não de todas as áreas só os profissionais da educação ok pela comissão de legislação complementar de código deputado Bruno Dauari parecer favorável seguindo a CCJ o DGAS está incluído não é meu líder profissionais de educação sim ótimo obrigado de bobo aqui não tem ninguém todo mundo quer não tirar casquinha o mais lento aqui voa Dionísio pela comissão de educação deputado Flávio Serafim senhor presidente trata-se do parecer ao projeto de lei complementar 57 de 2021 que dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais da rede pública estadual de ensino na forma que especifica a gente fez uma audiência pública na semana passada sobre os recursos do Fundeb defendeu que o governo do estado pagasse esse abono porque a gente teve um incremento de receita o que fez com que o estado não conseguisse gastar o conjunto dos recursos do Fundeb e vários estados e municípios que passaram por isso pagaram o abono isso é uma justiça com os profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro tem trabalhado muito com salários baixos inclusive não chegando ao piso então esse abono ele vem de alguma forma para nesse final do ano fazer justiça com esses profissionais a gente continua lutando e eu quero ressaltar para que haja o descongelamento das progressões e dos enquadramentos a gente vai insistir até o final do ano conversando com o secretário de educação conversando com a casa civil porque inclusive os recursos do Fundeb também podem ser gastos para pagar o descongelamento das progressões dos enquadramentos referentes ao ano 2021 é muito importante porque o abono é fundamental mas as carreiras são fundamentais não pode congelar as carreiras a gente conversou com o deputado Márcio Pacheco conversou com o secretário de ciência e tecnologia com o secretário de educação com o presidente da FAETEC que os profissionais da FAETEC também dão aula na educação básica e por isso também contribuem para que o estado arrecade com o Fundeb então é importante que esses profissionais sejam contemplados então eu agradeço ao líder do governo Márcio Pacheco que contribuiu com esse acordo para que os profissionais da FAETEC também sejam contemplados então o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ parabenizando o CEP a UPE todos os profissionais de educação que lutaram por esse abono e parabenizando também o governo por ter enviado essa mensagem e com essa mensagem estar fazendo justiça com os profissionais de educação e a gente vai continuar em cima até o final do ano para descongelar os enquadramentos e as progressões pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeia Carneiro presidente como sabemos o Fundeb é um fundo constitucional que tem duas vertentes por um lado desenvolvimento e manutenção da educação básica e por outro lado Marcos a valorização dos profissionais de educação inclusive das receitas do Fundeb o estado e os municípios tem que gastar pelo menos 70% com valorização dos profissionais de educação eu quero cumprimentar a luta do CEP da UPS do Sindip FAETEC também é importante lembrar porque era muito justo incluir os profissionais da educação básica da FAETEC os alunos da FAETEC contam no centro escolar para apurar os valores que o estado recebe do Fundeb portanto foi uma luta importante cumprimento o líder Márcio Pacheco que fez a interlocução conosco com o secretário de educação de ciência e tecnologia presidente da FAETEC foi importante agradeço ao André por avançarmos nesse sentido portanto o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ e vamos continuar avançando com os recursos do Fundeb para que de fato a carreira desses profissionais seja respeitada com as vantagens e benefícios que constam em lei favorável com a CCJ pela comissão servidor de público deputado Rodrigo Amorim favorável seu presidente pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller favorável seu presidente pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir um segundo um segundo vou retirar impedido então pronto os pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de constituição e justiça se os que aprovam nesse comissão aprovada vai ao toque chamar atenção deputado Marcio já que ficou público a emenda só publicar no grupo que vamos mandar publicar no diário oficial anuncio em regime de urgência discussão único projeto de lei 5279 de autoria do poder executivo mensagem 41 de 21 dispõe sobre a regulamentação do parágrafo 11º do artigo 100 da constituição federal e da outras providências além de pareceres as comissões de constituição e justiça e o orçamento para evitar parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Marcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de orçamento deputado Marcos Miller Marcos Miller voto favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir se é a discussão em votação se os que aprovam a discussão aprovada vai autógrafo abstenção da bancada do pessoal abstenção da bancada do pessoal nada mais a tratar na 11ª sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada quero saber da assessoria se as pautas que nós autorizamos já não 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 é porque eu autorizei a da Adriana e eu autorizei a da enfermeira Regiane eu sei está na 12ª encerrada a 11ª então havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a 12ª sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2021 a presidência convida maratonista deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na docentésima quadragésima sessão extraordinária que iniciada às 19 horas e 25 minutos encerrou-se às 19 horas e 34 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da 12ª sessão extraordinária do dia em regime de urgência em discussão única a redação do vencido a ser emendado projeto de lei 4894A de 21 de autore deputado Gustavo Schmidt expõe sobre o aproveitamento dos empregados públicos da companhia estadual de água do Rio de Janeiro CEDAI pela administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro e da outra providência em discussão na venda que queira discutir encerra a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam o ministério que estava aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam o ministério que está aprovado vai a autógrafo presidente deixa vamos votar depois eu abro vossa excelência deixa vamos votar em regime de urgência discussão única projeto de lei número 5267 21 de autore deputado André Siciliano deputado Alexandre Freitas votou contrário no projeto anterior projeto de lei 5267 de 21 da autora deputada André Siciliano que adere a isenção do CMS exposto no item 190 parte 1 do anexo 1 decreto do estado de Minas Gerais número 43080 de 13 de dezembro de 2002 e a redução da alíquota imposta no artigo 17 da lei 10.568 de 16 do estado Espírito Santo com base para a coitada do artigo 3º da lei complementar 167 de agosto de 17 na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 17 periodo de parecência das comissões Constituição e Justiça Comissão de Constituição e Justiça Economia Tributação e Orçamento para emitir parecência pela comissão não eu vou abrir eu vou abrir para declarar voto aí te ganha o tempo para ficar pronta aí tá ok então pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco uma atrás do outro para quem possa parecer pela parecer pela constitucionalidade deputado Luiz quer falar não pela comissão de Economia deputado Noel de Carvalho favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo no mérito favorável senhor presidente comissão de Orçamento deputado Marcos Miller voto favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas vai ao autógrafo presidência quer fazer um compromisso de procedimentos aqui a gente precisa ainda votar mais uma sessão a gente precisa encerrar os trabalhos encerrar as bandeiras então um minuto um minuto e meio para declaração por favor então um para cá e um para lá pode começar com ele primeiro então o autor da proposta deputado Gustavo Schmidt um minuto e meio por favor primeiro lugar presidente queria agradecer a vossa excelência pela sensibilidade em voltar a esse importante projeto hoje para que a gente terminasse e concluísse com a vitória do trabalhador cedaiano antes do fim do nosso ano legislativo queria agradecer a todos os meus pares por essa importante batalha e abrir com a autoria para todos vocês e espero agora a sensibilidade do nosso governador Cláudio Castro porque essa casa mais uma vez fez jus ao trabalhador e principalmente ao cedaiano que em momento tão difícil precisa do seu emprego mantido na retomada da economia do nosso estado eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui principalmente a vocês que são merecedores dessa grande vitória muito obrigado é porque eu estou esperando o presidente obrigada presidente então saúdo primeiramente aqui o autor do projeto deputado Gustavo Schmidt e obviamente saúdo aqui os cedaianos em luta porque o mínimo que essa casa pode fazer de justiçamento com esses funcionários contando os anos e anos de serviço prestado para a distribuição da água por todo o estado com qualidade o mínimo que podemos fazer é o reaproveitamento desses funcionários não bastasse agora a privatização da água um recurso natural um direito humano de todos e todas nós precisamos agora garantir a dignidade desses trabalhadores não dá para pensar a privatização da CEDAI e não pensar o reaproveitamento de todos eles nas estruturas do estado pensar o quanto que esses trabalhadores foram extremamente qualificados ao longo de todo esse tempo afinal quando o ex-governador epitimado Witzel entrou e demitiu 53 cedaianos foi quando a qualidade da água caiu foi quando a geosmina entrou nos nossos lares numa água completamente contaminada e que fazia mal à saúde então referenciar esses trabalhadores garantir a dignidade deles ainda mais nesse momento de pandemia é o mínimo que podemos fazer então conte aqui com o nosso mandato conte com a nossa comissão de direitos humanos para garantir água para todos e trabalho na mão de cada trabalhador renda para todos os trabalhadores do nosso estado obrigado deputada meu conterrâneo agora é Charles Batista presidente deputado Marcos Miller queria agora parabenizar o deputado Gustavo Schmidt por esse Schmidt é aí corrigiu por esse brilhante projeto eu acho que na verdade deputado esse seu projeto é um presente de natal para todos os nossos amigos da CEDAI agora é depois da privatização da CEDAI nada mais do que justo e a justiça sendo feita nós que estudamos bastante para passar no concurso público passar um concurso público estar lá prestando o serviço para a sociedade depois não ser reaproveitado sabendo que no estado tem lugar para botar esses profissionais seria realmente algo injusto então agora tendo aprovado isso aqui nós vamos ao governador com certeza para pedir que seja cumprido aquilo que o povo decidiu obrigado obrigado deputado primeiro eu quero parabenizar aqui o companheiro Schmidt e ele agora acabou de abrir com a autoria também depois os deputados quiserem pronunciar para acontecer depois vamos continuar agora com a fala deputada Renata por favor senhor presidente parabéns aos cedaianos que não desistiram foram resistentes porque essa casa senhor presidente acaba de fazer justiça perante a injustiça que o governador do estado fez em privatizar a CEDAI essa casa acaba recuperando uma luta muito árdua que muitos cedaianos tiveram inclusive com a justiça e vejo aqui o cindidágua que fez um papel fundamental na luta pela não só o reconhecimento desses profissionais profissionais que sim sofreram um processo de sucateamento da estrutura da CEDAI e levou inclusive senhor presidente a opinião pública a ficar contra a CEDAI e isso foi um escândalo chega a ser criminoso então hoje essa casa faz justiça aos cedaianos e a gente vai cobrar sim que o governador reconheça esses profissionais que são pais e mães de família que sustentam suas famílias e que precisam não só de um presente de Natal precisam de um reconhecimento diante do trabalho qualificado que desenvolve então parabéns ao deputado Schmidt e também a todos os cedaianos e cedaianas que fizeram excelente deputado Eurico Júnior senhor presidente eu queria iniciar também saudando parabenizando o deputado Gustavo Schmidt tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele o quanto foi brilhante na apresentação desse projeto e justo correto justo eu desde que comecei na vida pública eu acompanho a CEDAI eu fui vereador eu fui prefeito eu fui deputado federal deputado estadual três vezes prefeito e a CEDAI fez parte da minha vida o tempo inteiro eu sei o quanto foi importante a CEDAI na região de Vassoura Miguel Pereira a partir do Alferes paraíba para todos nós e hoje vejo que através do seu projeto Gustavo a Assembleia fez justiça a todos esses profissionais que estão aqui é mais do que o presente de Natal é uma coisa justa o Estado tem carência em todas as secretarias todas e através do seu projeto o CEDAIANO ele vai poder escolher aonde vai trabalhar e qual secretaria no local mais próximo da sua residência sem perder os seus direitos porque eles são concursados eles não entraram eles foram concursados tá então aqui meus amigos sãs daianos parabéns por essa grande vitória de vocês vamos juntos agora vamos ver a sanção do governador para a gente poder comemorar em definitivo valeu convido o deputado vai declarar presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados eu não poderia me regozijar nessa data votando também tendo o privilégio de votar favorável aos benefícios que nós estamos aqui concordando que aconteçam para que os funcionários sejam reconhecidos o meu primeiro emprego público foi na CEDAI em 1998 eu fui assessor como engenheiro respondendo ao tribunal de contas pelos processos da CEDAI depois fui diretor do programa de saneamento pro sanear e sempre encontrei apoio e colaboração e profissionalismo nos funcionários da CEDAI que são de parabéns portanto parabéns por essa vitória deputada Alana boa noite presidente eu gostaria nesse momento de estar saudando o deputado Gustavo Schmidt parabéns por esse brilhante projeto saudar a família CEDAI e parabenizá-lo acho que não poderíamos estar fechando com chave de ouro como aprovação desse projeto e agora especial também eu queria fazer um agradecimento estamos no último dia de plenário estamos fechando nossos trabalhos do ano eu queria agradecer a todos os deputados deputadas dessa casa a todos os servidores sejam aqueles que trabalham aqui na limpeza na segurança na TV Era Lerj o pessoal da minha retaguarda ali que eu tanto amo que as vezes eu tiro uma casquinha dos assessores dos outros parlamentares mas aqui realmente é uma família que são pessoas muito carinhosas que várias vezes chegamos aqui com tantos problemas com tantas aflições mas recebemos um sorriso tão agradável um abraço caloroso e nada mais justo terminar o ano com esse sentimento de dever cumprido muito obrigada a todos vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo e recebo o meu carinho que é de coração obrigada a todos Vermeira Regiane por favor Presidentes mais cedaianos é bom que a gente não esqueça hoje é a última sessão do ano de 2021 mas quem botou vocês nessa situação foi o ex-governador Vítcio eleito no estado do Rio de Janeiro que vendeu a CEDAI e o seu vice que hoje é o governador então nós não podemos esquecer disso que hoje é um dia de grande vitória né num projeto apresentado pelo deputado Smith no entanto a gente sabe que essa luta ela tem que continuar vocês hoje estão aí né lutando pra se manter num espaço que nunca deveriam ter saído e a gente tem que lembrar disso o tempo todo vitória de vocês sem luta a gente não consegue parabéns o nosso Humberto por estar levando esse sindicato né e os trabalhadores a essa vitória obrigado deputada deputada Lucinha eu queria fazer uma saudação a família cedaiana todos que estão aqui que sempre lutaram por uma cedaia pública que pudesse atender a população através de uma empresa pública de boa qualidade infelizmente esse processo de privatização nos pegou de calça riada como eu digo nós tivemos aqui na casa tentativa de abrir uma CPI ficou faltando um voto pra constituir uma CPI que talvez mudasse o rumo da história da CEDAI que não tivesse a processo de privatização então lembrar que por causa de um voto nós não conseguimos abrir a comissão parlamentar de inquérito aqui nessa casa se tivéssemos aberto aquela comissão parlamentar de inquérito nós tínhamos levantar toda a podridão que tinha por parte do governo em função de desmobilizar destruir uma empresa pública pra poder dar de bandeja pra iniciativa privada tirando o CEDAI do lugar que ele sempre teve que é dentro da nossa sociedade estatal por isso que hoje eu estou aqui convicta de que o governo do estado nada fez pelo CEDAI pelo contrário deputado Rodrigo Amorim simplesmente o governo virou as costas pro CEDAI que a água a água a água é um direito de todos é um dever do estado ainda bem que a CEDAI a parte da do som de água e tratamento está na mão ainda da CEDAI que se não tivesse nós teremos sérios problemas no futuro que é só ver as empresas que atuam no setor de água fora da cidade do janeiro em torno do estado você vê o péssimo serviço que eles prestam então hoje aqui é a resistência a resistência da luta de todos os CEDAI e eu como deputado estadual posso afirmar a vocês o que vocês vão estar recebendo hoje dessa casa aqui do parlamento fluminense é o direito de ter sobrevivido depois de tanta tempestade de tantas idas e vindas mas nós não conseguimos derrotar o governo no processo de privatização essa que é a verdade nós não conseguimos nós não conseguimos mas hoje nós estamos aqui através do projeto de lei do Gustavo Smith para dar oportunidade para que vocês consigam manter a família de vocês o sustento da casa de vocês mas nós vamos continuar lutando aqui nessa casa para que a CEDAI quem sabe no futuro de tantas idas e vindas a gente não consiga fazer rever todo esse processo que foi feito de forma desonesta e corrupta por parte do estado antes de chamar o próximo orador essa mesa diretora o nosso presidente quer agradecer a presença de cada funcionário da CEDAI sejam bem-vindos e agradecer também por todo o serviço prestado até hoje parabéns senhor presidente para declarar também o voto depois senhor presidente deputado Marcos Miller quando inúmeras vezes aqui no plenário eu afirmei que a CEDAI é um orgulho e um patrimônio do Rio de Janeiro eu não me referia apenas às estruturas físicas ou ao maquinário me referia sobretudo aos trabalhadores e às trabalhadoras da CEDAI que são um orgulho para nós e portanto e portanto Gustavo Dmit merece as minhas homenagens um beijo no seu coração porque este projeto significa para além da proteção do emprego de quem fez concurso se preparou lutou foi aprovado e quer continuar na sua carreira além disso que é muito justo é um sinal de que a luta não acabou a luta não acabou tem um relatório tem um relatório recente tem um relatório muito recente presidente Marcos Miller do Tribunal de Contas da União do TCU que revela de maneira muito clara deputada Marta Rocha as irregularidades nesse processo de concessão do serviço da CEDAI e agora diante desse relatório do TCU a Assembleia Legislativa o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado não podem deixar de se posicionar por exemplo temos que discutir se nessas condições Gustavo será mesmo necessário fazer a concessão do Bloco 3 talvez não seja necessário fazer talvez não seja necessário fazer foi um equívoco foi um erro mas além do equívoco e do erro há irregularidades que precisam ser apuradas a água é um bem indispensável à vida e eu continuo lutando por uma CEDAI pública estatal e indivisível muito obrigado eu também só para fazer uma observação também votei contra a venda da CEDAI também concordo também grau e número deputada Marta Rocha por gentileza boa noite a todas e todos eu quero saudar aqui a família CEDAI quero saudar aqui o Humberto do Cinti Sama quero saudar o Ari do Cinti Água nossos companheiros da luta sindical trago aqui o meu abraço e o abraço dos parlamentares do PDT e quero dizer que tive a honra de votar não pela privatização da CEDAI e quantas vezes me perguntarem eu vou dizer que foi um talvez o maior equívoco feito pelo governador em exercício e pelo ex-governador Wilson Witts primeiro porque essa empresa sempre foi o orgulho do Estado do Rio de Janeiro segundo porque essa empresa sempre foi lucrativa e para a manobra indigna de decadência do Estado com a venda com a privatização e agora se tenta dizer de uma maneira diferente pela concessão como se não fosse privatização se atingiu a imagem da empresa mas os cedaianos estão aí para nos lembrar a importância dessa empresa o que a gente está fazendo hoje aqui é um dever de justiça e de reconhecimento com o trabalho feito por esses profissionais quero dizer que hoje em companhia do deputado federal Paulo Ramos do deputado Valdeck do deputado Gus Paulo apresentamos aqui na casa uma representação trazendo ao público uma manifestação do Tribunal de Contas da União que disse de forma clara e transparente que o TCE não podia ter permitido a participação de uma empresa que foi vencedora num dos lotes que foram vendidos então isso mostra que essa luta não terminou mas nós estaremos aqui sempre em defesa da CEDAI porque água é vívida e a direitos humanos e também sempre em defesa dos cedaianos Obrigado deputada Marta Rocha convido agora o novo deputado Flávio Serafim Senhor presidente quero em primeiro lugar parabenizar todo o trabalhador cedaiano que está aí há anos na batalha contra um processo que fizeram de ataques de destruição de precarização da CEDAI a gente defende que a água é um bem comum fundamental que não tem que ser privatizado e a gente sabe que o trabalhador da CEDAI sempre fez um trabalho de qualidade lutando contra todas as adversidades como os cortes de recursos como as perseguições e no período recente contra uma série de exonerações de quadros técnicos que levaram a CEDAI a passar vergonha aquele foi o cenário que preparou o terreno para privatização e agora nos cabe fazer justiça com esses trabalhadores e aí eu quero parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras que se mobilizaram que resistiram o CIN de Água o CIN de Samba quero parabenizar o deputado Gustavo Schmidt que apresentou esse projeto buscando o caminho para fazer justiça com esses trabalhadores e dizer que a batalha ainda não terminou o projeto tem que ser sancionado pelo governador se não for sancionado a gente tem que derrubar esse veto aqui nessa casa e tem que fazer valer a lei tem que fazer valer o trabalhador da CEDAI merece pode contar com o nosso apoio como tem contado sempre e mais uma vez parabéns quem luta conquista só a luta muda a vida deputado Elton Jorge por favor boa tarde presidente boa tarde a todos quero parabenizar os cedaianos aí presentes eu falo com propriedade porque eu trabalhei nove anos fiz muitos amigos trabalhei nove anos na CEDAI ao lado dos cedaianos e muitas das vezes sem estrutura para trabalhar indo para a rua trabalhando sem estrutura quero parabenizar também o deputado aqui com essa lei maravilhosa que é o Gustavo Smith dizer que é uma vitória justa e que pode contar com a gente parabéns vitória vitória fedória CEDAI CEDAI convida agora o nobre deputado Luiz Paulo por favor não Dionísio Dionísio desculpa professor Dionísio Lins excelentíssimo senhor deputado Marcos ministro secretário secretário e presidente em exercício a quem eu cumprimento excelentíssimo senhor deputado Gustavo Schmidt autor dessa belíssima lei ilustríssimo e queridíssimo presidente do sindicato dos servidores da CEDAI querido amigo Humberto eu quero resistar nos anais dessa casa que mais uma vez o presidente desta casa de leis tem a coragem de salvar trabalhador mais uma vez o presidente André Siciliano dá uma aula de democracia e de independência do executivo agregador como é tem trazido avanço em todos os segmentos presidente Humberto tem a noção que este projeto de lei para ser aprovado se não tivesse a mão firme do presidente André Siciliano teriam vetado hoje efetivamente nós tivemos várias conquistas conquista para a polícia militar conquista para o corpo de bombeiro vamos ter para a polícia civil e agora a CEDAI é merecido que os funcionários sejam reaproveitados mas eu devo registrar nos anais dessa casa que cada vez mais eu tiro o chapéu para o presidente André Siciliano pela postura ética pelo combatente que é e pela independência que tem para aprovar os avanços do trabalhador e resisto presidente Humberto resisto nos anais dessa casa a sua luta a sua luta incansável com o sindicato guerreiro que não perdeu as forças e foi até o final a ponto de conquistar através da lei Gustavo Schmidt através do apoio dos parlamentares através do apoio do presidente Siciliano garantir a todos os funcionários da CEDAI a manter-se empregado garantir o reconhecimento do CEDAI parabéns a toda a CEDAI eu votei contra a privatização como líder do progressista votei com muita honra e não me arrependo porque acompanhei a liderança do presidente André Siciliano tenho dito muito obrigado que Deus nos abençoe feliz Natal a todos que 2022 seja respeito de prosperidade para todos muito obrigado presidente muito obrigado nobre deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente eu fiquei atento a tantas falas atento e queria só fazer um retrospecto curto na gestão do PESAO foi trazida a pauta o pacote das maldades e nesse pacote tinha a privatização da CEDAI e como contrapartida se tomaram um empréstimo para pagar o salário do servidor público neste mandato pretérito alguns deputados voltaram outros não mas parte deles que estão aqui votaram contra a privatização e eu sei quem votou contra e quem votou a favor fomos derrotados mudou o governo veio o senhor Wilson Witzel e encaminhou fortemente ao BNDES a contratação de um estudo para viabilizar a concessão da CEDAI a iniciativa privada começou com ele mas quem concluiu tudo foi o governador Cláudio Castro cabe a ele a responsabilidade de parte da CEDAI já estar na mão da iniciativa privada inclusive o lote vencido pela Iguá que teve recursos do BNDES na sociedade com a mesma e a denúncia feita pelo deputado Paulo Ramos ao TCU que mostrou a este tipo de irregularidade que já está na mão do TCE assinalando mais ainda senhor presidente a luta de hoje com o projeto do deputado Schmidt é o início de uma luta início esse projeto precisa de sanção do governador e eu acho que ele devia botar a mão na consciência e colocar esses sedanianos a serviço do estado do Rio de Janeiro porque é uma mão de obra extremamente qualificada segundo segundo o governador afirma que tem 14 bilhões para investir na CEDAI não tem tempo nem para fazer esse investimento ele poderia também botar a mão na consciência e cancelar a licitação do dia 29 para que o lote 3 fosse gerido pela CEDAI então temos que comemorar um primeiro passo mas a luta continua e o Cintizama o Cintiágua os sedanianos e parte desse parlamento estará junto nessa luta muito obrigado senhor presidente de nada deputado deputado afirma do papo obrigada presidente deputado marcos miller quero celebrar aqui a resistência e a luta dos cedaianos Cintiçama Cintiágua a resistência eu que fui cedaiana durante dois anos com água para todos na presidência do nosso companheiro Wagner Victor quando foi presidente da CEDAI e a gente sabe a qualidade técnica quero parabenizar o nosso companheiro Gustavo Schmidt Schmidt guerreiro lutador juntamente com tantos deputados e deputadas deputada Renata deputada Regione deputada Luiz Paulo Lucia a gente vai esquecer o nome de quem de fato resistiu dentro dessa casa contra privatização da CEDAI denunciando o impacto da entrega da CEDAI iniciativa privada o impacto disso na saúde em pandemia o impacto disso na vida das mulheres negras sobretudo da população mais pobre que depende do serviço da CEDAI nós sempre falamos Ari Humberto companheirada aqui nós não fugimos das contradições da empresa nós queremos uma empresa que seja pública que esteja sob o controle da população fluminense nós queremos uma empresa que não vinha dando prejuízo muito pelo contrário uma empresa que era superavitária é superavitária nós queremos que a empresa se mantivesse nós perdemos aqui estamos em democracia mas a gente é daqueles e daquelas que não desistem da luta a gente não vai retroceder pela reestatização da CEDAI nós não vamos arredar eu sei que a memória técnica da CEDAI aqueles e aquelas que se comprometem que estão aqui dia após dia correndo gabinete conversando com a presidência fazendo resistência pela empresa porque entendem a importância dela principalmente presidente Marcos Miller para os mais pobres e os mais vulneráveis então hoje como disse aqui o nosso professor decano dessa casa deputado Luiz Paulo é o início de uma luta com essa primeira vitória a partir dessa proposição feita pelo companheiro Gustavo Schmidt é a primeira de muitas porque nós sabemos que haverá e continuará havendo resistência resistência no sindicato resistência na empresa resistência nas favelas nas periferias e resistência neste parlamento seguimos em luta parabenizando sobretudo a paciência e a fé e resistência dos trabalhadores e trabalhadoras cedaianos já vou aí para a foto parabéns Schmidt parabéns Alerj seguimos em luta rapidamente deputado antes de fazermos a sua fala o que eu pude observar aqui de cima que nem a sua fala do deputado aqui é uma estou expondo seu sentimento de justiça justiça é a nobreza precisamos realmente rever esse assunto por gentileza Daniel Librelon nobre deputado Sr. Presidente e deputado Marcos Miller eu quero aqui na oportunidade fazer a minha declaração e também parabenizar Gustavo Schmidt pelo projeto de lei e saudar toda a família cedaiana que temos acompanhado esse projeto nesta casa e findando esse ano de 2021 com essa realização da aprovação desse projeto que é um primeiro passo de muitos outros que virão pela frente e para mostrar Sr. Presidente que os bastidores também tem o seu valor tem o seu prestígio até porque se não fosse eles a CEDAI não seria o que é hoje então parabéns Gustavo Schmidt parabéns a toda a família cedaiana ter o nosso apoio ter o nosso respeito de estar até aqui nesse momento acompanhando a votação e toda a fala dos deputados aqui presentes diante do projeto que foi aprovado no dia de hoje obrigado presidente obrigado deputado convido agora para fazer o uso da fala representando nossa embaixada Fluminense nosso deputado Zé Bonitinho Renato Zaca por favor nem Zé Bonitinho e nem Renato Zaca eu fiquei tão empolgado com a gente eu quero primeiramente agradecer a Deus visto que nós estamos findando aqui esse ano mas findando com chave de ouro eu quero agradecer ao presidente esse excelente presidente que eu tenho orgulho já fui vereador outras vezes já fui vereador mas nunca tive um presidente de tamanha desenvoltura e eu agradeço André Siliano pela sua vida e tenho certeza que todos os cedaianos que aí estão fazem o mesmo hoje avançamos na segurança pública eu sou servidor do estado como presidente está em exercício e eu sei o valor que tem esses trabalhadores aos cedaianos em Duque de Caxias eu perturbei muitos meus amigos mas sempre estiveram ali do lado me ajudando estendendo a mão e eu quero parabenizar o deputado Gustavo Schmidt pelo projeto dizer que estamos juntos por um Rio de Janeiro melhor e para ter um Rio de Janeiro melhor precisamos ter servidores contentes e satisfeitos e como sempre estaremos aqui lutando por vocês parabéns a todos vocês conte com o deputado estadual Marcelo Diano agora pode ir Rosenberg ah ó começo estava com fone bem não havendo mais quem queira fazer declaração de voto primeiro parabenizar o deputado Gustavo Schmidt parabenizar o plenário e é isso abriu com autoria os parlamentares que querem ser coautores Marcelo Dino primeiro um instante peraí Marcelo Dino Charles Renata Alana Marcos Miller vai Marquinhos Mônica Valdeque Samuel Daniel Librelon Jaumir Jaumir Flávio Serafim Noel Dionísio Vandro deputada Marta deputada Lucinha deputada Eurico Júnior enfermeira Luiz Paulo Bebeto Dionísio já foi ok eu deixo eu explicar vossas excelências o que aconteceu agora em relação a 12ª sessão como as outras duas propostas que estão retornando a pauta é segunda discussão redação do vencido não é urgência a gente republicou a 12ª sessão então vou dar continuidade a 10ª votando aquelas duas últimas propostas que foi a questão de questão de ordem levantada pela deputada enfermeira e deputada Adriana então em tramitação ordinária segunda discussão redação do vencido projeto de lei 21-22-A de 13 autoria do deputado André Correia que mantém dispositivo do decreto lei 33 de 13 de junho de 69 nos casos que a administração dos estádios de propriedade do estado do Rio de Janeiro tanto pela administração direta e indireta do estado como por aluguel como data concessão permissão parceria pública e privada em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai autógrafo projeto de lei 5018-A de 21 de autoria do deputado Adriana Baltazar que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial de datas comemorativas semana estadual do astroturismo no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai autógrafo é com voto pela abstenção do novo não não porque vossa excelência é autora tá ok então nada mais havendo a tratar na 12ª sessão extraordinária 12ª sessão extraordinária está encerrada sessão solene de encerramento da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura boa noite a todos sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos a venda do número legal está aberta a sessão solene de encerramento da 3ª legislatura da 12ª da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura presidência convida a deputada Rosane Félix para que proceda a leitura do relatório das atividades executadas por essa casa no decorrer de 2021 não tem não tem não tem um discurso as duas páginas iniciais primeira segunda essa essa e essa então vamos aqui primeiro será lido o resumo de relatórios das atividades 21 na verdade o relatório anual sobre as atividades realizadas pelas subdiretorias e órgãos do departamento da Assembleia Legislativa a LERJ tem por objetivo dar publicidade e transparência às ações executadas pelo parlamento aos cidadãos fluminenses documento que vou ler agora no entretanto é muito mais do que uma apresentação de contas sobre o que aconteceu nesta 3ª legislatura da 12ª terceira sessão legislativa da 12ª legislatura ela é uma peça histórica que mostra como a LERJ reagiu para dar suporte à população em maior risco social nesta pandemia que ainda persiste como fez para garantir o estado do Rio de Janeiro condições da retomada do crescimento econômico ao novo normal não tenho dúvidas que cumprimos com o louvor do nosso papel o ano de 21 foi tão desafiador quanto o ano de 20 a chegada da vacina contra o coronavírus deu todos a uma dose de esperança mudamos de sede inauguramos um novo espaço mais moderno e funcional unimos todos os setores administrativos e gabinetes num só lugar economizamos recursos do nosso próprio orçamento e devolvemos para aplicar em áreas importantes como a ciência ao mais pobre para as universidades investidas em pesquisas desenvolvimento e produção de novos imunizantes entre os destaques ao longo do ano estão a união de forças e a harmonia entre os poderes para que pudéssemos dar sustentação ao estado do Rio de Janeiro na retomada do crescimento o Rio precisa dar a volta por cima e nós deputados independente de partidos ideologias trabalhamos continuamos nesse esforço conjunto para garantir a competitividade necessária na guerra fiscal que enfrentamos contra o estado da região sudeste apesar das limitações impostas pelo regime de recuperação reduzimos a alíquota de CMS em vários setores foi assim com os atacadistas com o setor de bares e restaurantes com o imposto de querosene de aviação e tantos outros também trabalhando para aumentar a arrecadação do estado instalamos a CPI dos royalties e antes mesmo dela entrar em funcionamento assinamos um convênio histórico com a INPEC para passarmos finalmente acompanhar todas as movimentações diferentes participações especiais depois da CPI os valores de repasse aumentaram consideravelmente outra medida para assegurar investimento para além dos royalties foi a aprovação do fundo soberano do estado para estimular investimentos estruturantes que possam gerar novos investimentos especialmente nas áreas de ciência tecnologia e inovação fomos ao interior entender os principais gargalos da economia das regiões além da defesa da economia também garantimos direitos especialmente do funcionalismo público porque não existe serviço público sem servidor e a educação saúde e a segurança pública não podem parar após debates intensos com várias categorias voltamos votamos medidas de reduzir os efeitos do projeto inicial com regra de transição mais benéfica a todos os servidores de estado mantivemos uma intensa produtividade neste ano legislativo foram sancionadas ou promulgadas 335 leis 3 decretos legislativos e 282 resoluções apresentamos cerca de 1700 projetos de lei 16 propostas de emenda condicional estadual e 23 projetos de lei complementar realizamos 224 sessões extraordinárias 108 sessões ordinárias as comissões permanentes da casa fizeram 268 reuniões extraordinárias e 158 audiências públicas presencialmente remotas remotamente pela ferramenta azul realizamos incontáveis debates com a sociedade civil organizada sindicatos autoridades empresários chefes de poderes sempre na busca de soluções e benefícios da população do estado do rio de janeiro pandemia ainda preocupa o brasil e o mundo mas estamos vacinados precisamos seguir em frente evidentemente respeitando todas as recomendações e precauções sanitárias o estado vive hoje um novo momento suas receitas melhoraram muito e as perspectivas são otimistas temos que aproveitar essa janela de oportunidade para potencializarmos a retomada do desenvolvimento do rio de janeiro e melhorar a vida da população antes tarde que mais tarde e vou finalizar com o nosso Belchior vida pisa devagar meu coração cuidado é frágil meu coração é como um vidro como um beijo de novela feliz natal e um próximo ano novo esperança para todos nós obrigado vou pedir agora a nossa deputada Rosane Félix possa ler o nosso relatório resumido vamos ao relatório e ele será apresentado na seguinte ordem atividade legislativa neste ano legislativo 335 propostas dos deputados viraram leis ordinárias 47 delas foram pormulgadas pela LERJ tivemos ainda 3 decretos legislativos e 282 resoluções ocorreram no plenário 108 sessões ordinárias e 224 sessões extraordinárias deliberativas pelos deputados foram apresentados 1.718 projetos de lei 16 propostas de emenda à constituição estadual 23 projetos de lei complementar 8 projetos de decretos legislativos 366 projetos de resolução 161 indicações de legislativa 2.385 indicações simples 30 requerimentos numerados 64 requerimentos de informações 620 moções 3.066 ofícios relacionados aos mais diversos assuntos dos 339 projetos de lei e projetos de lei complementar aprovados pela casa e levados à sanção governamental 226 foram sancionados sem veto 35 com veto parcial e 58 vetados integralmente a casa também apreciou 125 vetos sendo 64 vetos totais rejeitados 11 vetos totais mantidos 19 vetos parciais mantidos 31 vetos parciais rejeitados em 2021 foram encaminhadas a lerde 49 mensagens sendo 35 de autoria do poder executivo 6 do poder judiciário uma da defensoria pública e uma do ministério público a mesa diretora reuniu-se em 3 ocasiões das quais resultaram a confecção e publicação de 288 despachos apostos aos processos administrativos 21 editais além de 4.502 atos específicos relativos a nomeações e exonerações de cargos comissionados e 9 atos normativos todas as proposições apresentadas com seu texto integral e relatório de tramitação estão no sistema informatizado da casa e disponíveis no site da lerde proporcionando a todos os cidadãos acesso fácil e complemento a produção legislativa do parlamento fluminense atividades das comissões permanentes e cpi a lerde possui 37 comissões permanentes que em 2021 realizaram um total de 272 reuniões híbridas 158 audiências públicas 268 reuniões extraordinárias neste ano também funcionaram na casa 10 comissões especiais 8 comissões parlamentares de inquérito cpi e duas comissões de representação um dos principais instrumentos da atividade parlamentar o trabalho das comissões foi destaque ao longo do ano vale ressaltar suas efetivas atuações a casa colocou em debate temas importantes seja por meio das comissões permanentes ou das comissões parlamentares de inquéritos cpi discutiu a questão da intolerância religiosa o desaparecimento de crianças a reforma da previdência investigou o incêndio no alojamento do flamengo que 20 jovens atletas do clube debateu a queda na arrecadação referente as participações especiais dos royalties do petróleo tratou da qualidade do ensino remoto durante a pandemia e da retomada do ensino presencial formou uma frente e atuação contra a venda pelo governo federal do palácio capanema prédio histórico e cultural do rio de janeiro vem debatendo a licitação do aeroporto santos dumont que pode acarretar no esvaziamento do aeroporto internacional do galeão o que provocaria desemprego e perda de receita para o estado entre outros temas a comissão de defesa do consumidor codecom também teve uma atuação intensa neste ano apesar das limitações impostas pela pandemia entre os dias 1º de janeiro e 15 de dezembro foram realizados 11.571 atendimentos pela codecom dentre os quais 9.991 reclamações referentes a empresas ou serviços e 1580 orientações prestadas aos consumidores o canal principal de assistência foi o serviço da comissão prestado pelo telefone que sozinho representou quase 30% dos atendimentos nas ruas os ônibus e a van do consumidor retomaram suas atividades em junho e passaram por 30 bairros e diversos municípios além disso a codecom lançou uma nova edição do código de defesa do consumidor que trouxe alterações importantes nos textos que buscam prevenir e tratar o problema de superendividamento dos cidadãos consultoria orçamentária e financeira as comissões técnicas e especialmente a comissão de orçamento e finanças tiveram assistências da consultoria orçamentária e financeira da presidência que desenvolveu estudos técnicos e análises nas áreas de orçamento público no ambiente legislativo e administrativo como pareceres técnicos as contas da gestão do governo do estado e as do tribunal de contas do estado a consultoria assessorou a comissão permanente de orçamento e finanças durante a tramitação da lei de diretrizes orçamentárias LDO 2022 lei 9.368 barra 2021 do projeto de lei de revisão do plano plurianual 2020-2030 PL 4.852 barra 2021 e do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2022 LOA 2022 PL 4.951 barra 21 a consultoria também nas etapas subsequentes são recebimentos das emendas das leis orçamentárias ao todo a LDO 2022 recebeu 1.239 emendas o LOA 2022 recebeu 5.389 emendas e o PL da revisão do PPA 2020-2030 recebeu 355 emendas destaca-se ainda que a consultoria em conjunto com a escola do legislativo e a secretaria de estados de planejamento e gestão CEPLAG realizou em novembro capacitação para deputados e assessores para o uso do sistema de elaboração de emendas aos projetos de lei orçamentários comunicação alerje mais perto de você o trabalho da subdiretoria geral da comunicação social neste ano de 2021 foi direcionado a reforçar as ações de comunicação que aproximam o parlamento fluminense do cidadão em plena pandemia a casa foi a primeira do Brasil a desenvolver e a lançar um aplicativo que permite a qualquer pessoa sugerir uma ideia que pode virar lei desde setembro deste ano o legisle aqui pode ser baixado nas lojas e já recebe sugestões de propostas legislativas que são analisadas em comissões específicas ligada ao departamento de comissões além disso as pessoas podem também consultar leis por temas para fazerem valer os seus direitos responsiva a ferramenta também disponibiliza um canal direto com a Lua Lerge a ouvidoria da casa para tirar dúvidas ou pedir informações por conta da pandemia a comunicação também consolidou o foco no digital e além dos perfis certificados nas principais redes sociais lançou uma conta oficial no tiktok arroba Lerge Digital foi a primeira casa legislativa do país a ter uma conta na plataforma atualmente temos a personagem professora Denilza criada por um dos jornalistas da casa que também é ator para ensinar os tiktoks com humor e bastante info entretenimento sobre as leis fluminenses as redes sociais da Lerge tiveram um crescimento expressivo com destaque para a conta no Instagram o Instalerge o número de seguidores saltou de 13 mil para 22 mil organicamente o formato Rios também ganhou espaço na produção e divulgação de informação legislativa e seguimos no Twitter com plenário e audiências públicas em tempo real a criação de conteúdos empáticos informativos e com foco na prestação de serviço público estiveram presentes durante todo o ano de 2021 além deles foram também produzidas séries documentais para as redes sociais e para o Youtube dentre elas estão o quadro por dentro do Palácio com o objetivo de contar curiosidades do Palácio Tradentes a série de vídeos Mãe do Parlamento série que mostrou o dia a dia das deputadas que cumprem função legislativa e também o dia a dia da maternidade em casa por fim a série Novos Deputados que como foi ser deputado em 2021 com o objetivo de apresentar as atividades mandatos para a população outra novidade foi a criação do Alerj Digital um serviço de streaming para ampliar as transmissões ao vivo das audiências das comissões permanentes CPIs e eventos da casa pelo Youtube o site da Assembleia alcançou a marca de mais de um milhão de acessos e as áreas de notícias teve o total de 756 mil 756 milhões 788 mil acessos muito acesso gente e os conteúdos produzidos pela comunicação também foram transformados em podcasts somente este ano foram 47 edições disponibilizadas nas principais plataformas com isso Alerj vestiu a camisa e assumiu de vez seu papel na internet que é levar informação para todos Funarge dentre elas o projeto Vivo Compositor Brasileiro que consistiu na apresentação de oito espetáculos de música reunindo ao todo três artistas do segmento de qualidade da música brasileira Ivan Lins Wagner Chiso Clayton e Kledir com quatro apresentações no teatro Amando Gonzaga em Marechal Hermes e quatro apresentações no teatro Arthur Azevedo em Campo Grande ainda em dezembro também em parceria com a Funarge para celebrar o aniversário do rei do Baião Luiz Gonzaga foi realizado o projeto Primavera do Forró concebido com um evento presencial no teatro João Caetano nos dias sete e oito de dezembro do corrente ano na ação duas apresentações musicais e uma mesa de debate para apresentar uma reflexão sobre o forró tradição e patrimônio imaterial nacional em parceria com a TV Alerj e a Funarge produzimos a música contando a nossa história que consiste em 26 programas sobre a música popular brasileira com participação de renomados artistas no cenário musical nacional com a transferência das atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o edifício Lúcio Costa em agosto de 2021 o Palácio Tiradentes deu início ao processo de remodelação do seu espaço quase centenário para a concepção de um novo centro cultural até a presente data as atividades referentes ao Palácio incluem inventário do mobiliário do Palácio Tiradentes prospecção estratigráfica levantamento documental iconográfico histórico histórico das obras de artes e dos espaços originais do Palácio Tiradentes projeto oficina escola de restauro e conservação do Palácio Tiradentes projeto editorial história do estado do Rio de Janeiro e Palácio Tiradentes casa da democracia departamento de arquivo biblioteca os departamentos de arquivo e a biblioteca são órgãos de preservação da memória política fluminense o departamento de arquivo mantém acervos de documentos de 1891 a 2021 sendo uma importante fonte de pesquisa histórica sobre o legislativo neste ano foram digitalizados documentos de 2013 a 2018 somados assim ao acervo já digitalizados anterior a 2013 a biblioteca localizada no Palácio Tiradentes também conserva documentos da história política do estado e mantém um importante acervo de obras jurídicas ao longo do ano realizou mais de 17 mil atendimentos entre presenciais e pesquisas por e-mail e telefone TV Alerje em 2021 meu Deus em 2021 a TV Alerje completou 17 anos de criação com o objetivo de expandir o alcance da emissora assinamos convênio com a FUNARG para a transmissão ao vivo das apresentações musicais da sala Cecília Meireles e gravações de shows no teatro João Caetano outra parceria de sucesso foi firmada com a FERG Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro durante o ano transmitimos os jogos da série B1 B2 e C do campeonato estadual com a participação de jornalistas e comentaristas pela primeira vez o canal disponibilizou uma unidade móvel para transmissões ao vivo direto dos locais desses eventos em 2022 a TV Alerje vai inovar com a transmissão ao vivo dos desfiles das escolas de samba da Superliga na Intendente Magalhães a TV Alerje acompanhou os debates sobre o fundo soberano realizados em várias regiões do Estado com transmissão ao vivo entrevistas com políticos empresários e representantes da sociedade civil o canal levou até a população detalhes sobre a implantação desse projeto que vai beneficiar diretamente a vida de milhões de cidadãos fluminenses na grade de programação da TV Alerje os telespectadores puderam acompanhar debates importantes sobre os desdobramentos da pandemia no país programas com especialistas de renome internacional e parlamentares também esclareceram as dúvidas da população sobre a Covid-19 além dos debates gravamos o programa na estrada em vários municípios do Estado para mostrar a história economia e pontos turísticos dessa cidade durante o ano também foram realizados foi realizada a transferência de toda a estrutura da emissora para o novo prédio da Alerje na Rua da Ajuda são 24 horas de programação pelo canal 10.2 o HF 12 da NET também YouTube a TV Alerje prioriza a transmissão ao vivo das sessões ordinárias extraordinárias audiências públicas das comissões permanências temporárias e CPIs permanecendo em média 8 horas por dia ao vivo todas essas inovações só foram possíveis com a participação ativa da equipe de profissionais do canal que trabalhou durante todo o período de isolamento para garantir transparência nas ações do Parlamento Fluminense cinegrafistas auxiliares iluminadores diretores de imagem geradores de caracteres motoristas técnicos editores repórteres produtores e coordenadores trabalharam para que o canal continuasse com as transmissões ao vivo através de plataformas digitais mesmo nos momentos mais graves da pandemia assessoria fiscal ao longo de 2021 a assessoria fiscal seguiu em seu objetivo de assessorar a Assembleia Legislativa na busca de caminhos para a dinamização econômica do Estado do Rio de Janeiro e suas regiões e para a reeducação de desigualdades sociais no território fluminense para tanto entre suas atividades incluíram-se a participação em debates legislativos a realização de pesquisas para o subsídio a propostas da Casa a organização de indicadores e dados e também a montagem de documento visando qualificar a discussão planejada sobre o nosso Estado foram elaboradas duas notas técnicas em 2021 a primeira delas foi uma atualização do trabalho lançado em 2020 sobre a potencialidade do sistema produtivo industrial de petróleo e gás no território fluminense a segunda terminada em novembro de 2021 buscou trazer subsídios para o debate sobre o elevado preço cobrado por combustíveis para o consumidor final do Rio de Janeiro tendo mostrado que a redução de alíquota de CMS sobre as vendas do diesel vigentes em 2018 no Estado não se materializou em valores mais acessíveis para a população a assessoria fiscal tem participado ativamente do planejamento e debates promovidos no âmbito dos eventos do Fundo Soberano do Estado passaportes para o futuro caravanas de viagens organizadas pela Alerj com o objetivo de discutir por regiões do Estado em função desse projeto a equipe da assessoria fiscal organizou textos sobre as características sobre as características gargalos e potencialidades de cada uma das regiões e levantou dados sobre os locais mais visitados perdão pelos locais já visitados apresentando assim subsídios para se debater os principais desafios e potencialidades das regiões metropolitana em Itaguaí em 15 do 10 Norte Campo dos Goitacás 29 do 10 do Médio Paraíba Volta Redonda 19 do 11 Noroeste Itaperuna 3 do 11 e das Baixadas Litorâneas Cabo Frio 10 do 12 a assessoria fiscal seguiu em 2021 tendo o importante papel de subsidiar os trabalhos legislativos da Alerj com destaque para a participação em debates das comissões e o apoio à montagem de projetos de lei a assessoria fiscal teve presença permanente com assessoramentos especializados Magda Magda qual o sobrenome da Magda vamos lá como que é Xampri Xampri ex-diretora geral da ANP nas reuniões promovidas no âmbito da CPI dos Royalties e participações especiais da LERJ que funcionou entre março e novembro 2021 além disso a equipe participa sistematicamente desde agosto de 2021 das reuniões ordinárias da Comissão de Tributação Controle de Arrecadação Estadual e da Fiscalização dos Tributos Estaduais no tocante ao apoio a projetos de lei a assessoria fiscal realizou levantamentos de dados e participou da elaboração de propostas a exemplo daquela envolvendo uma nova lei de inovação para o estado do Rio de Janeiro cuja minuta recebeu sugestões e assessoramentos da equipe para a sua elaboração a assessoria fiscal participou ainda ativamente dos debates da montagem das legislações sobre o fundo soberano estadual que resultaram na emenda constitucional 86-2021 que criou o fundo e no recém aprovado pela Lerjo projeto de lei complementar 42-21 para a sua regulamentação outro destaque foi a participação nas discussões sobre o modelo ideal de concessão do aeroporto Santos Dumont cujo edital foi lançado pelo governo federal em setembro de 2021 a assessoria fiscal ofereceu suporte técnico para a elaboração de documento oficial assinado conjuntamente pelo presidente da Lerjo André Siciliano e pelo diretor presidente Mauro Osório direcionado à ANAC em 4 de novembro de 2021 o texto continha argumentos para alteração do edital visando evitar uma competição predatória entre Santos Dumont e Galeão que teria fortes impactos sobre a economia e desenvolvimento fluminense Fórum de Desenvolvimento Estratégico ao longo de 2021 o Fórum manteve os encontros de forma virtual ao todo foram realizados 39 reuniões remotas em suas oito câmaras setoriais e dois grupos de trabalho e 40 eventos que reuniram pesquisadores agentes públicos sociedade civil organizada e empresários para debater entre outros temas a agenda de concessão ferroviária aeroportuárias e rodoviárias os desafios da geração distribuída no Estado os aprendizados do ensino remoto a expansão da conectividade no Estado a partir do leilão do 5G todas essas ações resultaram na expansão da visibilidade das redes sociais e plataformas digitais do Fórum só no Youtube foram mais de 27 mil visualizações registradas o ano também foi marcado pela entrada de mais 5 novas instituições no rol de entidades que compõem o Fórum Absolar Conselho Regional de Química FAETEC FRJ e Rio Indústria totalizando 64 entidades que atuam a partir da identificação de membros titulares e suplementos nas reuniões nas câmaras setoriais e ajudam também a pautar os encontros realizados ao todo fazem parte do Fórum 342 membros que participam de forma voluntária dos encontros contribuindo com seu conhecimento para os debates no ano em que comemoramos os 18 anos de criação do Fórum de Desenvolvimento um marco também merece registro a chegada do programa Rio em Foco de 60 perdão a chegada ao programa Rio em Foco de número 400 vinculado na TV Alérgio sempre às segundas-feiras às 22 horas foram também produzidos ao todo 41 programas inéditos dentre os temas abordados estão a Rota 4B as oportunidades do leilão do 5G o ranking de competitividade dos estados a criação do parque Mundo dos Dinossauros em Miguel Pereira a importância da regulamentação da inteligência artificial no estado o plano de retomada no setor audiovisual entre outros além dos programas Rio em Foco também foram vinculados 14 eventos e debates realizados pelo Fórum da TV Alérgio o projeto Fórum capacita este ano três edições que buscaram levar a 365 gestores públicos dos municípios que participaram desses encontros a importância de estruturar os fundos da criança e do adolescente do idoso o papel dos municípios no censo 2022 e na implantação da tecnologia 5G dentre os temas que mais mobilizaram a agenda de debates esteve a criação do fundo soberano do estado uma emenda constitucional 8621 o tema mobilizou reitores e os presidentes das entidades que compõem o fórum e recebeu contribuições de diversos setores bem como do fórum Rio de Desenvolvimento mais recentemente o fórum da LERJ foi parceiro estratégico para levar essa iniciativa aos municípios do interior do estado foram realizados cinco encontros regionais híbridos além das câmaras setoriais o fórum coordena desde 2019 o movimento Rio de Impacto formado por 17 instituições intermediárias que fomentam os negócios de impacto para reunir esses atores e promover o fortalecimento do setor foram realizados dez eventos junto com o Sebrae RJ foi lançada a segunda edição do guia sobre ofertas de capital que traz os principais instrumentos financeiros disponíveis no mercado também foram realizados nove rodas de conversa com empreendedoras de impacto sobre os desafios deste modelo de negócios na pandemia em parceria com a ONG Asplande que estão disponíveis no Youtube e em episódios do podcast Rio de Impacto a escola do legislativo a escola do legislativo da LERJ ofereceu diversas formações ao longo do ano cumprindo sua missão de contribuir com a formação continuada dos quadros técnicos do parlamento estadual e municipais e também oferecendo à sociedade fluminense reflexões sobre os temas de interesse público a LERJ abriu vagas em três turmas de pós-graduação Lato Censo iniciadas no início do ano e com previsão de formatura em 2022 são duas turmas do curso de gestão do poder legislativo com 33 estudantes matriculados em cada e uma turma do curso metodologia do ensino superior com 15 matriculados entre o curso de curta duração seminários palestras e oficinas foram ministradas mais 260 horas de conteúdos os cursos contemplaram não apenas servidores da LERJ como também funcionários de diversas câmaras vereadores e o público mais amplo alcançando inclusive participantes em outros estados do país foram oferecidos conteúdos sobre a legislação eleitoral comunicação política em mídias digitais legislação para defesa dos animais e meio ambiente saúde física e mental cursos básicos de inglês e espanhol entre outros todas essas ações foram realizadas em formato híbrido e ao todo somaram 1.224 inscrições presenciais e 2.249 online dentre essas ações destacam-se a oficina cerimonial no âmbito legislativo em parceria com o Intelerges programa do senado federal o seminário o diretor do consumidor e a tutela de dados pessoais o curso de avaliação indicadores para políticas públicas e o primeiro encontro sobre direito eleitora informação e gestão a subdiretoria geral de informática atua na manutenção de servidores sítio eletrônico e outro sistema sendo responsável pela gestão de contratos de empresas fornecedoras de computadores internet painel eletrônico fazem parte da sua composição os setores de infraestrutura de tecnologia e informação DIT desinformação de sistemas TISE O DIT é responsável por manter toda a estrutura toda a estrutura interna de computadores e operação de servidores da LERJ em funcionamento Declarações finais Agradecemos a todos os subdiretores a diretoria geral a procuradoria geral a secretaria geral da mesa diretora a chefia de gabinetes e a cada funcionário seja servidor comissionado e terceirizado e todos os órgãos não mencionados nesta casa que permitiram só não executar toda a rotina funcional mas também realizar todas as ações importantes que foram essenciais para o Legislativo ao longo deste ano Desde já desejamos a todos um feliz Natal e um ótimo ano novo Muito obrigada Aê Valeu Bem Primeiro nós ainda temos ainda uma solenidade para descerrar a bandeira para o arriamento da bandeira mas eu queria já anunciar se tiver deputados nos gabinetes que nós vamos tirar uma fotografia aqui bacana e então agradecer a deputada Rosane pela leitura e convidar as deputadas Lucinha Acorda Deputada Marta está cansada né tá bom então vem por favor uma para ficar na bandeira do Estado e uma para ficar na bandeira do Brasil por favor e chamar vamos abrir um pouquinho depois após o arriamento da bandeira porque aí tem que lavrar a ata normalmente a gente suspende mas a gente vai abrir para o microfone e depois chamar as deputadas que venham todas para estarem conosco aqui os deputados também um pouquinho aqui e um pouco embaixo então convido as deputadas Lucinha e deputada Marta Rocha para o arriamento das bandeiras nacional e do Estado do Rio de Janeiro solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional que se coloquem Obrigado. 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 Vai abrir os microfones aqui, os dois da parte, se quem quiser usar, fazer a despedida aí, desejar bom Natal, um de cada vez, em fila indiana. E, enquanto isso, nós vamos preparando a ata para que a gente possa ler aqui para depois terminar os trabalhos. Então, a ata é muito, muito, muito breve. Está bom? Então, deputada enfermeira, chega um pouquinho o microfone, quem quiser, apesar que tem a câmera já calibrada aí para onde está o microfone, mas tudo bem. Por favor, enfermeira, uma saudação breve. Muito rápido. Presidente, depois de escutar todo esse relatório do que ocorreu durante esse ano de 2021, a gente fica até espantado. Com tanta coisa que a gente fez aqui dentro dessa Assembleia, sob a presidência de V. Exª. E a gente sabe que, do lado de fora, a gente teve aí mais de 600 mil pessoas que perderam a vida. Então, para a gente, é muito importante que a gente feche esse ano aqui dentro da LERD com uma forma muito carinhosa de tratarmos uns aos outros. A data de hoje, a gente precisa é demonstrar toda a nossa solidariedade, todo o nosso carinho, toda a nossa amizade entre todos os deputados e todas as deputadas, independente das nossas ideologias políticas. Por isso, eu desejo um final de ano de muitas festas, cada um com a sua família, com seus conhecidos, e que essa data possa servir para que a gente faça uma grande reflexão, para que em 2022 a gente ultrapasse esse processo de pandemia, de gripe, e desejando aí muita saúde para todos vocês. Feliz Natal e boas festas. Deputado Daniel, seguindo o deputado Adriano. Sr. Presidente, eu quero primeiro parabenizar a V. Exª por conduzir os trabalhos desta Casa, que foi surpreendente diante do relatório aqui apresentado, diante de tudo que foi aqui falado, e foi registrado nesse ano de 2021. Quero agradecer aos meus caros colegas parlamentares, que contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso mandato nesta Casa, tenho aprendido muito nesse meu primeiro mandato. Quero aqui também agradecer a minha equipe, assessoria, que tem nos ajudado a desenvolver o nosso mandato, e a todos os servidores da Casa, desde a segurança, o pessoal da mesa, a todos os servidores. Eu tenho certeza que nós estaremos levando para esse ano de 2022, grandes aprendizados, grande evolução diante do trabalho que nós reaprendemos diante de tudo que nós passamos nesse período de pandemia. Sr. Presidente, parabéns pelos trabalhos e, deputados, parabéns pelo desenvolvimento do mandato dos senhores aqui no plenário e também no mandato de todos. Obrigado. Sr. Presidente, primeiro eu queria dizer que eu acho que a maior vitória desse ano é o fato de nós estarmos vivos. Graças a Deus, a ciência e o trabalho de muitos de nós fez a ciência vencer o negacionismo. Então, acho que a comemoração maior desse ano é a gente estar vivo. Segundo lugar, queria dizer que é o meu primeiro mandato, meu primeiro ano de mandato, e me surpreendi muito positivamente com essa casa, onde eu vi muito trabalho, muita competência e muita dedicação. Fui muito bem acolhida pelos meus amigos deputados, aprendi muito nas comissões onde eu trabalhei, e queria agradecer com muito carinho e especial a deputada Marta Rocha, queria agradecer a todos os deputados e, especialmente, presidente, ao senhor, a vossa excelência, a sua condução, desejar e agradecer a todos os funcionários da LERJ. Impressionante o trabalho de todos, de todos, com muita educação, muita alegria, muita simpatia. Então, é uma casa de primeira para se trabalhar, para se conviver. Parabéns, porque isso é fruto de uma excelente gestão. E agradecer, sobretudo, a minha equipe incansável de trabalho. A gente tem uma equipe reduzida, mas, mesmo assim, de trabalho integral, também com muita alegria, com muita harmonia. Muito obrigada, bom Natal a todos, que venha 2022 com mais trabalho, com mais união. Muito obrigada, de verdade, de coração. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro, para parabenizar a vossa excelência e toda a sua mesa diretora, que conduziram os trabalhos dessa casa com competência e com respeito a todos. Queria também parabenizar todas e todos que pertencem ao corpo dessa casa, porque nos ajudaram fortemente no exercício do nosso mandato. Dizer a vossa excelência que 2020 e 2021 foram os piores anos de minha vida, política partidária e aqui na Assembleia. Porque foram anos que convivemos com morte, com desesperança, com pandemia, com falta de perspectiva, com decepções, enfim, com tudo de ruim que a pandemia trouxe e revelou também dos seres humanos, até mesmo a corrupção na área da saúde, que para mim é crime hediondo. Mas, em contrapartida, senhor presidente, essa casa sob o seu comando foi extremamente produtiva. Eu poderia, de cor, ler um outro relatório, sem nenhum papel aqui na frente. Eu assumi o meu mandato em 2003 e afirmo a vossa excelência que não teve nenhum ano tão produtivo como o ano de 2020. No meio da pandemia, com trabalho híbrido, com mudança de sede, nós conseguimos muito colaborar para que a receita do Estado aumentasse, quando conseguimos produzir legislações continuadas para ajudar o combate da pandemia, fizemos CPI para melhorar a arrecadação, fomos os primeiros, fomos os primeiros Estados da Federação que, sem alegria nenhuma, caçou um governador por crime de responsabilidade. Enfim, se a gente começar a lembrar tudo o que a gente produziu, a Assembleia encerra o ano dizendo, cumprimos o nosso dever. E vossa excelência sempre fez questão em dizer que todas as vitórias aqui são coletivas, não são suas. E o senhor faz muito bem em fazer isso, porque ninguém aprova nada aqui sozinho, ninguém ganha nada sozinho. Somos todos interdependentes, mesmo que tenhamos divergências ideológicas profundas, porque tudo aqui é votado e só ganha a maioria. Muitas vezes, infelizmente, eu estou sempre do lado da minoria, mas a minha esperança, a minha fé no futuro não cessa. O ano que vem, senhor presidente, será muito duro, porque o crescimento do PIB será muito pequeno, será um ano eleitoral, teremos eleições profundamente agressivas, mas eu acho que a unidade que a gente adquiriu aqui, o respeito, vai fazer com que a gente, pelo menos em 2022, supere o ano de 2021, com trabalho, com disposição, com competência, e reconhecendo que o Estado, o bem-estar da população, está acima das nossas diferenças políticas. E isso que vai nos unir e propor mais progresso, mais saúde, mais eficiência e mais eficácia. Obrigado, presidente. Parabéns, Luiz. Deputado Vandro Família. Senhor presidente, amigos parlamentares, companheiros funcionários dessa casa, ao qual eu tenho uma profunda admiração, é com muita alegria que a gente venha usar dessa palavra hoje aqui, presidente. Quero agradecer do fundo do meu coração tudo o que vivi durante esses três anos nessa casa. Eu saio dessa casa, ou não, musculoso, porque adquiri aqui bons amigos, ótimas experiências. Aqui eu pude aprender a tratar as indiferenças, tanto partidária quanto pessoal. Eu consegui entender o que eu não entendia quando não estava nessa casa. Quando cheguei no primeiro dia de mandato, odiava o sol. E aqui dentro dessa casa, a gente pôde entender e ver que existe diálogo, sim. Tem como a gente ter nossas diferenças políticas, partidárias, de pensamentos, e a gente respeitar o nosso companheiro. É notório e público o que tem acontecido na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu mandato, e cada um dos senhores sabe como é difícil chegar a essa casa. A trajetória que a gente faz para poder chegar nesse parlamento. E vocês sabem o que está acontecendo comigo. Mas hoje não é um dia de lamentação. Porque, presidente, se eu pudesse voltar ao passado e soubesse que você vai ficar dois anos, um ano apenas, eu aceitaria ficar e aprender tudo o que tem aprendido nessa casa. A minha palavra é de gratidão a Deus em primeiro lugar. ao nosso presidente André Siciliano, que tem sido um maestro dentro dessa casa. Votei duas vezes em vossa excelência, e me sinto honrado, porque o senhor tem conduzido essa casa, ensinado a muitos dos passados, que passaram por essa cadeira, sem desmerecer ninguém, e tem ensinado a muitos que vão sentar nessa cadeira. O senhor tem sido um pai político, um pai amigo, um cara sincero e justo com todos nessa casa. Então, a minha gratidão a vossa excelência, presidente, independente do meu futuro. Saio daqui, como disse, cabeça erguida. Quero agradecer a todos os parlamentares. Não sei se poderei usar mais essa tribuna. Futuro é incerto. Mas eu agradeço a todos aqui, todos os companheiros, companheiras. Eu nunca vi uma bancada tão forte de mulher, de mulheres. Que mulheres guerreiras, participativa, brigam por aquilo que acreditam. Nossos parceiros, homens também, amigos. Quando cheguei na casa, depois do que acontecia, presidente, a forma que fui acolhido. Confesso que a vontade do meu coração, da minha equipe, era baixar a cabeça e nem voltar mais. Mas o acolhimento que a gente recebeu, o carinho de ambos aqui dentro dessa casa, foi demais. E a gente fez estar aqui novamente. O senhor tem conduzido essa casa com tanta excelência que os funcionários da casa caminham da forma que o senhor caminha. Como é gostoso receber o carinho desse pessoal na portaria, pessoal que cuida do nosso gabinete. Eu só tenho a agradecer. Um agradecimento especial para terminar minhas falas a toda a minha equipe. Uma parte da equipe está ali. Hoje mesmo a gente estava conversando como que foi a nossa vida política. E confesso que muitos choraram. Mas eu aprendo com a minha mãezinha guerreira, que ela sempre disse para mim, a faxineira dona Creuza, marcar o moço não faz bons marinheiros. E a gente tem certeza, se for da vontade de Deus, essa injustiça vai ser reparada. E ano que vem a gente vai poder compartilhar com vocês mais um ano de legislatura e trabalhar para esse povo que é o nosso maior patrimônio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa vida. Presidente, primeiro queria parabenizar o meu colega Vando Framília pelas palavras. Com certeza, todos nós estamos solidários com a situação dele, um cara amigo, parceiro. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de ter passado esse ano aqui com vocês e de estar aqui no mandato. Realmente é uma experiência incrível. E como eu estou agradecendo a Deus, eu queria pedir perdão a qualquer um dos meus pares que talvez possa ter levado em algum momento o nosso embate para o campo pessoal e que nunca é pessoal, sempre é ideológico, cada um defende aquilo que acredita. E aqui um agradecimento especial da Presidente, a Vossa Excelência, que me recebeu nessa casa de maneira tão carinhosa, justa, sempre dando a oportunidade da gente aprender, da gente poder caminhar, da gente poder exercer da melhor maneira possível o nosso mandato. Então, agradeço a Deus e os meus colegas por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Obrigado. Deputado Rodrigo Aborim. Presidente, em primeiro lugar dizer que nós chegamos aqui num momento, e que ainda persiste esse momento, num momento de muitas pessoas desacreditando muito da política. E o grande legado que a sua presidência e que essa legislatura deixam em primeiro lugar é reestabelecer a discussão democrática, ideológica, que é fundamental para a nossa democracia. No momento que a Assembleia viveu períodos anteriores de puro fisiologismo, a gente redescobre as discussões e o embate ideológico, isso é muito salutar. Além disso, a Assembleia deixa como legado, e esse ano foi muito prova disso, o respeito que é necessário se ter com a política e com os representantes, nós, legitimamente eleitos pelo povo do Rio de Janeiro. O nosso concurso é de quatro em quatro anos. Nunca esqueço, logo, recém-eleito, antes de tomar posse, jantando com a vossa excelência, com o deputado Canella, o conselho que me foi me dado, olha, passa muito rápido. E, de fato, a gente está percebendo na prática que passa muito rápido. Mas fica aqui o meu respeito integral a todos que pensam diferente, àqueles que pensam iguais, a todos os embates que tivemos aqui dentro, o quanto nós produzimos para o Rio de Janeiro, nesse período de enfrentamento à pandemia, a sua liderança, a sua presidência, aos amigos que fizemos aqui. E hoje, de forma muito simbólica, essa casa se une mais uma vez para aprovar algo sobre sua batuta, que é fundamental para as nossas polícias, num grande gesto de respeito à segurança jurídica, ao servidor público, numa união fraterna aqui. Nós aprovamos, na data de hoje, medidas fundamentais. Então, ter o carinho, o respeito de todos aqui, ver o abraço carinhoso de todos os colegas, ao deputado Vandro Família, a todos que estão aqui. Foi muito gratificante e só faz crer que a gente está no caminho certo, fortalecendo a política, fortalecendo o legislativo e o respeito à representação popular, que, com todo o respeito aos outros poderes, mas nós fomos eleitos pelo povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, caros colegas, eu também não poderia deixar de vir aqui agradecer a Deus e agradecer a todos vocês por esse coleguismo e essa vida que nós temos em comum aqui. Muito salutar. Cheguei nessa casa em 2003 e concordo com o meu colega, o deputado Luiz Paulo, que esses anos últimos foram muito difíceis. A gente teve muita tristeza, muita dificuldade, mas sempre Deus nos amparou e nós conseguimos estar firmes e estar aqui trabalhando. Eu quero dizer que essa garotada que chegou nova, posso falar assim porque eu sou um dos mais antigos, é uma garotada especial e onde a gente convive com os moços, a gente revive, porque a gente aprende coisa que no nosso sentimento nem existia, porque a gente é acostumado com a nossa vida. Então, é muito salutar ver vocês, garotada e moçada, aqui batalhando com muita propriedade, com muita inteligência, muito senso de responsabilidade. O debate aqui entre direita e esquerda é um debate, às vezes, violento, mas salutar, que faz a gente analisar e concluir as nossas filosofias de vida e avaliar como devemos nos comportar. Eu acho que o meu nobre colega, que é o líder do governo, Márcio Pacheco, foi uma revelação. Eu não sabia que você era tanto inteligente assim, sinceramente, sinceramente. Você foi uma revelação, você está de parabéns, porque eu já vi outros líderes de governo, mas tão assim competente e sábio está para existir. Parabéns. E o nosso presidente, já em 2003, vamos dizer, entre aspas, já mostrava, 2003 não, quando ele foi o presidente interino, já mostrava as unhas dele. Olhei para ele e falei, esse cabra vai dar certo. E não é que deu, gente? Então, meus parabéns, presidente, você é um cara muito atencioso, você respeita a diversidade, você atende a todos nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Espírito do Senhor, genuíno, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho e Espírito de temor do Senhor. Que o Espírito Santo nos dirija e esteja sobre todos nós nessa casa. Muito obrigado. Amém. Aí, deputado Márcio, por favor. Primeiro, senhor presidente, eu queria estender um abraço muito fraterno ao meu querido amigo Vando Família. Primeiro, receba meu abraço, minha solidariedade. você é um grande parceiro dessa casa, receba o nosso carinho. Precisa muito estar do teu lado e conta com a gente. Segundo essas palavras do deputado Samuel Malafaia, me enchem de alegria, de muito orgulho, senhor presidente. Agradeço, porque é um dos nossos decanos, é certamente um dos parlamentares mais sábios e mais respeitados do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Samuel, que Deus o abençoe. Muito obrigado pelas suas palavras, isso encanta o nosso trabalho e o nosso mandato. O deputado Rodrigo Amorim está dizendo que ontem faleceu um segurança da casa. Depois o... Sr. Presidente, eu apenas queria agradecer muito eu queria agradecer muito a oportunidade de ter exercido neste ano, como disse tanto os deputados que me antecederam, num ano tão difícil, tão duro de se enfrentar os problemas. Eu tenho certeza que todos os deputados que aqui estão enfrentaram problemas pessoais muito grandes. naturalmente, perdendo pessoas queridas, amigos, familiares, se viram envolvidos com perdas e com sentimentos de dor muito grande e mesmo assim não esmoreceram. Essa casa funcionou com brilhantismo, com muita competência. De um modo especial, eu quero agradecer a oportunidade, Sr. Presidente, que a Vossa Excelência nos dá a todos de exercer o nosso trabalho. A mim, como presidente da CCJ, como líder do governo, quero estender meu agradecimento a toda a equipe, do mandato, da liderança, da CCJ, que trabalharam com muita competência. Quero agradecer a todos os assessores de todos os deputados e dos membros da CCJ, que trabalharam incansavelmente e marcaram a história desta casa como uma comissão que trabalhou muito com quantidade e com qualidade. Agradeço ao governador Cláudio Castro pela oportunidade, Sr. Presidente, de me qualificar aqui nesta casa como líder de governo. Mas isso não seria possível se a Vossa Excelência não referendasse. Assim é feito. E eu quero agradecer também a oportunidade aos deputados, porque estar aqui na posição de líder de governo requer, sobretudo, muita paciência dos nossos colegas, sobretudo, muita fraternidade. E nada disso teria acontecido se a oposição, a situação, todos não fossem evados de um coração muito fraterno. E esse é o nosso desejo. E qualquer outra ação que não tenha sido assim, eu também me dirijo a todos pedindo perdão e agradecendo muito a oportunidade de ter sido um pouco melhor neste ano. Que Deus abençoe, presidente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor neste mandato. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esse foi um ano muito difícil para o Estado do Rio de Janeiro, um ano que nos desafiou com uma pandemia já crescente com o último ano. E essa casa teve muita responsabilidade em ações diretas para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. Fomos muitos responsáveis, senhor presidente. E graças à vossa excelência, a gente conseguiu conduzir trabalhos aqui importantes, em especial no combate à miséria e à pobreza, nas ações de solidariedade, constando, inclusive, com o esforço do Supera Rio. Então, aqui, reconhecer o papel de vossa excelência nessa condução. Agradecer, senhor presidente, a todos aqueles e aquelas que nos aturam aqui dentro do plenário, todos os trabalhadores, as trabalhadoras da Alerje, da TV Alerje, cada um, as seguranças, cada um que se esforçam também para fazer essa casa funcionar. E eu não poderia, por óbvio, deixar de agradecer a minha equipe, a equipe da mandata de uma mulher preta, que veio, num primeiro momento, como líder da bancada de oposição, a maior bancada de oposição da Assembleia Legislativa. Eu sei que a violência política transcorre no nosso cotidiano aqui dentro desse plenário. E também quero aqui testemunhar, senhor presidente, que eu, enquanto de oposição, tive enfrentamentos importantes com o líder do governo, Márcio Pacheco, mas que a gente, esse ano, consolidou um trabalho muito importante de reconhecimento, não só do nosso papel de oposição, mas também de uma oposição responsável. Então, quero deixar aqui o reconhecimento ao esforço feito pelo deputado Márcio Pacheco na condução com a oposição nesta casa. para além disso, senhor presidente, dizer que essa casa também, com 12 deputadas, a gente tem aí pouco mais de 10% da representatividade, enfim, ainda não temos a democracia completa, porque a gente sabe que nós, mulheres, representamos pelo menos 52% da população brasileira. então, no entanto, a gente precisa que essa casa tenha pelo menos metade do número de mulheres que tem de número de homens que são 70 deputados e deputadas. É um esforço muito grande, o papel da mulher em todas as casas legislativas não é uma questão somente da Assembleia Legislativa, muitas vezes é deslegitimado, é tentativa de describilizar, é tentativa, inclusive, senhor presidente, de silenciar falas que denunciam, falas que se esforçam a ter um papel dissonante daqueles que muitas vezes não aceitam ter mulheres, mulheres pretas vindas de favela e periferia dentro desse espaço. E aqui, senhor presidente, homenageando uma mulher negra que nos deixou um intelectual essa semana, nós temos todo um trabalho de pensar a cabeça erguida e os punhos cerrados, cabeça erguida com voz erguida e voz firme, sim, contra todas as opressões que impedem que mulheres, pretos e pretas, população LGBTQIA+, cheguem nessa casa. Então, celebro, senhor presidente, aqui a nossa homenagem a Bel Rux, que diz que erguer a voz, erguer a cabeça, é um ato de existência, resistência das mulheres pretas. Seguimos juntos, obrigada, parabéns a todos, Feliz Natal e um ano novo melhor do que foi esse ano. Deputado Jaumir. Presidente, estou rindo aqui porque eles estão... na verdade, presidente, durante a fala de alguns colegas me veio um filme na minha trajetória, não só na minha trajetória política, mas em especial minha trajetória nesses seis meses como deputado. Fui muito bem acolhido aqui por vossa excelência, por todos os deputados e uma coisa que eu aprendi sempre com os meus pais é sempre a gente quando chega num local que nós não conhecemos a gente observar, ser humilde, ter a capacidade de ouvir quem tem mais experiência do que você, apesar de ter dois mandatos como vereador na minha cidade. o processo legislativo é que ele funciona de forma diferente e eu tenho aprendido muito com vossa excelência, com os demais deputados que têm me acolhido nessa casa e uma coisa que marcou muito nesse processo de vinda para a LERJ foi justamente, como eu falei, o senhor sabe da relação que eu tinha com o meu pai, eu sempre que eu subo, sempre que eu venho falar, eu falo do meu pai porque sempre foi minha referência que eu lembro que o dia que eu dei a notícia do meu pai que eu assumiria como deputado foi no dia do aniversário dele, dia 19 de maio, eu assumi em junho mas em maio eu já sabia que teria a possibilidade de eu assumir o mandato e a reação que o meu pai teve foi chorar, meu pai chorava, 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 chorava porque o sonho do meu pai dentro da minha trajetória política era que eu virasse deputado estadual ainda que na forma de suplente e ele presidente em 2015 quando eu disse que eu seria candidato o meu pai em relação a minha família foi a primeira pessoa e a única pessoa Wagner que realmente acreditou em mim de verdade em tudo que eu todas as minhas tomadas de decisões eu sempre pedia conselho ao meu pai então eu queria dizer que esse ano foi muito marcante para mim em vários sentidos em diversos aspectos e que eu tenho amadurecido constantemente não só como como homem como ser humano mas como parlamentar também então eu queria agradecer mais uma vez a todos pelo carinho pela forma que vocês me acolheram e da e a forma é igualitária que vocês me tratam aqui é isso que eu queria dizer muito obrigado por tudo que Deus abençoe a vida de vocês obrigado Jalmi deputado Wellington por favor boa noite presidente boa noite a todos agradecer a Deus em primeiro lugar por estar vivendo esse sonho aqui nessa casa gratidão pelo senhor presidente que todas as vezes que me atendeu sempre me orientando tudo novo pra mim me orientando e dando o caminho agradecer a todos meus pares também pela nossa amizade que foi feita aqui e também agradecer hoje venho a agradecer agradecer a toda minha equipe agradecer a todos os funcionários dessa casa que nos trata com muito respeito carinho agradecer aos meus pais que era um sonho como Jalmi falou de eu assumir o mandato e hoje graças a Deus eles vivam e eu tenho muita gratidão e agradecer meus pais agradecer a toda a minha equipe equipe aqui do gabinete e a equipe de rua que a gente não constrói nada sozinho é a realidade e desejar a todos um feliz natal um ano novo de muita saúde e paz que Deus possa estar abençoando nós e toda a nossa família e dizer aqui existe discussão mas o melhor que tem que ser ter o respeito que nós somos seres humanos um respeitando o outro então um feliz natal que Deus nos abençoe obrigado obrigado a todos deputado Marcelo Dino senhor presidente boa noite a todos eu quero primeiramente agradecer aquele que é digno de honra e de glória ao nosso Deus não tem mais falar gratidão gratidão a todas as pessoas aos funcionários aqui dessa casa aos deputados parceiros e amigos ao meu presidente meu líder grande irmão que me acolheu eu quero dizer aqui eu tenho uma mágoa comigo senhor presidente que eu só votei no senhor uma vez que tristeza eu gostaria de voltar no tempo e voltar o meu voto de abstenção porque eu votei na segunda vez com maior tranquilidade pelo seu trabalho pela forma como o senhor conduziu essa casa conforme o senhor trata todos os deputados aqui com carinho com amor o respeito que o senhor trouxe a esse parlamento então gratidão ao senhor sendo nosso maestro ao amigo irmão vandro vandro nós não entendemos as vezes o plano de Deus não entendemos eu lembro algumas passagens da minha vida em que eu passei por dificuldades as lágrimas vieram desceram no rosto mais uma coisa eu vou falar para o meu irmão não murmurem amigo agradeço porque Deus sabe de todas as coisas e tenho certeza que Deus tem o melhor guardado para você a minha equipe a gratidão a toda a minha equipe aquela equipe começou comigo lá atrás quando ninguém acreditava presidente a minha família aos meus filhos minha mãe meus pais e a população que pude aqui guerrear dia a dia lutando para trazer dias melhores para as pessoas então minha gratidão a todos vocês todos meus parceiros as deputadas aqui que fazem a diferença aos amigos isso aqui meu irmão para um cara que veio da base que foi camelô chegar aqui presidente é muita vitória graças a Deus obrigado seu presidente Tadalana presidente eu vou ser bem breve mesmo porque eu já fiz meus agradecimentos aos colegas aos servidores desta casa mas eu não poderia deixar de finalizar o meu agradecimento primeiro que durante toda a minha vida profissional eu fui militar do exército então eu cheguei aqui nesse parlamento eu até brinco muito mais sargentona do exército do que uma parlamentar e no decorrer desses anos eu pude aprender muito aprendi muito com vocês mas eu queria fazer um agradecimento especial ao meu gabinete hoje antes do plenário nós fizemos um culto no meu gabinete por que um culto? porque antes de eu finalizar aqui eu tinha que fazer um agradecimento primeiramente ao meu Deus pelo reconhecimento e eu sei que o meu mandato não é meu o meu mandato foi Deus que me deu e por isso eu falo constantemente aqui o meu respeito o meu comprometimento nas minhas escolhas porque quando nós falamos dos eleitores isso é muito importante gente foram eles que nos deram autoridade para estar aqui representando a eles e Deus que nos deu essa capacidade e autoridade para estar aqui então quando eu quero agradecer o meu gabinete porque chamamos família Alana Passos e é assim que nós somos tratados eu trato meus assessores como família porque levar o nome Alana Passos não tem que ser por obrigação ou pelo salário mas sim porque acredita na deputada Alana Passos e agradecer também a minha família eu não venho aqui para o plenário falar de Deus pátria e família eu falo de coisas que realmente eu vivo eu vivo eu vivo o meu Deus eu vivo a minha pátria por isso eu sou militar e eu vivo a minha família e eu não estaria aqui em hipótese nenhuma do outro dia eu fiz um agradecimento aqui a minha mãe em plenário e eu sei que ela está me assistindo em casa com meu esposo com as minhas filhas e mais uma vez eu quero agradecer ao meu marido por tudo que faz comigo por estar presente por me blindar por me orientar por ser meu mentor por me conduzir abaixo de Deus a minha mãe porque está comigo cuidando das minhas filhas eu não estaria aqui trabalhando exercendo as minhas funções contribuindo da melhor maneira possível se eu não tivesse ela guardando a minha casa cuidando das minhas filhas então quando eu falar pátria Deus e família é porque são itens que verdadeiramente eu vivo e eu tenho respeito e agradecer agradecer de coração a todos vocês eu sei que eu tenho muito a aprender eu tenho muito a evoluir mas uma coisa eu falo para os meus colegas aqui todas as vezes que eu votei que eu decidi qualquer coisa não tem preço melhor do que você chegar à noite e poder dormir em paz eu durmo em paz com a minha consciência isso não quer dizer que eu vou acertar o tempo todo mas é com comprometimento e responsabilidade vamos primeiro porque Deus me colocou aqui e segundo que eu fui colocada para ser representar a população então o meu muito obrigado a todos vocês e para finalizar a todos os servidores desta casa vocês são importantíssimos nas nossas vidas obrigado porque muitas vezes chegamos tristes e vocês nos dão um beijo um abraço isso independe se é assessor de A de B ou C vocês contribuem muito para que isso aqui aconteça obrigada a todos tá da Rosane Félix por favor senhor presidente eu gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar todos os deputados deputadas a todos que nos assistem pela TV Alerj em especial meu marido que está me assistindo nesse momento que mandou um zap que disse que eu estou muito bela nesse telão a minha homenagem a você meu amor obrigada pela paciência que você tem comigo porque não é mole não gente é muito trabalho a gente sabe como nós deputados é me tem que dar moral o trabalho que a gente leva aqui com responsabilidade com amor e a gente às vezes acaba ficando muito tempo fora de casa então eu agradeço a você pelo apoio de sempre meu amor quero agradecer o carinho aliás agradeço a Deus eu falei dele porque ele tem que trabalhar eu falei rapidinho mas especial a Deus que é a minha vida que é o ar que eu respiro que é tudo para mim que me trouxe até aqui e eu quero agradecê-lo agradeço também a parceria de todos os amigos porque aqui eu me sinto em casa é muito engraçado quando eu chego em vários lugares as pessoas perguntam Rosane como que é trabalhar na Alerja como que é trabalhar lá eu digo olha para mim é o melhor ambiente é uma delícia porque nós somos amigos a gente conversa aqui eu sou respeitada como mulher como evangélica como parceira então aqui eu me sinto literalmente em casa agradeço a cada funcionário o sorriso a cada parlamentar agradeço toda a minha equipe também de gabinetes pela paciência pela paciência que vocês têm comigo eu sou extremamente acelerada não é fácil trabalhar comigo eu reconheço mas eu sei que a gente trabalha com muito amor e agradeço também senhor presidente ao senhor né sempre muito simpático a sua simplicidade o seu carisma o seu carinho com todos é algo fantástico o senhor acaba acolhendo a todos tratando todos da mesma forma eu sempre falo isso eu digo que eu sou eu tenho um metro e meio eu acho sei lá meu Deus telefone até do corpo e às vezes eu sou um pouco brava sabe às vezes eu fico irritada mas eu digo assim para as pessoas na política olha tem um homem que na política eu não consigo ficar brava com ele deputado André Siciliano meu presidente né é o único que me deixa tranquila então senhor presidente falo de verdade aqui obrigada pelo seu carinho o tratamento que o senhor dá igualitário a todos quero também agradecer a toda a diretoria parabéns a diretoria o Victor que está ali né estar nesse novo plenário é maravilhoso e o meu sonho era aparecer no telão então gente não preciso mais é o maracanã eu venho aqui alerje e apareço no telão muito obrigada Deus abençoe vocês e vamos trabalhar muito para o ano que vem obrigado Rosane muito obrigado vamos encerrar deputado Noel não Noel então vamos aqui primeiras damas primeiras damas com certeza coitado não depois encerra o Noel vai encerrar é bem rapidinho presidente que eu estou sendo constrangido e coagido aqui pela deputada Rejane Bruno Dauaire eu falei que ninguém vai me calar as brincadeiras à parte agradecer ao senhor a toda a equipe da alerje a todos os colegas mesmo com todas as divergências aqui a grandeza do trabalho que a gente desempenhou durante esse ano tão duro e tão difícil agradecer a nossa equipe a liderança da nossa bancada a nossa bancada muito aguerrida muito comprometida agradecer o carinho dos deputados mais experientes dessa casa em todos os momentos em que a gente atuou nas comissões deputado Luz Paulo deputada Lucinha deputada Marta Rocha entre tantos outros deputados aqui que tem sido uma referência além de vossa excelência deputado André Ciliano na atuação política nessa casa então só dizer que para nós deputadas e para mim individualmente deputada de primeiro mandato passar por essa experiência que não é simples não é fácil não é simples ser parlamentar no estado do Rio de Janeiro são muitos os desafios todos os dias uma responsabilidade muito grande e a gente fechar esse ano com uma produção legislativa dessa monta fechar esse ano com essa alegria que a gente está vendo aqui todo mundo querendo ir para a festa apesar de todas as lutas que nós tivemos inclusive os embates tensos por vezes que nós tivemos ao longo desse ano mas sempre querendo deixar um legado importante e fazer o melhor pelo estado do Rio de Janeiro então agradecer imensamente agradecer a todos e todas que colaboraram para que a gente pudesse fazer esse excelente trabalho que a gente tenha um próximo grande ano agradecer porque somos sobreviventes agradecer agradecer a ciência agradecer ao sistema único de saúde por nós estarmos aqui e termos a responsabilidade histórica de fazer a diferença nesse estado e nesse país muito obrigada deputado noel e em seguida vamos encerrar presidente andré siciliano eu agradeço essa oportunidade e queria agradecer eu vim de lá bem de longe devagarinho e pequenininho e alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho e eu queria dizer que eu continuo pisando bem devagarinho com todo cuidado mas me surpreendeu com certeza o carinho sabe a fraternidade as gentilezas dos companheiros e companheiras deputados dos funcionários todos seguranças impressionante o clima que eu estou experimentando e quem está falando aqui presidente é um cara que visitou isso aqui quando tinha 10 anos de idade hoje eu tenho apenas 78 aninhos eu conheci essa assembleia sem nenhuma mulher deputada depois eu estive nessa assembleia algumas vezes com uma mulher a Sandra Cavalcanti se não me falo a memória está certo eu acho que hoje temos 12 deputadas mas ainda de certa forma eu fico meio envergonhado uma população brasileira que mais da metade da população é constituída por mulheres e aí os parlamentos e as assembleias tem menos sabe de um vigésimo sei lá isso é um absurdo a democracia inclusive a maior parte da população brasileira é constituída de pessoas não brancas vamos dizer assim e a gente olha para todos os parlamentos e todas as assembleias e o Supremo Tribunal Superior Tribunal de Justiça etc e tal e tem a maioria branco sem querer desmerecer o branco até porque eu também sou branco mas não tenho dúvida nenhuma de que a minha família é abolicionista meu tataravô quando chegou aqui no Brasil ele a primeira coisa que fez os irmãos compraram fazendas e libertavam todos os escravos depois contratavam com salário etc e tal e o primeiro jogador preto do Brasil a jogar futebol no Brasil foi no Bangu sob a presidência do meu avô Noel de Carvalho então eu sou parte dessa luta há muito tempo não é Lazzarone você conhece pois bem e aí a gente olha para o plenário não existe essa representatividade a sociedade tem que ser mais democraticamente representada de forma mais então eu torço muito por isso agora eu queria dizer para você que eu agradeço todo esse carinho de todo mundo mas eu queria fazer uma observação especial sem querer desmerecer os companheiros nem a mim próprio mas realmente eu também estive nessa assembleia há 50 anos atrás e conheci todos os presidentes da assembleia sem querer também desmerecer nenhum deles está certo mas eu queria dizer para vocês dar o meu testemunho de alguém que prestou atenção que ouviu que viu observou nos mínimos detalhes que o André Siciliano é um presidente absolutamente excepcional eu nunca vi nenhum presidente em primeiro lugar com esse espírito democrático que ele tem certo é impressionante vocês assistiram esse ano que eu estou aqui com vocês vocês assistiram embates complicadíssimos com pressão inclusive de torcedores etc e tal e vocês observaram como é que o André administra essas encrencas esses embates de forma extremamente competente extremamente respeitosa carinhosa principalmente respeitosa ouvindo todo mundo dando oportunidade para que todos uma atitude democrática que é comum até mas a dele é excepcional então eu sou estou ficando cada dia mais impressionado viu André com o que você é como ser humano como político como gestor eu fico com a maior inveja de você palavra de honra eu gostaria de ter o mínimo da sua competência para decidir isso aquilo etc e tal não é isso o Wagner que você conhece também muitos presidentes o Lazzarone também e tal o André é uma coisa diferente eu não diria que os outros não são bons são bons mas o André é muito melhor e eu estou dando um testemunho de quem presta atenção nisso nos mínimos detalhes então eu queria agradecer em nome do povo do estado do Rio de Janeiro por nós termos tido o privilégio de ter um presidente tão especial nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo de pandemia de crises de recuperação econômica do estado etc e tal é uma coisa fundamental ter na presidência dessa assembleia um cara como você um cara não um presidente como você parabéns obrigado Noel obrigado a todos a todas e todos obrigado pelas pelas palavras nos últimos dias eu tenho sido chamado em vários outros órgãos e entes do estado para receber de alguma forma uma lembrança uma homenagem todos os lugares que estive todos os lugares eu disse que eu agradeço a lembrança mas que é o conjunto da assembleia os parlamentares as deputadas e deputadas a base do governo a oposição que fez com que nos últimos anos trouxesse não mais transparência não mais credibilidade mas trouxesse um novo momento do parlamento do estado do Rio de Janeiro e eu quero aqui em meu nome agradecer as palavras mas agradecer tudo que passamos nesse ano um ano difícil da nossa convivência aqui do carinho da atenção desculpe se em algum momento eu me excedi aqui na presidência mas sempre aqui sempre querendo acertar e querendo dar o melhor então eu digo sempre que é o conjunto hoje mesmo na Fijan colocava lá tinha alguns parlamentares que é a assembleia esse ano foi muito difícil porque nossa convivência com a Fijan teve um momento que eu acho até que eu me excedi eu já pedi desculpa algumas vezes e hoje retornei e pedi desculpa lá ao presidente Eduardo Eugênio mas sempre defendendo aquilo que a gente acredita e ele fez os elogios e eu disse a ele que é a assembleia é o conjunto dos parlamentares são os assessores são todos aqui que trabalham conosco no dia a dia então eu quero aqui agradecer em nome da minha família o carinho e a atenção de vocês desejar um feliz natal com muita paz tranquilidade e esperança agradecer a Deus por esse ano pedir a Deus que a gente possa ter no próximo ano um ano melhor com mais saúde com mais esperança que nos dê a oportunidade de trabalharmos ainda mais para o povo do estado do Rio de Janeiro para quem mais precisa então eu quero aqui dizer que que a ata reflete com exatidão o ocorrido na sessão extraordinária de encerramento sessão solene de encerramento para finalizar ficam convocados os senhores deputados e deputadas para abertura da quarta sessão legislativa da 12ª legislatura que se realizará vamos na data em fevereiro não pode esquecer que é meu aniversário em fevereiro no dia 1º de fevereiro de 2022 às 14 horas e 30 minutos na forma do artigo 107 caput combinado com o artigo 145 inciso 8 da constituição estadual e o artigo 2º do regimento interno antes de encerrar alguém falou aqui coração tranquilo eu lembrei do Walter Franco que ele tem um mantra que ele diz tudo é uma questão de manter a mente quieta a espinha ereta e o coração tranquilo boa noite a todas e todos e declaro encerrada essa sessão obrigado vamos chamar os deputados para estarem aqui a assessoria aqui embaixo por favor todos os assessores aqui estão presentes nesse instante deputados venham para cá por favor noel vem para cá noel está aqui noel e o o o o o o Aplausos Nós vamos ali no assador, quem quiser comparecer. Iria começar a sétimo, não sei se já começou, vamos lá. E por último, não menos importante, agradecer ao meu gabinete, ao gabinete da presidência, aos assessores que estão no dia a dia conosco aqui na luta, a todas as assessoras e assessores, aos nossos seguranças, a todas as pessoas que no dia a dia trabalham conosco aqui, desde quem recebe a gente ali na entrada até o nosso diretor-geral. Então, em meu nome, agradecer o carinho e a atenção de todas e todos.